Se liga, tem como eu ficar aqui depois do show para curtir um pouquinho? Tem, né? Não, eu vou depois, vocês podem ir na frente. Eu vou de avião depois. Boa noite para você que está nos acompanhando aqui nesse sexto dia de transmissão do meu São João aqui na TVE. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos fazer esse sexto dia aqui com a gente, quem está comigo pela primeira vez, inclusive, a Jonathan Gabriel. Seja bem-vindo também. Que honra, Cris. Que privilégio estar com você. Boa noite, Cris Cambuí. Boa noite para quem assiste ao vivo a nossa transmissão, ao vivo e com exclusividade. Não canso de dizer porque de fato é ao vivo e com exclusividade a maior transmissão dos festejos juninos já vista, viu, gente? Muito orgulho de fazer parte desse time com essa transmissão belíssima e de qualidade. Hoje, inclusive, vai ser uma noite de arrocha, de sofrência, de forró. Tem pagode já rolando, vocês viram aí, né? O Felipe Gama com o Papazone. O que mais vai rolar aqui, Cris? Hoje, olha, gente. Hoje, além de Papazone, vai ter daqui a pouquinho o Gianni Lima, vai ter Lincoln, vai ter... Ia ter, né? Na verdade, Safadão, mas Safadão saiu da nossa grade. Ele teve um probleminha de saúde e, infelizmente, não conseguiu concluir aí a agenda de festejos juninos. Mas vai ter Simone e Simária, vai ter Raíssa e Rodada, vai ter uma rocha de Tiago Aquino. Inclusive, Jonathan, o movimento ainda estava um pouco tímido porque a chuva acabou fazendo as pessoas ficarem presas ali no metrô, né? Se escondendo da chuva, mas está começando a chegar gente e a previsão do tempo é agora de céu. E a previsão, já choveu um pouquinho por aqui hoje, mas a previsão é de céu limpo. Então, se você estava com medinho de se molhar, perca esse medo porque não tem previsão de chuva aqui. É o seguinte, a gente, além das redes sociais, estamos ao vivo para o Brasil inteiro, o Brasil inteiraço mesmo, acompanhando gente graças, a gente graças, a parceria com as emissoras parceiras, né, Cris? Inclusive, Papazone já deu o recado no palco agora, perdão, falou que também lançou nas redes sociais dele a nossa transmissão ao vivo no YouTube, mas, como você disse, temos as nossas parceiras, tem gente assistindo a gente lá na TV URN, no Rio Grande do Norte, tem no Maranhão... TV URN, Maranhão, a TVT de São Paulo e muito mais gente ligada aqui na nossa transmissão ao vivo e com exclusividade, a TV Assembleia, a TV Alba, né, da Assembleia Legislativa da Bahia, a TV Assembleia do Piauí. Vocês aí que assistem a gente, digam pra gente o que é que vocês estão achando da transmissão. A de hoje está acabando de começar, né, Cris? Está começando agora. Mas você aí do Maranhão, você do Rio Grande do Norte, de Mossoró, de São Paulo, vocês que estão acompanhando a gente esses dias todos, né, que hoje já é o sexto dia, né, Cris? Já, já está chegando no finalzinho, gente. Sexto dia de transmissão, amanhã é o último dia, mas tem muita coisa pra rolar por aqui, nada de ficar triste, alegria, vamos dançar, vamos arrochar, vamos forrosear, né não, Cris? Vamos pagodear então um pouquinho? Vamos, pode ser, pra esquentar os motores, né, Cris? Vamos, vamos. O que está acontecendo, amor, não estou te reconhecendo, ei, de repente tu mudou, parece que esqueceu, eu só te quero bem, do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. Tá perdido o tempo, diz que no momento precisa pensar, mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que perdi, eu não sei quanto o coração vai aguentar, isso é demais. Obrigado, meu amor, obrigado, obrigado, obrigado. Gostei do cabelo, cabelo tá? A minha nebona vai copiar aqui, viu? Gostei do cabelo, 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 cabelo. Gostei do cabelo, 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 cab Esse é o Papazone no maior São João da Bahia, bebê! Que hit! Esse bloco é pegado, esse bloco é pegado, meu! E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me de fama Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te pegam Os áudios que te pegam Ai, ai, ai Papazone, bebê! O São João da Bahia! Seu bastão, seu tapão, seu bandido Ai, amor, vai dar comigo Seu bastão, seu tapão, seu bandido Pois, volta aí o teu gemido Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo Do que eu faço contigo O teu gemido Do que eu faço contigo Ai, que delícia, balacinho Gui, gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui E dá a fala do mal de mim Gui, não No grupo com as amigas Mas tem um salvo aqui Luzas de skate e oréga Luzas de skate e oréga Mais uma, mais uma, mais uma Essa é pedrada, meu E aí? E aí? Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e eu não vou voltar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cara Que a minha vida é putaria e eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa aí Ela fala que eu não tava Eu tava no São João da Bahia, eu pegou Corra nenhuma do Tava na Rê Cheguei cansada do serviço Tem torcedor do Bahia que tá de longe Eu tava no São João da Bahia, eu pegou Corra nenhuma do Tava na Rê Corra nenhuma do Tava na Rê Corra nenhuma do Tava na Rê Cheguei cansada do Tava na Rê É um papazone gostosinho no balanço São João da Bahia, eu pegou Mais uma, mais uma, mais uma Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é ousadia e eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cara Que a minha vida é ousadia e eu não vou mudar Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Corra nenhuma do Tava na Rê 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 Ela é da bagaceira E além de bonita É de nós e solteira Ela é da bagaceira São João da Bahia, amigo Se liga aí, ó E não importa O que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só um ar E o tempo é caro Se liga, né? Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Quem sabe canta Explode tudo Ela é da bagaceira E além de bonita E ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Esse bloco é uma bomba É gostosa e solteira E ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira É gostosa e solteira É gostosa e solteira É gostosa e solteira E a bagaceira É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita E além de bonita É gostosa e solteira Ela é gostosa e solteira É gostosa e solteira É gostosa e solteira Quem tá solteira Me arrumar assim igual a você Eu tô zero Na fita Me empresta esse bucket Que eu vou levar pra porto seguro Não, eu vou levar pra porto Eu vou levar pra... Ó, é o seguinte Depois do show daqui é quem? Depois do nosso aqui é quem? É Lincoln, né? Não? Fala pra mim quem é depois, tá? Ó, a galera que tá aí coladinho na passarela Se quiser chegar pra cá Pra ficar um negocinho mais gostosinho Apertadinho, chega pra cá, viu? Quem tá com frio aqui nessa noite? Tem gente tomando licor? Tem alguém tomando licorzinho aí? O licor? O licor é bom, viu? Tomei licor pra caramba lá em Cruz das Almas, viu Thiago? Fiquei doido Ai, que negócio bom! Se liga aí, ó Hit do Papazone Papazone Que eu trouxe pro Papazone mais de 11 milhões de views no YouTube É o hit, você subia É o hit do Papazone Tiagão gosta, né Tiagão? Explodindo nas academias Eu fico muito feliz de poder fazer isso aqui hoje No maior São João da Bahia Aqui em Salvador junto com vocês também No parque de exposições Nem nos maiores sonhos eu pensava em estar aqui numa parada dessa hoje Cara que saiu lá de feira Comecei numa banda de pagode pequenininha Rodei, 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 rodei Sou novo ainda, viu Thiago? Sou novo ainda, não sou velho não, pô, calma E hoje tá aqui No maior São João da Bahia em Salvador No parque de exposições Trazendo a nossa música Trazendo o Papazone pra vocês O nosso pagode baiano, o pagode de Salvador Muita gente ainda não tá ligado no Papazone Mas se liga, ó Posso fazer esse hit aqui? Pode, né? Hashtag meu São João é na TV É, papai Diferente E ela é mais ou menos assim, ó Isso, papai Quem sabe cansa, vem E o que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não é mais como era antes E a gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando Quem acredita no Senhor Jesus Cristo Bota a mãozinha pra cima sim Bota a mãozinha, bota a mãozinha pra cima Quem tá solteiro nessa noite Quem tá casado, namorando Bota a mão pra cima Quem tá no maior São João da Bahia Bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Bota a mão pra cima Quem vai chegar em casa de manhã Quem vai chegar em casa de manhã Quem vai chegar em casa de manhã Bota a mão, bota a mão Eu disse um, dois E você subia, descia, subia, descia Vai pra azul de bebê O que eu vi está acontecendo com você? Está tão diferente, seu beijo não é mais A gente briga quase toda hora Cê diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo paz Papazone pra ela Fazia de um jeito A torcida do país do Vitória Vindo clima, bebê Você subia Desce, sobe, desce É bola, sobe, vai Desce, sobe, bebê Agora sobe, bebê, vai, vai Agora Desce, sobe, bebê É bola, é bola Mas você No chão, no chão, joga no chão Joga no chão Quem ainda não viu, quem não conhece, você subia, né? Dá pra ensinar um movimentozinho aqui gostoso, não dá? Vambora assim, ó Você subia, descia Subia, descia É bola, é bola Vai Sobe, desce Sobe, desce É fácil, pô É fácil, pô A mulher é o homem que não fizer o movimento Você subia, vai passar um ano sem beijar na boca a partir de hoje A partir de hoje A partir de hoje Você vai beijar na boca no próximo São João, viu? Vai, mais uma vez, mais uma vez Você subia, descia, subia Isso, Salvador Rebola, rebola, mais uma vez Sobe Você subia, descia Subia, descia Joga essa zonra pra cima Vai, vai, vai Você subia, descia Subia, descia Rebola, Salvador, que tá gostoso Andar que a bola Sobe, negra Vai, vai Agora Sobe, bebê Mas você Andar que a bola é dia, bebê Mas você subia, descia Subia, descia Você subia, descia Subia, subia Subia, descia Na rebola, dia Você subia Quem gostou faz barulho Ai, que negócio bom Mais um hit do Papazone Não me dera surpresinha, bebê Papazone Gostosinho, papai Mais um hit Papazone de amplificador No maior São João da Bahia Saiu de casa toda confortada Chegou no baile, tomou bala e ficou restada Mandou olhar no bolso que tinha uma surpresinha Era um bilhete na sua cama escrito na calcinha E a gente se mandou E quando eu vi Ela descendo e subindo Na onda do lança Sentando gostoso Pensando em uma trança Da onda do lança Sentando gostoso Pensando em uma trança Ela descendo e subindo, na onda do lança, cercando o gostoso, pensando em uma transa. Ela descendo e subindo, na onda do lança, cercando o gostoso, pensando em uma transa. Surpreso e é o nome dela, mais um hit do Papazone, bebê! Papazone atualizado! Diferente, São João da Bahia, vem! Saiu de casa toda comportada, chegou no baile, tomou o baile, ficou excitado. Mandou olhar no bolso, que tinha uma surpresinha, era um bilhete pra sua cama e escritora. E a gente se mandou, e quando eu vi, já tava em cima de mim. E na onda do lança, rebola, bebê, rebola, bebê, vai, bom! Ela descendo e subindo, na onda do lança, sentando o gostoso, pensando em uma transa. Papazone no São João da Bahia, governo do Estado! Papazone atualizado! Surpreso e é o nome dela! Será que eu já posso chamar? Ave Maria, é sempre um prazer ter pessoas ao nosso lado, né? Pessoas de Salvador, pessoas da Bahia, pessoas que representam o nosso movimento, que é o movimento do Pagodão. Um negócio tão gostoso. Quem aqui gosta do Pagodão? Quem gosta do Pagodão? Bota a mãozinha assim pra cima. Quem gosta do Pagodão de Salvador? Mas é o Pagodão Raí de Salvador, pô! E representar o Pagodão, hoje aqui também, né? Junto com outros artistas, no maior São João da Bahia, no parque de exposições. É um prazer enorme, como eu falei. Eu acho que nem nos meus maiores sonhos eu pensava nisso aqui. A gente pensa em viajar, pensa em conhecer outros lugares, mas o lugar do lado da nossa casa, às vezes a gente acha muito difícil, né? Mas eu tô aqui hoje, graças a Deus, graças ao Papazone também, graças ao governo do Estado, Bahia Tussa, Diogo Medrado, Rui Costa, todo mundo que tá representando com a gente aqui hoje. E eu vou chamar uma pessoa pra fazer aqui um som com a gente, pra fazer uma bagunça gostosa também. Cadê a mulherada solteira? A mulher solteira, a mulher solteira. Bota assim a mãozinha pra cima. Eu acho que ela é a maior representante da mulher aqui de Salvador, quem sabe da Bahia também. E a mulher é braba, viu? Ela é braba. Posso chamar? Ela tá pronta já? Pode? Chega pra cá, a dama! Tem mulher solteira aí? Rapaz, o que é isso? Eita, mulher braba, não posso nem xingar aqui hoje, que eu já fico logo nervoso nessa parada. É uma honra pra mim estar aqui com você, viu? Ó, o pau quer ser, uma banda é sua, você tá em casa, viu? Tô em casa, então vou bagunçar aqui, viu? Minha favela tá presente? Então tira a voz do peito e canta, só pra gente sentir, ó. É lá ficar com quem quiser, pare de falar besteira. Minha li, minha li, minha li, minha li, minha li, minha li, minha li. O pessoal de Salvador cantando essa música foi uma pedrada, viu? Vambora? Vambora? Pode puxar, viu? Fica à vontade, negona. Eu conheci uma louca gostoso, adoro quando ele me pega e me puxa. Conheci uma louca com uma pegada diferenciada, adoro quando ele me pega e me puxa. Ai pai, pinhaça, a dama gosta quando você pega e maltrata. Ai pai, pinhaça, a dama gosta quando você pega e maltrata. Ai pai, pinhaça, a dama gosta quando você pega e maltrata. Dá Rui ou dá? Dá, dá. Dá Rui ou dá? É separado, rapaz? Eu conheci um maloca gostoso com uma pegada diferenciada Adoro quando ele me pega, me puxa, eu fico excitada Conheci um maloca com uma pegada diferenciada Adoro quando ele só me escanda, vem! É a dama, vagabundo! Eu tô toda arrepiada Ai pai, que raça! Morriu, 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 vai! Tá morriu, dá, 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 dá morriu, dá, dá É, tá! Tá morriu, dá, 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 dá morriu, dá Agora sim eu vou pro hit das mulheres solteiras Tem mulher que não depende de homem pra zorra nenhum aqui? Então tira a voz do peito e canta Ela fica com quem quiser Pare de falar besteira, eu quero ouvir Ela não é sua Ela é solteira Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira Eu já vi que minha família tá presente aqui, né? Meus primos Minha família Amo vocês, viu gente? Obrigada Felipe, deixa eu te falar Eu tenho uma música nova, né? Um dia desse eu peguei uma lancha, coloquei no mar, chamei um monte de amiga pra curtir Aí eu postei uma foto na rede social Aí os caras começaram a comentar assim Pô, cadê o coroa da lancha? Cadê o cabeça branca? Hoje, eles não sabem que nós mulheres somos empoderados o suficiente Pra trabalhar pra caralho e não depender de homem pra zorra nenhuma Daí, a dama fez o hit que diz assim, ó Viagem Final de semana é aonde? Tá tudo liberado? Chamei minhas amigas, minha entrada é VIP O lounge é nosso e o uísque é dobrado Aqui não tem cabeça branca? É nós que trabalha, é nós que se banca Aqui não tem cabeça branca? Estoura o xandom, que a mãe tá rom Foi na minha conta que hoje é meu O velho da lancha sou eu O coroa da lancha O velho da lancha sou eu O coroa da lancha O cara não, 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 o cara não Papazônia dança O velho da lancha sou eu O coroa da lancha Deixa na viola, na viola, na viola, na viola Marqueou! Eu quero ouvir as mulheres independentes cantarem comigo Tem mulher que não depende de homem pra zorra nenhuma Final de semana é aonde? Tá tudo liberado Chamei minhas amigas, minha entrada é VIP O auge é nosso e o uísque é dobrado Aqui não tem cabeça branca, é nós que trabalha Aqui não tem cabeça branca, é nós que trabalha Exploro o xandô, que a mãe tá um, foi na minha conta que hoje é meu O velho da lancha sou eu, o coroa O velho da lancha sou eu, o coroa O velho da lancha sou eu, o coroa O velho da lancha sou eu O velho da lancha sou eu Papazone e a dama, legal Negócio bom isso aqui, viu Kennedy Tá com você uma honra, amor Tá no meu Instagram, viu Papazone e a dama Esquece Negócio diferente Ai, papi raça Papazone gosta quando você pega em maldata A dama gosta quando você pega em maldata Ai, papi raça A dama gosta quando você pega em maldata Ai, papi, não morriu Dá morriu, vai, agora, vai Vai, dá morriu, dá Dá, dá Dá, esse hit é foda Quem curte a dama faz barulho, Salvador Galera, bate uma salva de palma pra essa banda Esse cara é incrível, é humilde pra caralho, gente Obrigada pelo carinho de vocês E nos encontramos no Salvador Fest, bebê Você em casa, você na família, viu É a dama, a vagabunda Papazone e a dama, negócio bom, viu Ela tira onda, ela é brava mesmo Vamos fazer o seguinte Negócio bom, viu Ó, eu acho que Quem já curtiu o carnaval de Salvador Quem tá com saudade do carnaval de Salvador aqui Vambora, bebê Ô, saudade do carnaval de Salvador É o pagode das antigas Tiago, a Gait gosta, viu Atenção, atenção, mulher solteira Homens solteiros Eu disse mão na cabeça Dá uma raladinha Mão na cabeça Vai ralando na latinha Bebê E dá uma agachadinha Vai no chão, vai no chão Vai, vai Rala, 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 rala Rala, 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 rala Na boca da latinha Olha a segurada da nadinha Rala, rala, rala Vai ralando e não para, bebê Vai ralando, Salvador Olha o swing Essa menina Muito sapeca Quando a latinha vai dar uma ralada Nela, bebê Muito sapeca Quando a latinha vai dar uma ralada Se tá gostosa pra descer Chegada pra beber Tá gostosa pra descer E até ver Beber Ao vivo De frente Vai no chão, vai no chão Vai, vai Rala, 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 rala Esse é o barrazone Do São João da Bahia Olha a segurada da latinha Bebê Rala, rala, rala Barra lando e não para Barra lando e não para Barra lando e não para Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Marcos Chagas na viola Esse é o pagode de Salvador No São João da Bahia No parque de exposições Com o papazone, bebê Ô menina da estação Corre e vem cá pro Engenho Ô menina da estação Corre e vem cá pro Engenho Atenção, Salvador Ô menina da estação Corre e vem cá pra Boa Vista Samba de volta Todo mundo vem quebrar Samba de volta É no balaio da de bom É na subida da ladeira Eita, todo mundo vem quebrar É no balaio da de bom Todo mundo balançando Viola, Marcos Chagas 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 É disso que eu tô falando É disso que Salvador gosta Legal O menina da estação Corre e vem cá pro Engenho O menina da estação Corre e vem cá pro Engenho O menino da estação, corre e vem cá pra Boa Vista Já sai do exercício, sai, sai, sai E samba de rodada, subida da ladeira Todo mundo vem quebrando E todo mundo vem quebrando E todo mundo vem quebrando É na subida, subindo, quebrando E rodada, subida da ladeira Samba de rodada, joga o balaí No peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a bandeira Tira o pé, tira o pé, tira o pé Papazone passando não é brincadeira, negra Papazone passando não é brincadeira Eu desço a bandeira, desço a bandeira Papazone do São João da Bahia, negra Eu desço a bandeira, desço a bandeira Quem vai aí, quem vai aí Oh quem vai aí, quem vai aí, quem vai aí Quem vai aí, quem vai aí Essa é o Papazone que leva você Quem vai aí, quem vai aí, quem vai aí No peito, no peito, no peito. 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 No peito, no peito, no peito, no peito. 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 No peito, no peito, no peito, no peito. No peito, no peito, no peito, no peito. No peito, 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 no peito. os artistas e pedir a Deus que continue assim e a retomada vai ser de coisas boas, de novidades, muito trabalho para esse povo que curte a gente. Agora diz para a gente o que você preparou para essa retomada. A gente sabe que você tem muitos sucessos, você percorre o Brasil, o Nordeste e todo. E essa semana que acompanha aí a programação Júnior da TV, desde o início da semana, ela já esteve no TV Revista com o Raoni e já meio que deu spoiler para a gente. Mas o que você preparou para essa noite? Eu sei que são clássicos, tem músicas conhecidas, tem canções suas. Tem canções, tem clássicos, tem o Forró das Antigas, que eu não posso deixar de ter no meu repertório, por ter cantado nessa banda, que é uma das maiores bandas de forró da batida eletrônica, que é a Alemão Comel. Então vai ser um misto, vai ter até o Seu Valença, vai ter muita coisa, vai ter muita coisa bacana. Espere e aguarde que o repertório está daquele jeito, lindo, maravilhoso, cheio de forró para vocês. Fazendo jus, inclusive, a esse look. Vou falar esse look. Esse look eu vi em homenagem às quadrilhas de todo o Nordeste. Eu acho que a noivinha representa bem esse figurino, nesse período junino. E aqui o chapéu de seu Luiz Gonzaga representando a noivinha cangaceira. Já sabe que o forró vai comer no couro. Então isso aqui é representatividade, é nosso, é nordestino. Então é a coisa mais linda de se ver, é a roupa, é a veste, é a comida. É a coisa mais linda, é a festa mais linda para mim de todos os tempos. Então é cor, é ritmo, é festa, é música, é swing, é Giane Lima ao vivo no Meu São João na TV. Vamos ver mais um pouquinho lá. Palco, pode ser? Afinal de contas, a música não pode parar. Felipe Gama, Papazone, Meu São João na TV. Papazone tem a senha que te deixa fraquinha, Papazone tem a senha que te deixa fraquinha. Cortando o giro. A cara do freio. Todo tatuado. Fumando. E aí? Ai, canalha, eu tô fraquinha. Ai, canalha, eu tô fraquinha. Toma, 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 sona. Toma, toma, toma. O canalha, canalha, canalha. Toma, 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 sona. Toma, 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 sona. Gente, é o seguinte, chegou o nosso horário. Eu queria agradecer a cada um de vocês com a gente aqui hoje. Quem gostou do Papazone faz barulho, o Salvador! Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, obrigado, obrigado de verdade. Eu não fazia ideia do quanto isso aqui tava surreal. O São João da Bahia no Parque de Exposições. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Governo do Estado, Bahia Tulsa, Diogo Medrado, Rui Costa. Muito obrigado, obrigado a toda a equipe. Foi surreal estar aqui com vocês hoje. Daqui agora a gente vai pra Porto Seguro. Quem ainda não conhece o Papazone, segue lá nas redes sociais. Papazone Oficial e Felipe Gama Real. Felipe Gama Real e Papazone Oficial no Instagram. Pra ficar com a gente, curtir com a gente o nosso trabalho, fechou? Obrigado também a TVE pela transmissão ao vivo. E o hit do Papazone, bebê? É assim ó. Será que eu posso fazer aqui hoje? Quem tá com o celular? Quem tá com o celular? Consegue acender a lanterna pra mim? Pra ver se a gente faz aqui em Salvador? Quem acredita no Senhor? Quem acredita em Deus? Quem acredita em Jesus Cristo? Acende a lanterna do seu celular aqui na frente, lá no fundo. Pra ficar bonito, por favor, Salvador. Por favor. Vamos gravar um vídeo, isso aqui vai ficar na minha memória. Vamos postar na internet, no Instagram também. A galera do meu lado esquerdo, do meu lado direito, aqui na frente, lá no fundão. Homens e mulheres, por favor, Salvador. Ainda dá tempo, acende a lanterna e balança pro lado e pro outro assim ó. Balança, deixa em cima, vem. E o que está acontecendo com você? Que lindo! Seu beijo não é mais como era antes. E a gente briga quase toda hora. Você diz que vai embora. Deixa em cima e não apaga, Salvador. Deixa aí, velho. Meu bem, eu tô sentindo falta da sua pegada. Na hora do amor, você me dominava. Quase eu de um jeito que eu ficava flutuando. Quem vai ficar rico nesse ano ainda, bota a mão pra cima, acende a lanterna do seu celular. Acende a lanterna do seu celular, quem vai ficar rico esse ano ainda. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, só quem tá no clima. Joga a mão, joga a mão. Eu disse um, dois, e você subia, descia, subia, descia. Balança pro lado e pro outro, só vai, vai. Já rebola, agora sobe, agora vai, vai. Agora sobe, descia, sobe, bebê. Rebola, rebola, vai. Mais você. Subia, 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 subia. Na rebola, dia, bebê. Mais você subia, descia, subia, descia. Obrigado, 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 Salvador, obrigado. Obrigado, São João da Bahia. Obrigado, Parque de Exposições. Na rebola, dia, bebê. Você subia, descia, subia. Quem gostou faz barulho. Valeu, gente. E com o Papazone. Valeu, Salvador. Papazone. É o Papazone no São João da Bahia, bebê. E com o Papazone. E com o Papazone. 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 Que beleza. Cadê os aplausos aí do Papazone? Boa noite, galera. São João da Bahia. Oferecimento aí, naturalmente, o apoio é do O Boticário. Patrocínio. Um programa que debate temas urgentes e atuais. Para frequentar a escola e para o ambiente ser seguro, todas as crianças devem sim ser vacinadas nas vacinas que foram aprovadas. Um encontro de personalidades brasileiras com jornalistas do Nordeste. Debate, diálogo, troca, reflexões. Eu comecei a pandemia dizendo que quando a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada. Giro Nordeste, terça às sete da noite. TVE é sua, é nossa, é da Bahia. Não fique de fora do maior festival de música da Bahia. Acesse www.festivaleducadora.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Acesse www.festivaleducador.com.br e fique por dentro de tudo. Acesse www.festivaleducador.com.br e fique por dentro de tudo. Vem ver você bater em minha porta. Testar, sempre assim que rir por último e melhor. Testar, a vida é isso e o mundo vem. Talvez, nenhuma delas você vá me encontrar. Eu vou fazer promessas para nunca mais amar. De volta aqui com o meu São João na TV. E aí a gente vai sair do você, policia, subia para o Forroso Indiane, né? Que ela já está se organizando ali no palco, inclusive. Ela passou aqui, bateu um papo massa com a gente. Você que acabou de ligar a TV, não fique triste não. Não fique triste porque ela passou aqui, antecipou um pouquinho do que ela vai apresentar no show dessa noite. A gente comentou sobre a carreira, um pouquinho do repertório. Vai rolar algum zagão? Vai, é o seu Valença. Vai ter uma celebração carnavalesca também, né? Vai ter limão com o meu. Ela já disse que vai ter Ivete também hoje lá. Imperdível, gente. Imperdível. E olha só, Giane é uma das atrações que vai passar aqui nesta noite no meu São João na TV. Porque você sabe que a gente sempre dá um jeitinho de dar uma escapulida lá no interior. Eu vim de Amargosa e vai ter onde, Cris Cambuí, hoje ainda? E Piau. E Piau a partir das 10 da noite. Olha só as atrações que vão pintar por lá. Tarcísio do Acordeon, Matheus e Cauã e Estaca Zero. Uma banda estouradíssima, né? De forró aqui de Salvador que conquistou muita gente, muitos anos de carreira. Figura, inclusive, cativa, né, Léo Macedo? Nos principais festejos juninos da Bahia. Então, você fique ligado na nossa programação que está só começando. A gente mostrou um pouquinho de Papazone? Sabe de quem, quando a gente fala de Estaca Zero, o que eu lembro? Lembra do Aeroclube? Sim, claro. Tinha Estaca Zero há muito tempo. Tinha Estaca Zero no Aeroclube, dia de quarta-feira, gente. Ih, você foi muito naqueles Cambuí. Eu tinha 16 aninhos. É, eu tinha 16 aninhos. Mas por falar nisso... Naquele tempo nem tinha Zap. Não tinha Zap. Ô, gente, era SMS 3 segundos, você lembra dos 3 segundos? Mas, ó, por falar em Zap, você citou do Zap? Você pode fazer parte do nosso Arraiá do Zap no 71996260307. Manda mensagem pra gente. Inclusive, a gente já recebeu mensagem aqui do pessoal. Já recebeu mensagem. Na transmissão. Você tem aí as mensagens? Temos aqui. Vamos lá. Um salve para o Jefferson Mundim, que tá super feliz, porque foi aprovado no concurso da UNEB pra professor. Parabéns, mano. Olha, compartilhou isso com a gente. Que honra. Feliz demais você ter compartilhado essa alegria sua, que é nossa, viu? Viva os professores, viva a educação. Me ajudou aqui. Tem também, vamos lá. A Aparecida Santos. A Aparecida Santos dando boa noite pra gente aqui na TVE, dizendo que tá tudo de bom. Roberto Quilo, ó, que tá lá de Jacobina. De Jacobina, terra boa, cidade linda. Jacobina, aquele salve. Obrigado por estarem sintonizados, conectados com a gente. Maria Cristina também tá aqui, dizendo que está ansiosa pra Matheus e Cauã, que é lá de Piauí. Inclusive, a gente começa a transmissão 10h30 e vai ter Matheus e Cauã, sim. Tenha calma, Maria, que daqui a pouquinho vai ter nossa transmissão pra golar. E tem o Rafael Santos, que não falou de onde é, mas não tem problema, viu, Rafa? Aqui, ó, TVE é tudo de bom. Eu concordo com ele. Poxa, que alegria, viu? A TVE é sua, é nossa, é da Bahia. Tem também a Silmara Nascimento de... Eita, vamos lá, tentar falar essa... Itaquaquecetuba, São Paulo. Rapaz, e ela diz assim... É um trava-limba, viu? Ela diz que... É, onde que ela diz o quê? Ah, é aqui de Itaquaquecetuba. Ela é de lá e tá assistindo a TVE lá em São Paulo, ó. Maravilha. E o Olímpio disse uma coisa que eu tenho que concordar com você, viu, Olímpio? Diga, o que foi que ele disse? Olímpio, você deu a letra nessa noite, Olímpio. Não tem como ficar parado com um show desse. Você estava se referindo ao show do Papazone, que teve a participação da dama. E a gente ficou observando aqui, porque a gente, claro, a gente fica aqui no estúdio, mas a gente sempre dá um jeito de dar uma escapulida ali na frente. E você estava dançando. E ver as pessoas... Vou contar. Nós estávamos dançando, Crisca Ui. Vou largar o doce. Ele estava aqui dançando. E é o seguinte... E na Bahia, a mistura, não tem pudor para misturar. A música baiana, ela e os artistas baianos não têm vergonha de misturar. Sim. E de receber os convidados. O Carnaval é um grande festival de música a céu aberto. A gente fala aqui do Parque de Exposições, que eu acho que vocês de casa devem concordar com a gente, que é um grande festival de música, porque tem artistas de vários gêneros se apresentando aqui desde a semana passada. E o bacana é que a dama chegou aqui e a gente pegou até a gente de surpresa. Você sabia que a dama participaria? Não, agora você sabe o que é interessante, Jonathan? Ele ter trazido ela, porque assim, o pagode, o pagode raiz mesmo, né? Esse pagode solteropolitano, digamos assim, ele é predominantemente masculino. Então ele trouxe essa mulher que, inclusive, fez parte de um documentário que foi exibido na TVE, que é o pagode por elas. A gente contou a história da dama. Então, assim, é muito legal ele ter trazido ela e mostrado também que mulher faz pagode também. Você viu que ela não é o velho da lancha. Não, ela não é. Ela é o próprio. Deu uma resposta bem interessante. As mulheres não precisam de ninguém. São independentes, criativas e tá tudo certo. Eu queria só dar um... É possível a gente dar um pulinho ali fora pra mostrar a quantidade de pessoas que já chegou por aqui? É possível? A gente consegue botar a câmera? Olha só, gente, a quantidade de pessoas e como lota rápido, né? Quando a gente chegou aqui, há uma hora e pouquinho atrás, tinham menos pessoas. Talvez metade do que a gente tá vendo aí agora. E... Ó, o microfone de Cris morreu. Tá aqui, tá de junto comigo. Vem aqui, Cris. Vamos usar o céu. Vamos dividir o microfone. E como aumenta rápido, né, Cris? Exatamente. E assim, é o que a gente tava falando em relação à chuva. Porque, de fato, a chuva acaba deixando as pessoas presas dentro do metrô. Inclusive você que quer vir curtir ainda hoje. Geane, ainda dá tempo. Se quiser vir curtir também, Lincoln, ainda dá tempo. Se quiser vir curtir Simone Simária, Raí, Saia Rodada e Tiago Aquino. Inclusive Tiago Aquino, a galera tá querendo vir curtir também Tiago Aquino. Dá uma arrochada. Vai ser a última atração da noite. Então, assim, você que quer vir, aproveita só até meia-noite, né, a entrada. Quero fazer um convite a essa moça pra arrochar comigo. Porque ela dançou todos os dias dessa transmissão. Todos os dias ela dançou pra... Inclusive tá nos nossos stories aqui da TVE. Você que não tá seguindo a TVE ainda no Instagram, siga agora que vocês vão ver. Cris Cambuí e eu fazendo um passinho aqui, meio que, né? Será que a gente não sou bem? Você de casa que vai dizer, viu? Conta pra gente depois, viu? Olha aí. Na hashtag, usando a hashtag, meu São João na TVE. E uma das grandes atrações... Pata, chegou aqui o mic da Cris. Vai. Vamos lá. E uma das grandes atrações que se apresentaram aqui nesses dias todos, né, até ontem, uma delas, sem dúvida, foi a Solange Almeida. Você assistiu, Cris? Gostou bastante? Eu assisti de casa, porque ontem eu estava de folga e eu gostei bastante. Inclusive eu queria rever. Bora? Pode, você manda. Vamos lá. Os melhores momentos de Solange Almeida no meu São João na TVE. Vamos lá. Estando com ela Que é tontos que louco Estando com outro Que é tontos que louco Mais é dezinho Que é tontos que louco Estando com o outro Que todos que é louco Estando com o outro e me chamando Que todos que é louco Estando com o outro Que todos que é louco Estando com o outro e me chamando Pensou que eu ia chorar E eu ia morrer E eu ia pedir Não vou tentar sofrer demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa Solta a voz comigo, minha Bahia Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar E eu ia morrer E eu ia pedir Não vou tentar sofrer demais E eu ia chorar E eu ia morrer É isso aí, Ziane Lima Começando aí agora Abriu os trabalhos, digamos assim, né? Deixa eu aproveitar aqui e falar que o pessoal lá na Moraria Tá acompanhando a gente, viu, Jonathan? Pela TVE Valeu, galera Continue sintonizado aí com a gente Vamos agora pra Jiane Lima Porque é meu São João na TVE Joga a mãozinha lá em cima! Essa é uma homenagem ao São João do Brasil Salve o nosso forró Viva o nosso nordeste Simbora, salva, não! Se tem baião Se tem baião Tem São João Tem asa pumba É um forró Se tem sanfona Tem sanfoneiro Hoje eu vou me acabar nesse amanhã Espero o ano inteiro Pra festa acontecer Me visto de vaqueira Só falta anoitecer O amanhã acontecer Eu vou ficar aqui até o dia amanhã Eu vou ficar aqui até o dia amanhecer Se tem baião Tem São João Tem asa pumba É um forró Se tem sanfona Tem sanfoneiro Hoje eu vou me acabar nesse amanhã Sanfoneiro anunciou Que o som já vai parar Que tem outro show E que vai agiantar Alguém que não Pode parar Bora, Salvador Bora dançar Se forró Vem comigo Bota o sanfoneiro Pra tocar Mas já Bota o sanfoneiro Pra tocar Mais uma Que o forró Não vai parar Bota o sanfoneiro Bota o sanfoneiro Pra tocar Bota o sanfoneiro Pra tocar Mais uma Que o forró Não vai parar Bora! Se tem baião Tem São João Tem asa pumba É um forró Se tem sanfoneiro Tem sanfoneiro Hoje eu vou me acabar nesse amanhã Espero o ano inteiro Pra festa acontecer Me deixo de vaqueira Só falta a noite a ser Se vai vai acontecer Acontecer Eu vou ficar aqui até o dia amanhecer Se tem baião Tem São João Tem asa pumba É um forró Se tem sanfoneiro Tem sanfoneiro Hoje eu vou Hoje eu vou Sanfoneiro Sanfoneiro anunciou Que o som já vai parar Que tem outro show E que vai adiantar Alguém que não Pode parar Bora dançar Forró São João São João Vai Bota o sanfoneiro pra tocar Paca o rosa Bota o sanfoneiro pra tocar Bota o sanfoneiro Vai! Vai! Tá gostoso! Bota o sanfoneiro Bota o sanfoneiro Bota o sanfoneiro pra tocar Mais um lá E o forró Quem tá feliz, solta o gritão Bate na palminha, só mudou Bora, bora, bora A gente bem podia se jantar de vez Compartilha do novo do nosso sertão Acorda ouvindo o chucalho da reis A gente bem podia se jantar de vez Tomar um leite mais puro Cantar da rei do muro O nosso que tal Banho de açude, almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chá Se a gente pode chá A gente bem podia se jantar de vez Compartilha do novo do nosso sertão Acorda ouvindo o chucalho da reis A gente bem podia se jantar de vez Tomar um leite mais puro Cantar barrendo o muro O nosso que tal De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chá Olha o seu bagulho Porra, vai comer no couro A gente bem podia se jantar de vez Compartilha do novo do nosso sertão Lasca Acorda ouvindo o chucalho da reis A gente bem podia se jantar de vez Bora! Dar de manhã no burrão Tomar um leite mais puro Cantar barrendo o muro Do nosso que tal Banho de açude, almoçar De noite um bom Bate na palma e o seu bagulho Dança se for razão Se a gente pode chá De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode chá Banho de açude, almoçar Bebê, registrando tudo, hein? Parabéns! Eita, que já pegou fogo, bebê! Quem tá feliz, solta um gritão! Bora! Chora, viola! Vou descer, tá molhado aqui? Tá molhado? Vem! Pode descer? Eu não quero escorregar, meu povo Tá molhado? Devagarzinho, devagarzinho Só no miudinho Quem tem um a violar Só chora se quiser Só o quê? Boa noite, gente! Quem tem um a violar Só chora se quiser Só o quê? São seis cordas E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca no meu lado E os meus olhos E os meus olhos Canta comigo, senhor meu Ô, Marina, parceira Com o cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou E agora E agora Quero ser Ô, Marina, parceira Com o cabelo Gordão de frente Seu laço de fita Como é que vocês estão? Eu quero o chão Chama, chama É, porra, seu mundo Eu peço Chama Vem o chão, hein? Baixinha pra mim Nosca tudo, vai Ele, Zé Quem tem um a violar Só chora o quê? Chama o quê? Pra agarrar com a mulher Quem tem um a violar Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra agarrar com a mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois escalar A boca do violão E os meus olhos E os meus olhos Vem seu amor Morena, parceira Cabelo cacheado Seu laço de pinta Já laçou o meu ameado E agora? E agora? Bora, volta pra descer Ô, Marina, parceira Volta pra mulher Volta pra adorar É, porrazinho É, porrazinho É, porrazinho É, é, é É, é Bora, bora Forró se faz desse jeito Vai Quem tá feliz junto grito Cheguei pra fazer muito forró pra vocês Sim, vai lá, chão, botão Fui o forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró, botão Ninguém botou no forró, botão Ninguém botou, forró, botão Ninguém botou no forró, botão Ninguém botou, botão Chama-a Seu malakias e Maria Benta Pra mim me mata com a sopebra da pimenta Só que eu xingar era um tocador Mas eu tocava, ninguém botou Ninguém botou no forró, botão Ninguém botou, botão Ninguém botou no forró Ai, eu não aguento, eu me pulo toda E Carolina chegou também Mas só queria dançar o chame Só que eu xingar era um tocador Mas só tocava, ninguém botou Ninguém botou, botão Ninguém botou Ninguém botou Lá,わ, vasca Lá, lasca, lasca Tinha pra mais, de 500 convidados Só gente Só gente Só que eu xingar Fique calado Porra o rato Menino que emino Ninguém botou eu da roba Ninguém botou Chama Vai Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, eu não vou só Vem pra cá no caicó Baixe na palminha, só no dor Tá lindo Vai Loca tudo, vai Loca, minha mãe Quem tá feliz, só do gritão Que eu tô demais e tá aqui com vocês Bola e na forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem E nesse bolo e bolo, seu corpinho fica mole Nesse bolo e bolo e nesse vai bem O coração da gente chega lá, beijar E a gente só deseja Com você, meu bem Cheieiei, cheieiei, cheieiei Com você, meu bem, cheieiei Cheieiei Quem conhece dela e gente que inventou pó Fez a morena levanta a porta Ela é uma artista, ela vai no bem E a morena forrozeira Bora Chora Vou cheieiei, cheieiei Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei Vai Chama, Maria Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei Chama Vai Ei, forrozeira do cangote suado Tô ficando arriado com você, meu bem E nesse bolo e bolo, seu corpinho fica mole Nesse bolo e bolo e nesse vai bem O coração da gente E a gente só deseja Com você, meu bem Cheieiei, cheiei Volta pra adorar, vai Com você Cheieiei Cheieiei E foi esse carinhente que inventou o barroco Fez a morena levanta a porta Ela é uma artista, ela vai no bem E a morena forrozeira de quem? Vamos só pra cantar comigo aí, vai Cheieiei, cheiei Cheiei, cheiei, cheiei Cheieie, cheiei Vou fazer tudo pra ganhar no cheiei Vai Cheieiei, cheiei, cheiei Cheieiei, cheiei, cheiei Cheieiei, cheiei Cheieiei, cheiei Cheiei, 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 cheiei O que eu vejo de belo no sertão É o gato correndo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró é a saça de seu jão Seu camão e o seu pé do seu José E o meu vício você já sabe qual é Bora, vai, dança aí, vai E toca essa cor marcando prazer, tá, bebê? Bora, pedroca! Sou vaqueiro e vivo apaixonado Forró vaquejada e mulher Forró vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por quê? Forró vaquejada e mulher Pode julgar que o bicho pegou o parceiro do todo Tá todo assumadinho, amor Boa noite, Salvador! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala e canta pra vocês Muito forró do bom É Jeane Lima Muito feliz em estar aqui com vocês Depois de dois anos E assim é a maior festa do nosso Nordeste Do nosso Brasil, que é o São João Muito feliz com essa retomada Que continua assim Quero agradecer as pessoas que colaboraram Pra que eu estivesse aqui essa noite Fazendo um forró retado de bom pra vocês Quero agradecer ao São João da Bahia São João da Bahia, valeu Valeu esperar, com certeza Realização, governo do Estado Bahia, meu orgulho Quero mandar um abraço A esse cara retado porreta Ao governador Rui Costa E a Bahia Tussa E olha só Quem quiser conhecer mais o meu trabalho Quem ainda não me conhece Eu vou dar as minhas redes sociais, tá bom? Se você tirar uma foto comigo aí Eu vou te marcar lá no meu Instagram Preste atenção Arroba Jeane Lima Oficial Com J2N Vai, vai Adiciona aí Arroba Jeane Lima Oficial Com J2N Tem meu canal no YouTube Você encontra um acervo muito bacana De clipe, de forró É o JeaneLimaOficial.com.br E todo o meu trabalho musical Disponível Em todas as plataformas digitais Olha só Esse bloco que eu vou cantar agora É um bloco de uma banda Que eu tive a honra de cantar E que me projetou como essa grande cantora de forró Porque é uma grande escola É uma das maiores bandas de forró do Brasil Ela se chama Limão Comel E agora Eu vou recordar esse momento Que marcou a minha vida E a minha história E tenho certeza Que vocês vão amar Vem comigo, Salvador Lapeia, minha banda Essa marcou E marca até hoje Bora Vai me tocar É pra dançar Forró, meu povo Quero você por inteiro Canta pra mim, vai Só pra mim Vem amor Vem ligeiro Me seduzir Beijo, meu amor Não dá pra divide com ninguém É só meu Seu amor Vai ser marcação Cerrada Vai ficar lindo Se vocês cantarem comigo Solta a voz Quero você de janeiro Tá janeiro Beba o quê? Quero você Meu homem Mas ser sua mulher Quero suas pernas E minhas pernas Quero sua boca E minha boca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou me cansar Dessa paixão Você é meu primeiro E derradeiro amor Eu ando com seus pés Me lê as mãos Por isso onde? Canta comigo, Salvador Solta a voz do coração Vai! Quero você de janeiro Eu quero ouvir Largo doce Vai! Vai! Coisa linda Quero você Meu homem Mas ser sua mulher Quero suas pernas Em minhas pernas Quero sua boca Em minha boca Ser teu violão Tô dedilhando Pra ficar bonito Joga o bracinho Bate na palma Vai! Vai! Louca Louca Tá bonito, tá beleza Louca 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 Vem mais! Bora, dança esse forrozão Beijo, meu amor! Ei, que delícia! Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir O segredo guardado Só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo Pra gente mimar Uma criança Pra gente adorar Tudo no suco E você canta pra mim Vai! E você não gosta Beijo, meus amores Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Vai ficar de ganhar Canta aí, seu vendedor Meu banhão Diz aí Arranca essa dor De ganhar Meu banhão Coração Arranca, arranca aí Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei chururu Cama, não fiz batida de cajum Dancei rumbi até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Saúl ou meu paraíba Coisa fofa Você quase passou mal E eu fiz o quê? Vem! E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida Vou deixar com vocês Porque Salvador, broca, bebê, mora, Bahia Minha, porra! Meu banhão Diz aí Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu banhão Coração Arranca essa dor Lascam minha ponta E seja a menina pra vocês Com muito amor Obrigado, TV Vocês são demais Eita, zorra! Que gostou de um gritinho? Essa aqui marcou E quando toca até hoje, hein? Não tem como esquecer Essa é pra dançar com a lojinha Aproveita agora, hein? Pega o crush agora Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra onde? Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Em nosso uninho Testemunhas para que Nossos corpos Que larga o doce Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Descendo a mulher Bota esse sorriso no rosto Só felicidade Só felicidade, Salvador Só felicidade, Salvador Nossos corpos Nossos corpos com ladinhos Ai Se o ladinho de prazer Se o ladinho de prazer Calor canta pra mim Me leva Me leva Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Amor Amor Me leva Vai Me leva Dois de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Descendo a mulher Beijo, Gabi Beijo, Nara Rúbia Beijo, Chaco, Ali Choro do coração de vocês Sra. Janirima Pra vocês Obrigada, Bahia Tuxa Um abraço de ouro Meu grado, meu querido Quem tá feliz Só tu gritou Coisa mais linda Essa aqui, meu irmão A gente faz menino Até umas horas Amor Meu amor Te amo Te amo, amor Sem você eu não teria O quê? Motivo algum Para me ver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Mas eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode Já sabe daquele jeitão É com você Solta a bola Não vou cantar mais nada Vai Eu sempre fui e sou o seu bem Eu sempre fui e sou o seu bem Sabe cantar todas você, né? Eu sempre fui e sou o seu bem Só o tempo Dança e se for Salvador Eu sempre fui e sou o seu bem Eu sempre fui e sou o seu bem E eu sempre fui e sou o amor Eu sempre fui e sou o seu bem Verdadeiro amor, amor Não, Itapu, enfim, é o vivo, vem Pede, Itapu O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Salva de palmas pra vocês Obrigada pela alegria, obrigada pela energia Muito obrigada por me receber tão bem Viu? Beijo no coração de cada um de vocês Agora, vai! Aperta o play, minha banda Lapeia e Tony Varro Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluco pra te ver, diz aí Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Minha fantasia A paz que eu preciso Pra super brigada pelo carinho Eu sou o céu apaixonado De amor transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso, já sabe Salvador vai blocar agora com vocês É o amor É o amor Diz aí Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Diz aí Salvador É o amor É o amor É o amor É o amor Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Te me deixei pra trás Beleiro do Pará Sofrou muito Guerra boa Coração caiu em pedaços Com saudade de Diz Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que Responde pra mim Salvador Vai Vai Diga Se te deixou faltar amor Se o teu peixe vai ser sabor Se não foi homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te conhecer Chega mais Chega mais Bora Dança 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 Viver de você Fica pensando Ele Pensa não Pensa não Viver de você Viver chora Cora do planeta Diz aí Pensa quem Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chora em mim Liga pra mim Não, não liga Liga não Liga não Pra ele Chora em mim Não, viu Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo Te amo Quero fazer você Quero fazer você Vamos fazer o quê Vamos fazer o quê Tchau Que tudo não Deixe Se lembre a felicidade Uma felicidade Vou deixar pra vocês Pra mim é você Pensa em mim Chora em mim Diz aí Pensa em mim Chora em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não chora e não Vou até aqui e bora só não chorar Que bom, namorados TV registrando tudo, hein? Governo do Estado, Bahia, meu orgulho Governo da dor de costas, Bahia doce, Andando Lembrando Quem tá feliz, solta o grito Simbora, Zé Lando Fica comigo, meu mel Tira, Deus, as mãos, porta pra dorar Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Canta pra mim, seu valor Meu mel, não diga adeus De ficar sem o seu amor E pra sempre sem o seu Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de você Chega Chega mais pra olhar Do seu olhar E pedir Canta pra mim Canta pra mim Meu mel Tá lindo, seu amor Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre Que eu enlouqueço de você Só vá, só não vá, não saia de mim Chave, 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 chave Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas E fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço Só quem tá feliz Quem tá com o coração Vai, quero ouvir Meu mel Volta pra você Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre sem o seu Só Que gostou de gritar Joga pra China Joga pra China Um cafezinho pinte O cheiro do mato O sol iluminando O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade Joga pra China Obrigada, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo Que tem meu coração Correr atrás de gado Que é o babor do chão Obrigada, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo Que tem meu coração Correr Joga o bracinho Então vai Tá bonito O cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando O meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade A humildade Tá no coração Obrigada, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo Que tem meu coração Mais obrigado Derrubar o babor do chão Obrigada, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo Que tem meu coração Correr atrás de gado Derrubar o babor do chão Obrigada, meu Deus Por me deixar ali Seguindo os passos Do meu pai Com ele eu aprendi A monta no cavalo Que tem meu coração Joga essa mãozinha Vai! Oh, oh, oh Vai! Valença! Tá bonito, hein? Chama! Representa essa mãozinha É na perrada, bebê Quero saber o que sinto por você De onde tem tanto querer Meu Deus vai ser por quê Explicar essa paixão Não sei dizer como tudo começou Nesse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir Bora! Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar De viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente também Existando tudo, hein? É diferente Sinto por você De onde tem tanto querer E nem eu beijo Não sei por quê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Fico esperando você me olhar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Vou chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar De viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar De viver Quem tá feliz não gritar o salvador? Primeiro eu quero agradecer Primeiro eu quero agradecer A presença de cada um de vocês Todos esses dias Que vieram prestigiar Todos os artistas Que ficaram parados Dois anos sem São João Só gratidão a vocês Porque tudo isso aqui É pra vocês Esse povo lindo Quero aproveitar e agradecer A toda rapaziada Que colaborou Pra que eu estivesse aqui hoje Trazendo muita música boa Pra vocês, tá? Quero agradecer São João da Bahia São João da Bahia Gente, valeu Mas valeu esperar Realização Governo do Estado Bahia Meu orgulho Um abraço Pro governador Meu querido Rui Costa A Bahia Tussa Diogo Medrado Meu querido Aquele abraço A TVE Sempre marcando show Sempre resistendo Os melhores momentos Em todos os São João Quero aproveitar E dar aqui pra vocês As minhas redes sociais Tá bom? Entra lá no meu Instagram Arroba Jane Lima Oficial Com J2Ns O meu canal no Youtube JaneLimaOficial.com.br Tudo com J2Ns E confere lá Todo o meu conteúdo musical Em todas as plataformas digitais Ó, esse é um bloco Da mais gostosa do Brasil Que cantou aqui ontem Quero mandar um beijo Pra galera da Calcinha Preta Pra Bel Que é meu conterrâneo Pra quem não sabe Eu sou alagoana Mas já moro aqui na Bahia Há 20 anos Casei com baiano Tive três filhos E quero agradecer A toda a galera Da Calcinha Preta A Bel Que deixou um abraço Pra mim Pra meu irmão A Silvana A Daniel Gial Beijo Essa banda Vai ficar aí registrada O meu carinho Pelo abraço de ontem E agora a gente vai abrir O baú das antigas E vamos recordar Lindas canções Que marcaram história E vão marcar Até Até quando É pra gente fazer Essa linda festa Vambora Se vocês cantarem comigo Vai ficar massa Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Tá faltando alguma coisa aí Salvador Justo pra mim Vai Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra aqui pra mim Vai Um pedaço do meu coração Na estrada que vou Vindo Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que vou ser Vocês soltam a voz pra mim Vai Larga o doce Volta Se for preciso Eu largo tudo E não te amar Chega Eu não quero mais Vocês querem? Joga o brazinho Bate na palminha Volta Estou Eu 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 Se for preciso eu largo tudo Então chega, vai Chega de rolar a cama Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar a cama Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Vem mais uma olhada pra vocês Por amor, eu faço minha loucura se você quiser Me sirvo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apai Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Ninguém mais me segura Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não quero mais o travesseiro em seu lugar Vem, vem dizer que ela me ama Vem dizer que ela me ama Toma conta de mim, me diz Vem, vá, vou deixar com vocês, vá Toma conta de mim Vem, ajude a viver Eu te juro, tá difícil de esquecer Toma conta de mim Me envolve em três braços Só você que não vê que é falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, tá difícil de esquecer Toma conta de mim 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 Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não tem lá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se eu não tiver, me volto ao seu amor Meu coração Fica tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu só me ser feliz Dá pra galera cantar comigo Deixa eu ver se aí Só tu fazer não Na praia Diz aí Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda tua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas E da lua E da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda tua Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E dos meus sonhos Eu só vejo Canta pra mim Na praia O que é de Salvador Sobre o claro das estrelas E da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda tua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas E da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda tua Na praia Quem tá feliz Faz barulho IDS Brasil Excelência em internet Como é que você foi embora? Diz aí Joga pra cima Só vai No salinho da guitarra Da lindone Como é que você foi embora? Diz pra mim Me fez sofrer Tanto assim O coração apaixonado Por você Como é que você Deve com a gente Pra dizer o quê? Que foi embora Mas que vai voltar E de novo Meu coração E seu lugar Que perdeu o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Você se for Canta pra mim Salvador Eu achei Diz aí Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Eu achei Um gobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Joga pra cima O seu mundo O seu mundo O seu mundo O seu mundo É a guitarra Mais uma coisa Toma Toma É nessa pegada Toma Quem vem na U Não é Mesmo se fosse Nunca mais Seria Você fez o quê? Ah, Salvador Diz Eu achei Eu achei Um gobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Eu achei Eu achei Um gobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Quem tá feliz Só tô gritando Tá lindo, Salvador Vambora 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 Evita agora O que é que eu faço Pra te esquecer Quero tirar você de vez Diz aí, vai Não dá Não dá Não dá Eu juntei não mais sofrer Não chorar e me entregar A esse amor Prometi ao coração De eu querer outra paixão Em minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É tudo, mas não posso te esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Está escrita em meu olhar Canta comigo, Sábado Vai Me diz agora o que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez Diz aí, diz aí Sei, sei que Não dá Não dá Não dá O que que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu venho você está Viver sem você não dá Viver sem você não dá Viver sem você Quem está feliz é o outro gritão E aí, Salvador Que coisa boa Vocês são de parabéns Só gratidão Vai Vai E aí Tá branca, rosa, quero gosto e o sul Tá no maduro, sabe o tio Já vou chegando até o olhar no turo Vejo o famoso de um pouco achar Se a vida é o justo, acho que não dá juro sul Lida, morina, frutadinha, chiforana, caldo de cama, carana Vem me desfrutar Lida, morina, fruta, deixa eu sonho Caldo de cama, carana, vem comigo cantar Bonina Tropicana, diz pra mim, eu quero ouvir Eu quero Bonina Tropicana, eu quero ver essa flor Da boca rosa, que é o gosto de sonho Da mão madura, o sapotinho Cabo de cama, papel olhando Vejo o travoso de rumo, caixa e aí Eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei Já viva a dor, sou o céu, no Rio do Sul Lida, morina, frutadinha, beijo meus amores Beijo, beijo, beijo Lida, morina, frutadinha, chiforana, louco Eu quero um minuto, eu sei cantar Bonina Tropicana, eu quero, eu quero, diz aí Bonina Tropicana, eu comecei Bonina Tropicana, eu quero o teu sabor Tá gostoso? Bonina Tropicana, eu quero o teu sabor 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 Bonina Tropicana, eu comecei, 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 A sábia, a sábia já A rua chorou pro sol A chuva pescou O vento diz, ele é feliz A água é de saber Por quê, por quê, por quê, será? Bora! Chama! Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente flágua Do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente flágua Do lindo lago do amor O bem que vir, o bem que vir A sábia, a sábia já A rua chorou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A água é de saber Por quê, por quê, por quê, será? Volta, volta pra descer Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente flágua Do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente flágua Do lindo lago do amor Minha gente, vocês estão botando pra lá Que eu vou tomar uma água aqui Vocês deixam? Deixam? Porque vocês são barril Olha só Essa próxima canção que eu vou cantar agora É minha De trabalho E eu convidei um cara muito bacana Que tem um trabalho lindo Que eu sou fã dele Gente boa, brother A música se chama Barulhinho da Chuva E quem cantou comigo nesse feat foi ele Tico Do Forró do Tico Bora conferir? Sucesso, Jane Lima Barulhinho da Chuva Tico Beijo pra você, meu amor Joga o bracinho É amor demais Chega ao derrubar Todo dia vem parafusar a cama E se enrolar O barulhinho da chuva Aí é que desdama Dança esse forró Chame esse forró Sucesso, Jane Lima Gostoso isso que a gente tem Que domina nunca se de boa Eu brinquei O chame tá perto do outro O chame aqui não acertou É muita química, mozão Dá calor e acelera o coração Do nosso údio beija de paixão Volta pra frente, volta pra descer É amor demais Chega ao derramar Todo dia a gente parafusar a cama E se enrolar O barulhinho da chuva Aí é que desdama Chega ao derramar Todo dia a gente parafusar a cama E se enrolar O barulhinho da chuva Aí é que desdama Quando o tempo existe, amor Tudo é perfeito É chame que o ator Te adireitou Joga pra cima, Salvador Gostoso isso que a gente tem Que domina nunca se de boa De fim A chame aqui não acertou É muita química, mozão É muita química, mozão Dá calor e acelera o coração Do nosso údio beija de paixão É amor demais Chega ao derramar Todo dia a gente parafusar a cama E se enrolar E se enrolar Uma linda chuva E uma desdama É amor demais Chega ao derramar Todo dia a gente parafusar a cama E se enrolar O barulhinho da chuva E uma desdama O amor não desiste, amor, tudo é meu amor Eu sou bem que o amor me adiantou É amor demais, chega a ver o mar Outro dia a gente para a cruz da cama Que se rola com uma linda chuva Que se rola É amor demais, chega a ver o mar Outro dia a gente para a cruz da cama Que se rola com uma linda chuva Que se rola Sucesso, Gênero, vem! Barulho da chuva Essa aqui é massa dessa cantora que eu sou fã Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só soltando as noites, agora só desceu Só viajar Me pega a passaporte, você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera Seu contado é uma novela O que é nosso é luz Se cortar a luz, bebê A gente vai juntar a luz Canta pra mim Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Bora! E quando os momentos vem como seu puto Mas se a gente tem amor, a gente tá no lucro Um pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk, eu e você Um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita É o quê? Complicado, perfeitivo Diz no raio o mundo Assim, dia de lutas Dia de glória Cês cantam comigo, Salvador? Nosso amor, ninguém supera E se eu contar, não é uma novela O que é nossa luz? Se cortar a luz, a gente faz o quê? Salvador! Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Só me balança, tá? Oh, xa-la-la-la-la-la Ah, ah, ah Oh, xa-la-la-la-la Ó, xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ah, 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 ah P сы, eu e um novo — uhm E o céu não basta de meu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colore nosso jardim de amor E quando o céu vai misturando as flores A gente ama até o sol se for Canta pra mim, é você E o que é que sabe me fazer feliz O cheiro do meu ouvido diz Que o meu desejo é bem pra você É você, só você Que sabe me fazer feliz O cheiro do meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você Bora, mas esse rock Deixa eu te levar pra ver as flores Colore nosso jardim de amor E quando o céu vai misturando as flores A gente ama até o sol se for É você, só você Que sabe me fazer feliz O cheiro do meu ouvido diz O que é que o meu desejo é desejar você É você Que sabe me fazer feliz O cheiro do meu ouvido diz Que o meu desejo é desejar você É você Só você que sabe me fazer feliz Chegue meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que segue meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Ela é bonita e depois o método do machu já foi Bora, Salvador! Olha só, tá chegando minha hora Dona da minha cabeça, ela veio como o carnaval E quando a paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero só ser a minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca se esqueça Eu não te esqueço jamais Eu vivo e ela não acredita Ela é bonita É bonita demais Eu vivo e ela não acredita Ela é bonita Então põe firme Ela é bonita É bonita demais Eu vivo e ela não acredita Ela é bonita Eu vivo e ela não acredita Eu vou embora Sem fazer Um lindo arraiá pra vocês Vocês deixam eu fazer esse arraiá? TVE Registra tudo meu amor Bota pra adorar Joga pra cima Obrigada Salvador Beijo no coração Feliz São Pedro Uma fogueira no ferreiro E o amor no coração Uma pertence nos meus olhos No leito da saudade Chora em minha solidão Uma pertence no meu sol No leito da saudade Chora em minha solidão Anavanto a narre E as quadrilhas de São João Passa a pena matutada Matou a saudade Prezendo meu coração Passa a pena matutada Matou a saudade Prezendo meu coração E mei riveira com o riacho E mei riveira com o riacho Dizendo o passo que ilumina a escuridão E mei as cores no espaço No leito joga pra cima E mei riveira com o riacho E mei as cores no espaço No leito da saudade Chora em minha solidão Arrasta a pé Quero arrastar Deixe queira o homem Pra lutar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo E nem cinzas Rada pra cima Vai Olha pra longe essa saudade Que queima como fogo E nem cinzas Quer deixar Baixe na palminha, briga para o seu rodor Trave tudo Briga no TVE, vai a turça de agro-medrado Corveiro do Estado, devolvendo o Rui Costa Oh, fecha, joga pra cima Oh, fecha Oh, fecha, que saudade da molesta Oh, fecha, o que é o tempo não se avesta Oh, fecha, meu coração virou que é veste Diz aí Oh, fecha, joga Oh, fecha Oh, fecha, o que é o tempo não se avesta Oh, fecha, meu coração virou que é veste Oh, fecha, joga pra cima Sou uma cabocada a volta Que só vive apaixonada Nunca peguei na rugia Pra ver o poste quebrado Aí, dá rumo Joga pra cima, vai Oh, fecha Diz aí Oh, fecha, meu coração virou que é veste Diz aí Oh, fecha, que saudade da molesta Oh, fecha, o que é o tempo não se avesta Meu coração virou que é veste Obrigada Tchau, gente Falou Beijo Oh, fecha, oh, fecha, oh, fecha Rapaz, como diriam o povo da minha terrinha chamada Pernambuco Não é que minha mãe é de Pernambuco Sim, sim Oh, show bom da peste Muito bom o show, viu Muito bom, maravilhoso Ela disse que ia fazer um showzaço E fez um show que superou as nossas expectativas A gente sabia que seria bom, mas muito melhor Das bandas que eu reconheci ali, né Das letras Teve Mastrões com Leite Sim Teve Magníficos Calcinha Preta Calcinha Preta Teve Limão com Mel E teve Samba, um pagodinho também Um negócio que ela misturou Que é a galera do forró eletrônico, né Desse forró que abraça o Nordeste, né Que faz, inclusive, nesse período do ano E o ano inteiro também Que o Nordeste, os estados nordestinos Os nove estados da região Se deem as mãos É o seguinte, Cris A gente quer pedir que vocês Continuem interagindo com a gente Por meio da hashtag Meu São João na TVE E também o Arraia do Zap Diga aí, Cris 71996260307 Eu vou repetir Se você não conseguiu pegar a caneta pra anotar 71996260307 A gente vai pro intervalo rapidinho Sou ruim nesse negócio Porque tem muita coisa bacana pra rolar aqui Afinal de contas Meu São João Na TVE Eu só queria te contar sobre o cooperativo O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida, coração Coração apaixonado Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de dar Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Seu tempo mais tempo que a gente estava separado Eu nem mais tanto quanto te desejo Pensei que nosso amor era a casa encerrada Foi só te ver de novo pra eu perceber Que o meu coração só sabe te querer Bateu uma saudade, uma louca vontade De amar você Se eu me dizer mais no coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora de aberta a porta Pra você entrar Eu me dizer mais no coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora de aberta a porta Pra você entrar Beijo, Alana e Letícia, obrigado pelas coisas Vem que tá na hora de aberta a porta As palavras estão por trás E as conversas tão vazias As explicações tão várias Só eu sei o meu que Abertamente sim, ir até o fim Só que eu conheço a dor de não acreditar Que nem preciso ser feliz Vamos nos ver, te olhando um beijo Me abrata o medo E mesmo te amar, eu não estou seguro Será que é verdade ou não, mas eu sou Vamos nos ver, te olhando um beijo Meu São João na TV E você que está aí de casa assistindo, acompanhando tudo com a gente O que é que está achando? Conta pra gente, manda sua mensagem no nosso WhatsApp É o 719-962-0307 Compartilha com a gente também Pode compartilhar essa informação do que você está achando Muita coisa já pintou por aqui hoje, não é isso? A hashtag é o meu São João na TV O WhatsApp é o 996-260307 DDD71 Se você estiver fora de Salvador ou das cidades que não tem o DDD71 E algumas pessoas, Cris, já mandaram um salve aqui pra gente O Adécio Souza disse o quê? Olá, assistindo agora a TVE E colocou aqui show em caixa alta Ou seja, ele está gostando mesmo E aqui sim o do Buzu em Alagoinhas Alô Alagoinhas, forte abraço pra terra de Solange Almeida César de Tibúrcio Assistindo TVE lá de Rio Real Que maravilha Beijão aí pra galera de Rio Real O Jefferson Gonçalves pelo WhatsApp disse Estou assistindo aqui com a namorada Carol Minha sogra Nena Eles moram lá na Boa Vista do Lobato Estou assistindo aqui Boa Vista do Lobato Obrigado pela preferência E está dançando com a sogra e com a namorada Já arrastou cadeira, já arrastou sofá Querendo fazer a média com a sogra Está certo Fazendo a média no meu São João na TVE Está valendo E a Isani Lima também está acompanhando Será que está o Subúrbio em peso acompanhando a TVE? Não tenho dúvida disso Porque o Subúrbio participa com a gente todos os dias Inclusive no TVE Notícias Exatamente Segunda a sexta-feira, às seis e meia da noite Ao meio-dia Raoni chama a galera do Subúrbio A galera do Subúrbio participa de segunda a sexta-feira Ao meio-dia E os músicos também Muita gente Ah, olha só E tem gente que já mandou foto pra você aí Que está onde, Cris? Foi lá na moraria Gente, os barzinhos da moraria Estão todos ligados na TVE A galera da moraria sabe o que é bom, hein? Peso É porque, gente, vamos combinar Que a transmissão está boa Eu acredito que quem está lá na moraria assistindo Assistindo nos barzinhos Deve estar se sentindo aqui no parque de exposição Será que tem músico lá, artista Gente assim que gostaria de participar Tem música de repente na nossa programação Rapaz, se tiver a gente tem uma dica pra dar, né? Qual é a dica, Cris Cambuí? Diz pra gente Você que é músico, compositor, intérprete Você pode participar do nosso festival A vigésima edição do festival Educador FM Inclusive as inscrições, ó Se prepara, vai acabar, viu? Dia 12 de julho O prazo final E tem premiação também boa, né? Tem premiação esse ano A maior premiação de todas as edições O prêmio total vai chegar até 100 mil reais Tem um conjunto de critérios Pra que os músicos participem com músicas instrumentais Ou com letra Tudo disponível no site Festivaleducadora.ba.gov.br Mas parece que já tem música aí no palco, Cris? Eu acho que estão chamando Ainda não? Então vamos continuar repetindo Festivaleducadora.ba.gov.br Imagine só que coisa boa Você ter a sua música tocando na Educadora FM E todo ano, né? Todo festival É porque eu não levo jeito pra compor Mas se eu tivesse essa oportunidade Eu não ia perder, viu? E quem tem a oportunidade agora de ver um showzaço do Lincoln É você que acompanha ao vivo Meu São João na TV Porque ele já tá no palco Bora pra lá? Bora pra lá Meu São João Na TV Quem tem orgulho de ser baiano Joga a mão pra cima e dá um gringão Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Olha só Quem chegou O momento de ser feliz é hoje Abraça quem tá do seu lado E diga Eu te amo Um, dois Um, dois, três, quatro Oi Vocês querem sofrer seu funeragem? Um, dois, três, quatro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Alegria 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 Joga as duas mãos e te fiz E o que? Quem não trabalha amanhã levanta a mão Por favor Por favor Estamos gravando Joga a mão no céu e diz Fiz Já o que eu sou Lehrer Fiz Alegria 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 Cionchi Fiz Corre lio No chão, no chão Joga, laraba, joga Joga, laraba, joga Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão, atremidinha, atremidinha Quem tá feliz, joga a mão pra cima Vai, pro lado, pro outro Vai Especialmente Fiz esse hit Descendo Um, dois, vai No chão, no vinha, no vinha, no vinha, no vinha No chão, no vinha, no vinha, no vinha, no vinha No chão, no vinha, no vinha, no vinha No chão, no vinha, no vinha Parou? Joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Eu vou fazer uma pergunta Cadê a torcida do Bahia? Vai Cadê a torcida do Vitória? Pro lado, pro outro Joga a bunda pra trás, pra trás Especialmente Fiz esse hit Vai Descendo Descendo Todo mundo no chão No chão Vai No chão, no vinha, no vinha, no vinha No vinha, no vinha, no vinha Olha pra cá e faz assim, ó Bota a mão no paredão Joga a bunda, vai Joga a bunda pra trás, pra trás Vai Joga a bunda pra trás Vai Vai Joga a bunda pra trás Vem jogar na minha cara de quadro Cê que tu gosta Pode rebolar de frente Pode rebolar de costas E com vocês No São João da Bahia Anitta Joga pra mim Olha pra trás Tá gostoso Vai Joga pra mim Olha pra trás 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 Homenagem ao meu irmão, Bruno Magnata, Lafura Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Atenção, no chão, no chão, bota a palma na mão No chão, no chão, bota a palma na mão No chão, no chão, bota a palma na mão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Um, dois, três Eu vou te viciar nesse solito Concentra pra sentar devagar, viu? Tá doida, tá doida Homens e mulheres, vai Tá viciada ainda Tá viciada Quem tá casado, levanta a mão Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Só quem nasceu pra ser feliz, grita oi! Vai, vai Bota a palma na mão Opa, tá palma na mão No passinho do machucador, vai Só quem nasceu pra ser feliz, grita oi! O que é que é isso? Eu vou te viciar nesse solito Concentra pra... Vai, vai Tá doida, tá doida Tá doida, tá louca Tá doida, tá doida É agora, é agora! Tá viciada ainda Tá viciada ainda Tá viciada ainda Filma a galera, filma a galera Joga a mão em cima, galera Joga a mão pra cima, galera Ah! A viciada Bota a palma na mão Bota a palma na mão Vai Oh, bota a palma na mão Vai Oh, toma, aqui, toma, aqui, toma Só quem acredita na energia positiva Levanta a mão direita A mão direita E canta a tensão A tensão No chão No chão No chão Bota a palma na mão No chão No chão No chão No chão No chão Que tá com os amigos De ladinho, de ladinho Cruva! Corrimento, corrimento Aí, Adrian Galera que tá filmando, Lodinho Joga a luz da galera, joga a luz Desliga o canhão Joga a mão em cima Todo mundo com a mão em cima e faz Oi! Chama o teu fogo, malvadão Vai, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Vai, malvadão Chama o teu fogo Que show é esse, meu Deus? Chama o teu fogo Vai, vai, malvadão Vai, bem, malvadão Volta com força Vota! Volta! Volta com força Vota com força Volta! Volta com força Volta com força Volta! Só quem tá casado levanta a mão Só quem tá casado Quem tá solteiro dá um grito Chama o teu cu malvado Chama o teu cu malvado Chama o teu cu malvado Bora se divertir, caralho Bora, bora, bora Que hoje é dia Chama as amiguinhas Bora, bora Que hoje é dia Um, dois, quatro Você é coisa de doma, doma na rampa Bora meter dança, bora meter dança Vai Ela só quer socadão Ela só quer socadão Cidade em quebrulada vai ser papo Bora, bora, bora Ela só quer socadão Cidade em quebrulada vai ser papo Bora, bora, bora Ela só quer socadão Cidade em quebrulada vai ser papo Bora, bora, bora Galera de Cajazeiras tá aí Sussuarana Itapuã Ô bora, bora, que hoje é dia Galera de São Cristóvão Ô bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamas, amiguinhas Sequência de toma, toma na rampa Ô sequência Canta, foi! Ela só que é, só que a dão E como diz meu parceiro Léo Santana O movimento do pagode vai ano Até pro lado, pro outro Vai, vai Quem tá curtindo o show do Lincoln Joga a mão pra cima e faz barulho Você nasceu pra ser feliz Pra te dar, só você Que curioso Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa E quer saber se o papai tem uma sede E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda Quem tá comendo água Joga a mão, joga a mão, joga a mão Quer saber se o papai tem uma sede Quer saber se eu tô solteiro Vou depender, depender Vou depender, depender Sai do trio, motor Depender, depender Quer saber se eu tô solteiro Deus abençoe Vou depender, depender Vou depender, depender Depender, depender Boa noite, Bahia Ainda não vou dar boa noite Do jeito que eu quero Porque no show do Lingo É pouca conversa e muito som Quem não é baiano Aí, levanta a mão Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Minha nação baiana Joga a mão pra cima Atenção, meus irmãos baianos Vamos imaginar agora Que nós estamos no carnaval Na pipoca do Lincoln Quem veio com seu melhor amigo Aí, levanta a mão Abraça ele e diga Eu te amo, misera Miséra Hoje você vai pagar Minha cerveja Não vai não? Agora quem tá com seu amigo Olha pro palco E só quem tem atitude Aponta pra lá 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 Todo mundo virado pra lá Vira pra lá Vira pra lá A dinâmica lá embaixo Agora pegue no ombro de quem tá na sua frente E diga calma Sou eu que tô atrás de você Responda pra ele Lá ele Pega no ombro do amigo Faz o trezinho virado pra lá Faz o trezinho virado pra lá Isso, virado pra lá Atenção motorista Nós vamos Engatar a marcha ré E vai pra trás Pra trás Pra trás Todo mundo vai pra trás Pra trás Pra trás Todo mundo vai pra trás Pra trás Pra trás Isso Segura Quem não for pra trás Vai ficar O resto do ano Sem fazer ousadia Vai de ré Vai pra trás 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 Estátua Agora pegue no ombro do amigo E pergunte pra ele Se é Bahia Ou é Vitória Afro Atenção Atenção É a pipoca do Lincoln É um Dois Um Dois Todo mundo vai pra trás Vai no trezinho Da sacandagem O que viagem É sem massagem O trezinho da sacandagem O que viagem É sem massagem Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vai no trezinho Vai O que viagem É sem massagem O trezinho da sacandagem O que viagem É sem massagem O trezinho da sacandagem Quem vai comigo até de manhã Dá um gritão Toda honra e toda glória É ti, meu Deus Vambora 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 Olha o que aconteceu Passou no vestibular De segunda a quinta-feira Só pensava em estudar Mas quando chega sexta-feira Tocinha da faculdade Vai no trezinho da sacandagem O calorá de ouvidar Vai anos e turistas Pega no ombro do amigo Faz o trezinho É pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Vai no treino da tua cana Vai no treino da tua cana Sem massagem Vai sentando Vai sentando Tocinha da canagem O que viagem É sem massagem Vai sentando Vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai sem massagem Fala meu nome Ai, brinco você No brinco, já Desceba isso Olha o que aconteceu O que foi? Isso aí A sua mão vai simular Parabéns, ela é boa De segunda a quinta-feira Sua bicha me escuta Câmera, câmera Câmera Viu uma galera fazendo um trenzinho Faz um trenzinho Faz um trenzinho Abraça seu amigo Faz um trenzinho Vai, vai Um, dois, dois Vai, vai Um, dois, dois E chamas ao vivo pra TV Opa, Acinando Opa, Acinando Opa, Acinando Opa, Aque viagem Opa, Acinando Faz um trenzinho Faz um trenzinho Abraça seu amigo E opa, Aca Apo, Aca Opa, Acinando Opa, Atenando Opa, Adie viagem Aque viagem Fala meu nome. I VINCOSER ITS Brasil. Excelência em internet. Que alegria estar aqui com vocês. Oi. Meu parceiro, segure só a luz que eu não estou enxergando. A luz estava no meu rosto. Já está tudo bem aí? Aí, maestro. Quero que tudo transcorra bem. Faz aquilo que eu te pedi. Alô, Igor. Já está tudo certo? Tudo certo agora? Agora, eu quero assumir pra vocês aqui uma coisa. Eu já fui corno. Quem já foi corno aí, levanta a mão. Abraça em seu amigo que já foi corno. E diga, chora cor. E o seu pai te levanta, sua mãe só chora. E o seu pai está... Eu souberra de Riana. E a terra das alianças. E a terra das alianças. Só de olhar eu devo... Pressão de joitura, sintomas de quem ama Vocês! Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Vocês vai! Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o alí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz história sempre pra te largado Quem tá comendo água levanta o copo Brinda com quem tá do lado O pagode do Igor também faz, amor O pagode do Igor também faz, amor Eu volto as alianças Só de olhar seu nervoso Pressão de joitura, sintomas de quem ama Mas tem algo errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô te convidado Joga no céu, você! Esse casamento tá com o noivo errado Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o alí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz história sempre pra sempre Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola e caiu Minha rotina é assistir os seus estados Na mão do copo de uísque E não trouxe galo Se realmente você quer Vocês cantam Faz esse favorção aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir os seus stories A saudade dói, dói Você! Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvi a tua voz A saudade dói, dói, dói Aproveita a noite É um presente do estado pra você Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola e caiu Minha rotina é assistir os seus estados Galera, cidadão do Pará Família Martins Se realmente você quer Canta, canta A banda vai parar Faz esse favorção aí Vocês, vocês Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Joga o braço no céu No céu! Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvi a tua voz A saudade dói, 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 dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistindo os seus stories Saudade dói, dói, dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Ouvi a tua voz A saudade dói, dói, dói Me bloqueia a vida Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho No show do Lincoln Vocês salam de amor Mas a gente também Tem do nosso DNA A fuleiragem Só um gole Só um gole Um gole Uma pergunta Uma resposta Cês querem sofrer Seu fuleiragem? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E dá pro FM Só que ontem eu tava em casa E ela falou que eu não tava Porra nenhuma Porra nenhuma Tô tá pra eu furar Porra nenhuma Tô tá pra eu furar Porra nenhuma Tô tá pra eu furar E tem dançada Desenvolvido Que repertório é esse? Vai 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 E ela fala que eu não presto, que eu vivo na cachorrada Que minha vida é putaria, eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu não vou mudar por nada Que minha vida é putaria, joga a mão pra cima Só que ontem eu tava em casa Porra nenhuma, tu tava na rio burrada Porra nenhuma, tu tava na rio burrada Porra nenhuma, tu tava na rio burrada Alô, Maru, alô, Sacra, alô, Tio Vim pra sua casa, fica de você Quem é paiando, joga a mão pra cima Porra nenhuma, tu tava na rio burrada 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 Yuri, Andréa Merenda, Hélio, Puxa, Guadalupe, Hit. Quem gostou joga a mão pra cima. Na guitarra, ele, que é um ícone do pagode baiano. Quem é pagodeiro conhece ele. Bate palma, Andréa Merenda. Meu câmera, não quero que me filme, filme o povo, filme o povo. Eu quero que você filme o povo. Joga a luz da galera, joga a luz da galera, joga a luz da galera. No três, a gente bate a mão em cima e grita rei. A gente bate a mão em cima e diz. Um, dois, três. Mão em cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Um, dois, três. Pronto. Vocês já sabem que o bate vai ser em cima. Porque a TVA tá mostrando. A minha mãe tá assistindo. A mãe de vocês tá assistindo. E o couro tá com medo no parque. O desenrola. Bate. Joga de ladinho, desenrola. Bate. A mão em cima. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Mico Senna tá trazendo o corpo que te bate. 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 Desenrola. Bate. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Bota a mão no paridão. Faz o quadradinho. Bota a mão no paridão. Bota a mão no paridão. Solta aquele beat gostosinho. Ó. Ó. Solta aquele beat gostosinho. Ó. Ó. Solta aquele beat gostosinho. Uh. 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 Solta aquele beat. Vai. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Eu posso chamar uma participação especial? Aliás, várias. Alisson, Faleta. Nada. Bem alegão. Todo mundo. Todo mundo. Eu quero muitas palmas. Muitas palmas. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Um. Dois. Dois. É outra. Joga a mão pra cima. Me diz. É essa cara. É essa cara. É essa cara. É essa cara. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. E faz. A palma em cima. Joga a mão pra cima. Ok? E desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Empinou. Ele. Joga de lado. Empinou. Ele. Joga de lado. Empinou. Joga de lado. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Joga de lado. Joga baixinho. Alisson. Quem tá com o celular, ele levanta a mão. Alisson vai comandar. Todo mundo pega o celular e acende a lanterna. Acende a lanterna que é essa. Vai pro Instagram. Vai. E pega o celular e acende a lanterna. Acende a lanterna. Acende a lanterna. Acende a lanterna. Vere pra galera. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Agora é o seguinte. Segura baixinho. Todo mundo deixa o celular embaixo. Deixa o celular embaixo. Vamos mostrar o arraial de Salvador. Deixa o celular embaixo. Só a luz da galera. Aliás, apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga a luz do palco, Lucas. Apaga, apaga. Isso. Ao meu sinal. Pode apagar o bruto também da galera. Ao meu sinal. Vai todo mundo levantar o celular, ok? Vocês estão filmando? Vocês estão filmando? Infelizmente. O arraial aqui em Salvador. Com o gol. O gol. Não veio ninguém. O alco invertido. O gol. É só um assorra. Que é a baiana. Levanta o celular. Joga o celular pra cima. Um. Dois. Um. Dois. Três. E faz. Um, dois, três, vai Joga a bolsinha pra cima Joga a bolsinha pra cima Joga a bolsinha pra cima Um, dois, três, vai Desenrola, vai Desenrola 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 Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Bota a mão no paredão Faz um quadradinho Bota a mão Bota a mão Bota a mão Respeitos e influências Alessas da Bahia, eles levam sorrisos para a casa de vocês. Faleta, é? Cadê o faleta? Você quer que eu faça como? Swinga de novo, swinga de novo. Boa noite, Salvador! Como é bom estar em casa. E em casa a gente faz do jeito que a gente sabe. Eu trouxe uma amiga comigo, gostosa, morena, e eu quero apresentar ela para vocês. Com vocês, faleta! Mas não é de qualquer jeito. Eu vi isso mesmo, meu irmão. Virou meme. Pelo amor de Deus, ela rasgou o negócio. Bate palma pra faleta aí, gente. Vamos, seus descarados. Mulher. Tamo na Bahia. O que é que é isso? Música nova do Lincoln com macio sensação. Olha pra cá pra brindar a coreografia. É muito fácil, é muito fácil. E ela me deixou. E ela me deixou agora ver se tu me nota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro. Você disse que ia ensinar comigo, porra. Vem cá. É. Vem cá. Você e Nanda ensinar junto comigo. Larga o celular. Aí, Nanda. Você ensina pra galera de lá. É muito fácil. Vá. E ela me deixou agora ver se tu me nota. Online, solteiro. Online, solteiro. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, segurou. Quem não sabe dançar, eu não sei dançar. Não precisa se balançar. É só fazer a coreografia. É assim, ó. É assim, ó. E ela me deixou. Não balança, só vendo isso aqui, ó. Online, solteiro, isso. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro. Bate palma pra Alice, Nanda aí, gente. Vambora, maestro! Obrigado, gente. Isso, Alice. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, vambora. E quando eu tava enroladão Cê me enchia de mensagem Toda história e reação Me induzindo ação E ela me deixou agora Vence todo mundo Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota E agora você pode nodar Online, solteiro. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro, prontinho pro bota-bota. Online, solteiro. Lincoln e nasci o sensação O nome da música é Online Solteiro Vai, 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 vai Quando eu tava em rodas Você me enchia de pulsão Tudo história e reação Vinduzindo ação Todo mundo, a coreografia é fácil Olha pra cá e faz Online Solteiro Isso Online Solteiro Ela me deixou agora ver se Online, joga! Online Solteiro Vota, vota Online Solteiro Vota, vota Online Solteiro Vota, vota, vota Diretamente de São Cristóvão, bujão na Conga Vai, vai, vai Eu falei vai no chão A menina sambando e quebrando É, vai no chão Vai, vai, vai É, vai no chão É, chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Todo mundo vai com a chão Que burro Chão Dois anos sem Réveillon Imagina que hoje é dia 31 de dezembro Olhe pra quem tá do seu lado e diga Feliz ano novo Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É a festa do Vota, Vota Tira o pau do chão Vai É a festa do Vota, Vota, Vota Vota, Vota, Vota É o crete Vai Bota a mão no joelhinho Vai nascendo, vai Vai Se seu amigo tá ali devendo 5 reais Levante a mão Abraça ele e diga Pague o que me deve, miséria Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Pula Vai É o crete É o crete O vota, vota, vota Vota, vota, vota É o crete É o crete O vota, vota, vota Bota a mão no joelhinho Vai fazendo a batedeira Batedeira, batedeira, batedeira A batedeira vai Cabeleira, batedeira, batedeira Cabeleireira, batedeira, batedeira Oi, oi Você sabe o que ela é Eu vou te dizer Ela é bandida Bandida Um abraço ao meu parceiro O que é mais Ela é bandida 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 Boca filha, vai no chão, vai Vai no chão Vai no chão Vai no chão Quem é pagodeiro Levanta a mão Homenagem a todas as bandas De pagode Viciado Com a parada Que tu quer em toda hora Viciado Com a parada Que tu quer em toda hora Le Royale Hollywood Gruta Azul Bora 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 Alô, polêmico Lafúria Bora 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 O Cacindel vai no chão Vai no chão Bora 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 Quem tá curtindo o show do Lincoln faz barulho Imagina que nós estamos no verão No 3 a gente bota a mão em cima e grita uou 1, 2, 13 1, 2, 13 1, 2, 13 1, 2, 13 Essa música é do Lincoln junto com o Leo Santana O nome dela é Hoje Vai na Praia Em cima vocês fazem uou Ok Bota a luz na galera Bota a luz na galera Alô meu parceiro do canhão Segura só um pouquinho Filma a galera Filma a galera Aí ó Hoje vai na praia O sol apareceu E se fez a gelada E quem vai te pegar sou eu Vocês estão ao vivo pro Brasil inteiro Em cima vocês fazem uou Ok Hoje vai na praia O sol apareceu Cê fez a gelada E quem vai te pegar sou eu Como um bom baiano Swinga, swinga, swinga Encheu, desceu Encheu, encheu Parou, parou Dá moral pra quem abasteceu Encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, parou Dá moral pra quem abasteceu Mas quem vai te pegar sou eu 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 A parte mais difícil Olha pra cá, olha pra cá Olha que eu tiro até o final do show Aí, 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 ó Hoje vai na praia Música do Lincoln com o Gegé Léo Santana Dois Um, dois Hoje vai na praia O sol apareceu Cê fez a gelada Pois é, ali Quem vai te pegar sou eu Hoje vai na praia O sol apareceu Cê fez a gelada Quem vai te pegar sou eu Encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, desceu Dá moral pra quem abasteceu Encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, desceu Faz assim, ó Mas quem vai te pegar sou eu Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Atenção, atenção Hoje vai da praia O sol apareceu E sempre na gelada Vambora, quem vai despegaçou Hoje vai da praia O sol apareceu E sempre na gelada Quem vai despegaçou Alô Jeff Mas quem vai despegaçou Eu Quem vai despegaçou Eu Mas quem vai despegaçou Eu Quem vai despegaçou Eu Quem vai despegaçou Ou duas Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Ou duas Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente Encheu, desceu Amor, ó pra quem abasteceu Encheu, desceu Encheu, desceu Encheu, desceu Pra fechar com chave de ouro Vai Hoje vai da praia Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho Eu sou de Salvador Rodei o mundo inteiro Agora eu quero ouvir O gritinho dos solteiros Um, dois Um, dois, um, dois, três Vai Tira o pé no chão Um, dois, vai É tudo nosso Se a gente brincar na manhã Brincar na paz O som não para em nenhum momento Quem é da paz não gritam Então hoje é dia de amizade Eu vou mandar um papo reto Você venha comigo Agora todo mundo Abraça os amigos Abraça, abraça Um, dois Um, dois, três, quatro Homem, beija a loucura Joga, 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 joga Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Iago Donadinho Tu vai andando zorra Tu vai andando boba Tu vai andando boba Gente, tá chegando a nossa hora Podemos ir embora Podemos ir embora Segue o trio motor Chama, chama, vale, vale Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Olha dinheiro, meu gosto Doceiro, nave do outro E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Já tô sentindo o clima do verão Joga a mão pra cima e vá Reboa, tá com as bandinhas Todo mundo chamar Todo mundo chamar Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Reboa, tá com as bandinhas Todo mundo chamar Todo mundo no pila Foi linda Foi linda Foi linda Quem não trabalha amanhã Joga a mão pra cima Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Olha dinheiro, meu gosto Doceiro, nave do outro E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Descendo Que só sai daqui de manhã Vai! Reboa, tá com as bandinhas Todo mundo chamar Tudo mundo chamar Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Reboa, tá com as bandinhas Todo mundo chamar Todo mundo no pila Vai! Foi linda Foi linda Foi linda Atura Eita, repertório da sorra E tá falando mal de mim E que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só faz bem de fama Mas tem o salvo aqui Todas nossas Os áudios que te pegam Joga a mão, joga a mão Ai, ai, amor Roda comigo Seu gostoso, seu trabalho Seu magido Ai, amor Roda comigo Seu gostoso, seu sapato Seu magido Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Foi linda Do que eu faço contigo Eu tô chamando de gostoso De sapato Mas eu digo agido E volta aí Eu tô gemido Do que eu faço contigo Eu tô chamando de sapato De gostoso E digo agido Vou mostrar aí O meu gemido Do que eu faço Tô me chamando De sapato De gostoso E digo Vou mostrar aí O teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando De sapato De gostoso E digo agido Alô, Léo Santana Alô, Márcio Vitor Piscirico Alô, meu professor Xande Alô, Tony Paragolé É o pagode Que tá falando mal de mim E que não quer mais voltar Todo o grupo com as amigas No sol faz me difamar O mais que eu salvo aqui Com todas as nossas Quem tá comendo água Que não tem hora pra voltar pra casa Joga a mão pra se medir Ai, ai, amor Bota comigo Se eu gostar dos seus sapatos Eu imagino Ai, amor Bota comigo Se eu gostar dos seus sapatos Eu imagino Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de sapato Te acostume de puxar Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando de gostoso De sapato De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Vou te chamando De sapato De gostoso Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Me chamando De sapato De gostoso De bandido Pouca conversa e muito som Mais uma nossa Prepara pra pular Paredão das amigas Prepara, prepara Prepara pra pular Um, dois Tira o pé do chão Bahia Tussa Governo do Estado Itapu é firme E sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Averte o pleno E aí Partiu FDS O risco tem que ir lá Se tudo pra rolar O balanço é aqui, ó O balanço é aqui, ó Bote a mão na parede Faz a batedeira Faz a batedeira No paredão das amigas Eu quero ver o mundo Tu querida identidade Receba Sexta-feira já chegou Eu sei que tudo acontece Averte o pé E aí Partiu é Madeira, vai Rapazinha da moçada O movimento é aqui, ó O movimento é aqui, ó Faça um comigo Faça um comigo Bote a mão na parede Bote a mão na parede Bote a mão na parede Faz a batedeira O paredão das amigas Eu quero ver o mundo Tu querida identidade Receba, rejeiro Quem gostou, grita Quem já está bêbado Levanta a mão Quem está feliz Levanta a mão Pega no ombro De quem está do lado Que vai virar boate Pega no ombro De quem está do lado Que vai virar boate Preparar Apontar Vai Tira o pé do chão Tira o pé do chão Preparar Apontar Um, dois Sai do chão Vai Que chão é esse? No pagode E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que eu vivo a minha Que é só uma E é pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Eu tô solteiro Joga a mão pra cima e vai! Vai! E ela é da bagaceira E a gente puxa E a gente sofreia E ela é da bagaceira E a gente sofreia E ela é da bagaceira E não me importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha Que é só uma, e é pouco tempo E o tempo é caro, quem curte reggae musica aí Bebendo, fumando e fazendo Às vezes vacilando Eu tô solteiro Quem tá solteiro, joga a mão pra cima e joga a mão ente Ela é da moda cegueira e a lente bonita é com a nossa sujeira Ela é da moda cegueira e a lente bonita é com a nossa sujeira Ela é da moda cegueira e a lente bonita é com a nossa sujeira Ela é da moda cegueira e a lente bonita é com a nossa sujeira Quem gostou faz barulho No show do Lico a gente deixa a madeira, vai na fuleiragem Mas a gente também ama as melodias desse jeito aqui Canta, Bahia Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor Se teve que ser assim aqui pensando bem Nunca existiu Se teve que ser assim aqui pensando bem Nunca existiu Se teve que ser da gente aqui demorei pra terminar Dó Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão Você! Que show lindo! Que show lindo! Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não Não tem jeito não Só a vida Minha Bahia! Quando eu passo no céu! Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugar E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que você Adeus Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim Melhor eu e já Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficou Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo que eu perdi em vão É difícil ter que aceitar No coração ele não deixa não Se faz de pouco não Tem jeito não Pra ficar bonito a banda vai parar Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Talvez a gente se encontrou Que show inesquecível Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Que show inesquecível André Merenda meu diretor Vamos homenagear novamente todas as bandas de pagode Cês querem música de amor Ou sacanagem Tira o pé do chão Vai começar a vulneragem Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Oh 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 Um, dois, um, dois, três, vai Adoleta Com saponho e chocolate E depois do ídolo Adoleta Com força, com força, com força, com força Faz a batedeira Faz a batedeira Vai, 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 vai Quem tá casado levanta a mão Quem tá solteiro dá um gritão Chacoalha, 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 chacoalha Oi Eu fui na casa da Paulinha Trata um sacode Eu fui na casa da Paulinha Eu sou o Lincoln Senna O dono do seu pagode Um, dois, vá, vá Vá, 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 vá Uh, uh Meu amor Me te dá vá Vá, 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 vá Atenção, Bahia Vá, vá, vá Olha o barulhinho da cama Vai, vai Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Caramba, que showzaço de Lincoln, gente Que showzaço, casa cheia Mais um dia de recorde de público aqui no Parque de Exposições em Salvador Que showzaço e Cris Showzaço mesmo, e ele colocou todo mundo pra dançar Inclusive a gente aqui também Tava dançando, cantando com ele E olha, você que deixou pra última hora Pra vir aqui pro parque Não conseguiu mais, né? Porque, como você disse, recorde de público Cem mil pessoas já estão aqui dentro nessa noite Então quem chegar não vai conseguir mais entrar Mas aí fica a dica, né, Jonathan? A gente tá aqui pra isso, gente Tem na televisão, volte pra sua casinha em paz Faça seu show, seu arraiar em casa Tranquilamente, no conforto do celular Beba seu licor, seu refrigerante, seu suco de laranja Porque a gente tá transmitindo tudo ao vivo Pra você não perder nada Digo mais Às vezes a gente vem em casa com outras possibilidades Porque são vários olhos Várias câmeras super bem posicionadas Tudo preparado especialmente pra você Que não pôde vir Ou de repente chegou aqui Encontrou os portões fechados Porque bateu o recorde de público Cem mil pessoas avisadas Todos foram, né? Muita gente, né? Muita gente A gente viu as imagens aí Belíssimas Do drone Diga-se de passagem É, agora sim Tem um detalhe Viu o pessoal no YouTube Tava cobrando da gente Ah, qual é o horário do show? Qual é o horário do show? A gente acabou agora Lincoln tá se despedindo Já tá finalizando o show dele Logo depois Vamos ver aqui, ó Logo depois tem Avni Vini Sabe aquela Late coração, cachorro Late coração Então, vai dançar Você não vai embora A Cris, ela sabe todos os passinhos Ela sabe Ela sabe todos os passinhos Todas as coreografias Late coração É porque eu tô com o celular na manhã Mas ela bate coração Assim, é coraçãozinho É, é piseirinho É, é piseirinho Não deixa Depois dele A gente tem Meia-noite e quarenta Meia-noite e quarenta Simone e Simari Os grandes sucessos Das coleguinhas Você vai vir ou ver E ouvir ao vivo aqui Na TVE No meu São João na TVE E depois Duas e vinte Tem Raíssa e a rodada Showzaço Viu que já se apresentou aqui No meu São João na TVE Lá na cidade de Amagosa Mais uma vez Que é assim, né gente Banda boa A gente demonstra mais de uma vez Perconha a Bahia toda, né Depois Quatro da manhã E Thiago Aquino Eita que a sofrência Vai começar A galera está Em alta Preparada Para arrochar Depois desse pagodão Aí vai ter o que? Um forrozinho Depois vai ter o que? De novo? Vai ter forroz Tem forroz Eletrônico Vai ter tudo Tem tudo Tem baião Tem shot Chachado E sabe quem é que tem aqui também No Parque de Exposições Eu ouviu para vocês? Ela Que canta Dança Encanta No Bem Bahia Vânia Dias Ela já chegou Muito boa noite Olha eu aqui de novo Chachando Arrochando Olha eu aqui de novo Nosso trio nordestino Aqui, ó Pois é Para arrochar Forrosear Curtir muito São João da Bahia Que alegria Estar aqui com vocês Arrasaram A alegria é nossa Estava acompanhando de casa Agora Vânia Uma coisa que é importante A gente lembrar Viu, gente A transmissão Não fica só aqui não, né Não De jeito nenhum A gente faz aquele giro A gente já acompanhou São João de Amargosa Com o Jonathan E a gente vai hoje Olha só Para o sul do estado Vamos agora Para Ipiaú Lá que tem a tradição Do São Pedro E já tem música Para lá Mas antes de ir para lá A gente precisa fazer o que, Jonathan? Meu São João na TVE Não, Jonathan É dar tchau A gente tem que se despedir Mas se despede Mas não é para ir embora não, viu, gente Para se despedir Fica aqui com a gente Porque Tarcísio do acordeão Não é isso, Vânia? Exatamente Já está por lá Então, assim A gente dá uma até breve Porque amanhã a gente está de volta Sim Porque Vânia Dias Está no comando A partir de agora Cheguei Que tem novidade, né, Vânia? Exatamente Tarcísio do acordeão Já está por lá Outras atrações também Vão passar pelo palco de Ipiaú Já vou dizer aqui, ó Matheus e Cauã A gente está com a zero A gente vai mostrar tudo para vocês, hein? Vamos para lá Vamos de música Tarcísio do acordeão Ipiaú Meu São João Na TVE Vânia Dias Quem gostou de dar um grito para o gordinho bem alto aí Obrigado, Vânia Dias Obrigado, Vânia Dias Obrigado, Vânia Dias Maria das Graças, por dar esse presente a vocês. Obrigado, Minha Bahia. Obrigado, Piau. Governo do Estado da Bahia. Governo Rui Costa. Tamo junto. A Bahia Tulsa. Atlântica, Níquel. E a Flávia Mendonça. Flávia, obrigado pela atenção. Tamo junto. Deus abençoe, viu? Vamos fazer mais uma? Vamos, Minha Bahia. Dá uma remar pra mim aí, vai. Maior. Ou vai saber notícia minha em todo o cargo da cidade. Eu queria que você escutasse comigo. Ou vai receber fotos minha no seu WhatsApp. E aí, Piau? Eu não vou tirar o dinheiro de não ter notícia minha. Vai assistir cada história na minha rocação. Ou só pra tu me ver, bebê. Só pra tu me ver, bebê. Não vou te bloquear. Não vou te bloquear. Só pra tu me ver feliz. Pra me ver te superar. Não vou te bloquear. Não vou te bloquear. Tua- consumero. Não vou te bloquear. Tua-tua. 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 Tua-tua-tua. Tua-tua. 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 Peraí, Luiz, então vamos trocar, já que ela quer chorar, eu vou botar ela pra chorar Depois eu canto o piseiro, dá um re menor pra mim, vai Dá ela pra chorar logo, vai Vai, minha banda, chama A pedido dela, só pelo choro dela, chama Vai, padre Luiz Vou botar logo uma mulher pra chorar Em vez do piseiro, eu vou botar uma sofrência A pedido de lágrimas Dá um re menor, vai, minha banda É, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho, sei louca Você sabe prender na boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só, vai, padre Tem hora pra ir embora Mas só volta, só deu saber Peraí, tá chovendo Tem hora pra ir embora Quem é que eu queria, viu? É que seu pé, filho, o quê? É que eu adoro Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o leito de balada Você gosta de sincair a nada E na vida eu faltei essa Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto, balada, balada, balada Você gosta de ser, cara Se quiser chorar, pode chorar, viu? Se quiser chorar, não paga nada É do seu pincinho De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto, balada, balada Você gosta de ser, cara Se quiser chorar, não paga nada Na vida, faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto, balada, balada Você gosta de ser, cara Se quiser chorar, não paga nada Na vida, faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Tá vendo como a Bahia sofre? O coração da Bahia é apaixonado Não é culpa do gordinho Tá assistindo o acordeão A mulher ia tocar um piseiro A mulher já tava chorando Imagina você tocar isso daqui, ó E ama seu defeito Coisa linda Coisa linda Eu mudo de casa, caso você morre E recalma, luz e sombra, não gobe O seu rosto é perfeito, o céu é o redor Não mude o corte, nem pinta os cabelos Você faz moda, não pinta os cabelos Você faz moda sem seguir o modelo E você dar Minha outra pessoa Não me apaixonar E ainda se dá diferente Devagarinho que ainda tem muitas outras bandas hoje à noite Se vocês começarem a chorar e beber agora Vai todo mundo ficar meio cedo Pai Luiz Bota o bobo pra dançar Jega pra cima, vai Chão Falei dos iguais Você tá assim da cordeira Pode fazer Calma mesmo Calma pra cima Minha outra pessoa Eu não vou me dar um gocinho de monte, não Minha secretária de saúde Para, é isso Tá claro, não é isso? Só pra dominar, não me presta Não vou te morrer Não vou te morrer Só pra dominar, não me presta Não vou te morrer Não vou te morrer Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Bota na bola E não me dá pra ver E não me dá pra ver Se não me dá pra ver Se não me dá pra ver Se não me dá pra ver Só morrer na Cida Gordão A Lâmia Prefeita Maria das Graças Só beijo Oi, pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Solta a voz, ó Prostituto, vagabundo, não vale nada Dividão e sacanada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela terra Só morrer, não é verá Hoje a gente vai Mas você no ouvir o áudio dela no rolê E não me dá pra ver Filho ragaz Tipo três 끝나 ilusão Não me dá pra ver E não me dá pra ver É umaorigânia E não me dá pra ver Que as pessoas gore E não me dá pra ver Federalismo Eu digo Pranjo pequeno do Naldir com a minha Bahia Já vi você cantando em Piauí Uma das maiores cidades da minha Bahia Adê, 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 adê Meu pé, Naldir Pra quê, pra quê, pra quê Eu fui abrindo as delas do rolê Eu fui abrindo as delas do rolê E aí? Prostituto, vagabundo, não vale nada Pra ter suas palavras tão agressivas Militar e só chamada, recusada Passei na rua Passei na casa Naquela cara Não sabe nada Não é a viagem Hoje a gente larga Quem quer largar Não passa a noite a gargada Na cama perada A noite a gargada Esperando pra esvegar a rola Quem quer largar Não passa a noite a gargada Esperando pra esvegar a rola Quem quer largar Eu digo Sendo errado é tudo aqui Essa daqui é a composição mídia e de outras músicas mais jogadas desse ano Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Se vai ver bem, vai chorar pra ligar, se vai ver bem, vai chorar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou votar pra gerar Se vai ver bem, vai chorar pra ligar, chegou a minha oito Eu não quero desculpa, Yuri Olha na cabeça do que, você tá achando que eu sou chato Mas fica agora, tu já já esquece, ou tu não me merece Faz um jogo e não, eu revo a regração, eu vou pro rolê Se vai ver, vai chorar pra ligar, se vai ver bem, vai chorar pra ligar Se vai ver bem, vai chorar pra ligar, se não se prepara Se vai ver, vai chorar pra ligar, se vai ver bem, vai chorar Se vai ver, vai chorar, se vai ver bem, vai chorar Se vai ver, vai chorar pra ligar Se vai ver, vai chorar, se vai ver, vai chorar Bota a minha rave, bota o povo pra sair do chão Sai do chão, minha Bahia! Uau! Bota a minha rave, bota o povo pra sair do chão Bota a minha rave, bota o povo pra sair do chão Quando me batia, ela lhe comecece Bota a minha rave, bota o povo pra sair do chão Quando me batia, ela lhe comececece Hoje é dia de bagaceira Hoje é dia de comer água Balançar a rave, dia de fazer besteira Hoje é dia de bagaceira Hoje é dia de comer água Balançar a rave, dia de fazer besteira Chama todos com tatim, rapazinha putaria Hoje a reina do piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar lindo, de beijar fazendo amor Avisa em Piau que o Guani foi que chegou Tchau, 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 tchau Hoje é dia de bagaceira Pipa e piaú pra fazer a bebeleira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira, Bastinho Seu matou os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje a noite é no piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar o lito De beijar e fazer um Hoje o meu after é aqui em Piaú Se não aguenta, parta do meu Vindinho pra parar Quem gostou dá o gritar aí pra mim Agradecer de coração a minha prefeita Maria das Graças Obrigado por me dar a oportunidade de estar nesse palco hoje Queria agradecer a sua filha que deu uma recepção pra gente ali Uma atenção É diferente das iguais, viu? Agradecer também essa cidade maravilhosa Que a gente já tem um carinho Há um bom tempo A gente tocou na região de Jaguacuara Tem alguém de Jaguacuara aqui hoje, tem? Jaguacuara Toda região aqui a gente tocou E o Piaú sempre esteve comigo E hoje era um dia especial Era o dia que eu queria amanhecer nessa cidade E eu não pude Mas logo, logo a gente tá de volta pra amanhecer Vocês tão cansados? Tão não, né, gente? Começou agora Quem é? Como é que a gente vai tá cansado? Não é verdade? Queria mandar um alô especial pro governo do estado da Bahia Governo Rui Costa, tamo junto A Bia Tulsa Atlantis Níquel E a Flávia Menossa E mandar um alôzão também Pra Secretaria de Saúde Nossa Secretária, claro, é isso mesmo A todos os heróis da saúde daqui de Piaú Que trabalharam contra a pandemia Que foram abaixo de Deus Se não fossem eles Muitas pessoas não estariam aqui hoje Então uma salva de palmas Pra Secretaria de Saúde Pra todos os enfermeiros, médicos Daqui da Bahia que batalharam Vocês merecem, viu, gente? E é isso aí Vamos fazer mais forró Que o mundo não para Vai com mais do isso Tum, dum Tic, tum, dum Chama aquela pra ver se a galera tem o seu forró Vai Ah Vou tomar uma e você puxa Chama Fui no sol de Rana Quatro semanas de amor E noites de um ar Sob a luz da estrela Meu Deus Fui no sol de rana E noites de um ar Na areia Não l刻 o mar apagou Cada pôr do sol A saudade incenderia Meu coração De que? Te amo O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou brincar Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Esse é o nego indiferente Quem sabe, solta a voz Foi um sonho Foi uma praia Para um samanão Pode divulgar Na luta ligeira Eu sei seu nome O meu isqueiro A areia E a onda do mar apagou Ligada por o sol A saudade incendeia Eu e você Vai ser que sabe, canta Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou brincar Tô sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Esse represento na pista É o Nervo Ibaragão Ele que vai montar na sala Da liga roxa Faz a volta Passacada Pega nos dedos Na mão direito Vou dar certo De brincar Baixa, 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 baixa Vai com a parte do chão E joga pra cima Um, dois, três, quatro E eu não aceito O que você viveu Você pensa que é fácil Dizer que acabou Tchau De olho do olho Você é um público Viu, Dramarita? Beijão nossos filhos Você vai abandonar Amo eles Tá muito devagar E sou feliz Com você perto de mim Amo eles E sou feliz Já Vamos Que mal faz E eu não aceito O que você Pega de ragueiro agora E você pensa que é fácil Dizer que acabou Tchau De olho do olho E o que? Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles E sou feliz Com você perto de mim Amo eles E sou feliz E sou feliz Com você perto de mim Pediu pra parar Pediu pra parar É isso aí Vamos botar o povo Pra sofrer e chorar Queria agradecer mais uma vez Ao meu IPAU A minha prefeita Maria das Graças Obrigado pelo carinho A sua filha Flávia Obrigado pela atenção Tamo junto Minha banda Dá um lá menor pra mim Quem conhece isso daqui Vai cantar comigo As quatro da manhã Nada é caída Nada é caída Passiei no seu filho Eu vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me preparar Com seu Vai agora, senhora As quatro da manhã Nada é caída Passiei no seu filho Eu vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci E não tá doendo E não tá doendo Acho que não tá doendo Sei lá Do jeito que você me cuide é diferente Se encarna a minha mente Sei lá Do jeito que você me cuide é diferente Pela série que é diferente Por que será que o beijo vagabundo é de melhor E será que quem não presta faz amor melhor Quando o coração é frio A cama é quente Por que? Por que? Quem sabe salta a voz Eu poderia estar Mas quero você Por que? Eu gosto é de problemas Eu poderia estar De boa com Os meus esquemas Mas quero você Por que? Eu gosto é de problemas Se não for Cada vez da minha boca Me beija Se não for Pra dar treta Minha boca Nem beija Se não for pra dar treta É melhor nem beijar Por que? Toda mulher é brava As vezes o cara tá em casa E ela fala que o cara tá na revoada Luiz Bota o povo pra nossa Vai Chama Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que onde eu tava em casa E ela fala que eu não tava E o que? Vai Luiz Eu tava trabalhando Não tava na revoada Eu tava trabalhando Só o gordinho da cita Com a orientação Me abertando Mas ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Meu filho é putaria Que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria Que eu não vou E o que? Só que onde eu tava em casa E ela falou que eu não tava Chama Porra nenhuma Não dá para a revoada Porra nenhuma Não dá para a revoada Porra nenhuma Alô safadão Alô safadão E acabou o show E acabou o show Ele mandou um áudio Para a mulher Para a mulher Falou amor Já tô no hotel Tô dormindo Obrigado pelo feliz aniversário Aí ela mandou esse áudio Para ele Olha o áudio que ela mandou Vai Luiz Vem pra a mulher Deixa eu acompanhar Porra nenhuma Não dá para a revoada Boa nenhuma Isso que será Orra nenhuma Não dá para a revoada Porra nenhuma Não dá para a revoada Porra nenhuma Vai Guadalha Chama Boa nenhuma Não dá para a revoada Pedi o bravo parar Arrume suas malas que eu vim pra tirar Você diz aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje A minha família Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A pior parte é quando eu chego em casa Mas ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda vez Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Como eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração da minha mãe Mas essa não é a pior parte Qual é a pior parte? A pior parte é quando chego em casa A pior parte é Quando eu chego em casa A pior parte é onde que a primeira é quando que a primeira é Tipo, a pior parte é Quando que a primeira é quando que a primeira é 씨 Com o pôr de esquecer do nosso juramento Você me mudiu demais, devo toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu curto ter essa coragem De destacar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Mas com a neve a sua glória é santo otário E vai cair naquele golpe Só você quem faz Sou a nova vítima tá com você do lado Mas uma neve a sua coração de barro E vai cair naquele golpe Eu e muita gente saio Eu e muita gente saio Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro ferido tomar Foi um golpe fatal Foi covardia o que você fez Eu te amo 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 E hoje eu vou beber Derruba a voz Pra esquecer que eu tinha mesmo dois Pra esquecer que eu tinha mesmo Hoje eu vou beber Derruba o agado Pra esquecer que eu tinha mesmo dobrado Esqueça mais E pior, eu gosto do gordinho, de verdade Tanto é que essa música também é pedido Tem uma que fala assim, ó Caindo onde esputa não dói Por causa dessa Tô fina história Eu não bato essa senha Faz o poxa É você É você É você É você Só que quando eu fiz a música das morenas Eu recebi muitas críticas Muita reclamação das galegas Eu fiz essa daqui, ó Só pra relembrar Valeu, galera Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã E infelizmente ela foi boa Porque Eu sou sofrendo Aquele chão Sem você Ah, galera Ah, galera Ah, galera Ah, que chapéu, ah, que chapéu preto Ela foi boa Porque Eu sou sofrendo Aquele chão Sem você Só me deixou Numa sadaria Rodada E está pra Turití Nunca pensei Que um amor Uma galega Mocicasse tanto assim Se nos pés Da retalha Rodada Que eles te ajudam A te Não me entregava E não tinha nem pegado Nosso lado Só quem sabe nada Valeu Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã Pode ser você Valeu, galera Arrastado Xô Eu tô sofrendo Mas amanhã Essa foram algumas das minhas canções Que tocaram Em um passado recente Que eu tenho certeza Que Piauú gosta Mas eu tô atualizando Meu repertório E eu não posso deixar vocês De fora disso Luiz Só da lambadazinha Mais safrada do Brasil Viu Chama o solo Em cima da frase Viu Em cima da frase Vai Vai, Piauí Chama Vai dar percus Vai dar certo Chama Vai Olha, Luizinho Peraí, peraí, peraí Baixinho, baixinho Eu quero bem bonitinho Que eu quero Que Piauú canta comigo Vai Chama, tchau Um, dois, três Gol Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela onda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca estômago E quando ouviu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu Hoje Chorei na calçada dela Em terceira Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo o seu corpo De quem mais tinha saudade Você vai devendo a ser de novo Até a próxima vida Mas se liga Se não investe doido Aí você é alto Que eu sou top doido Aí você é alto Até a próxima vida Mas se liga Se não investe doido Aí você é alto Me liga Me liga E a dona torcida pra Cê tá ouvindo Na sua vida E a dona torcida pra Cê tá ouvindo Cê tá ouvindo Cê tá ouvindo Cê tá ouvindo Esse foi eu Te amou O quê? Hoje, chorei na calçada dela, fiz besteira Hoje, só tinha uma mensagem, dizendo se é louco, tô com o outro Mas antes de voltar, você vai ver que nasce de dor Cadê a próxima vida? Mas se liga, se der ruim, veste doido aí, se lembra Eu sou top 2 na sua lista, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim, veste doido aí, se lembra Me liga, veste doido aí, se lembra Me liga, veste doido aí, me liga Me liga, tô na torcida O que que eu desço aí? Como é que eu desço? Vida, viva, viva Tô na torcida Vida, viva, viva, viva Tô na torcida Será que você grita? Vai ser no grito mesmo Até a próxima vida Primeiras crianças A terra é a próxima vida Mas se liga, se deu em vez, se deu em nós Se não é que eu Me diga Toda a dor se dá pra ser da dor Sei que a Ui, sei a Bahia Um, dois, um, quatro, cinco Oh, oh, oh 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 Hoje só tinha uma mensagem Dizendo se é louco, tô com o outro Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der um investidor, então aí você lembra que eu Até a próxima vida, mas se liga Se der um investidor, então aí você lembra que eu Me diga Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Obrigado gente, obrigado por minha vida Obrigado meu, 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 meu Obrigado gente Dona doce da praia, você copiu na sua vida Dona doce da praia, você copiu na sua vida Obrigado minha prefeita, de pouco Ixi, o armário também foi um susto Luiz, eu queria agradecer especialmente A nossa prefeita que me trouxe aqui, me deu o corte em dado Minha amiga Maria Tamo junto Eu queria agradecer de coração que lá é do Ipiaú Essa cidade maravilhosa que eu tenho um carinho enorme Uma cidade que me acompanha já faz um tempo A região que eu toco, a cidade vai tomar comigo E eu, eu desci aí em respeito a vocês Porque eu, eu tinha que fazer isso Eu não fiquei mais tempo, senão eu não cantava mais música Porque o tempo aqui tá curto Mas na próxima vez eu vou descer Vou ficar rosto e cantar o resto do show aí de baixo Então obrigado gente, Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho, meu Ipiaú Quem é que vem agora? A próxima banda, quem é que vem? Somente Matheus e Cauã pra vocês agora Uma das maiores duplas do Brasil, sem dúvidas Vocês vão ficar em boas mãos que os meninos São nacional e internacional E eu só tenho que agradecer por dividir o palco com artistas como eles Fiquem agora com Matheus e Cauã Eu vou fazer a minha saideira Obrigado gente, obrigado Ipiaú, uma samba de bom pra vocês Vocês são foda, viu? Luiz, do jeito que a gente começou, a gente termina o nosso trabalho Chama, vai Obrigado minha prefeita, Maria das Graças Obrigado Adeus, mulher e solteira, Vipiaú Adeus, mulher e solteira, Vipiaú Outro lugar E eu vou ficar no Bahia Então, eu vou ficar na minha goela Volta a te ligar Pra rezar a proteção de dela Então, eu vou ficar na minha goela Eu vou ficar na minha goela Tô com vontade de ligar E eu vou ficar na minha goela Passa um, hein, passa um Na minha vida dela Só resta Mas tá aqui nessa cidade Hoje eu tô realizando um sonho E eu queria cantar um pedacinho de uma música Que eu sei que faz parte dos meus sonhos A música diz assim, ó Escuta essa canção Só um pedacinho pra finalizar Esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono É o que? Meu sonho É o que? É o que? Já foi outro ano É meu sonho Meu sonho Me esquecer teu beijo E me conformar Com seu abandono Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca calabinha Já que eu tô Eu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronto Obrigado, minha Bahia Obrigado, meu Piaú Deus abençoe vocês Obrigado, meu prefeito Maria das Graças Obrigado, Cláudio Mendonça Deus abençoe A toda a galera Que fez esse trabalho lindo Obrigado a vocês Até a próxima Se Deus quiser Eu gostei de boa ação em vocês Vocês São foda Obrigado, minha amada Eu tímido O que? O que? Geraltou todo fogo e eu Pro lado Pro dentro Pro lado Pro dentro Quero ver Eu cadu Candela Gemendo Cadu Candela Gemendo Cadu Candela Gemendo Prepara Salvador É um É dois Um Dois 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 Ela vem Quando Tu Abate Novinha Fica Voltada E Pensei Tando Não Mandado E Eu quero Sacanado E Rene De Maracujá Com Jube Ela Já E E Mostra habilidade Que Está aí Baiano Nunca decepciona Parque de exposições Totalmente lotado Show de Avni Vini Ele que chegou com tudo Trazendo sua energia Falando que energia não se perde Não se cria Se transforma Convocando o público A entrar Nessa energia 220 volts Que é o nome do show E é pra lá Que a gente vai Vamos de música Meu São João Na TV Vou mostrar a habilidade Que essa raba Vou mostrar o teu talento Rebola Mostra a habilidade Que essa raba É agora É agora Vai Um, dois, três, três Salvador Salvador Que energia pura Linda Tô me sentindo carente Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade Da gente No quarto Botando o terror Saudade da Chica da Mavada Da Acertada Mambada Gostazinha Demais Saudade E da tua Tua voz Saliente Fala E o que? Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Bota vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrena No ouvido você vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com as caras de pique Avinefine 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 Vai, vai Canta, canta Tô me sentindo carente Eu nunca mais Tô ligo Bateu saudade Da gente No quarto Botando E o que? O que? Saudade da Chica da Mavada Da Acertada Saudade Da tua Voz Saliente Falando Indecente Bota vai Bota vai Vai, vai, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com as caras de perigosa Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com as caras de marrena No ouvido eu vou Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com as caras de perigosa Avinefinei Pro lado Pro outro Balança Balança Avinefinei E ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra Que a minha vida é uma putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorra Que a minha vida é uma putaria E o que? Só que ontem eu tenho em casa Você Eu disse Porra nenhuma Toda para eu morro Porra nenhuma Toda para eu morro Porra nenhuma Toda para eu morro Toda para eu morro Só tem que estar solteiro Joga a mão pra você Eu disse Porra nenhuma Toda para eu morro 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 E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, e o cara só que o outro tá brincando Eu disse Joga a mão pra cima Eu disse Soca tudo Soca tudo nessa cor Vem, 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 vem De rolê na minha meota só pra aliviar o estresse Tô cortado no giro e é só capa de reserva Chamei no grau, ela ficou impressionada Vão contar minha orneste, só passa ralando a f... Soca, 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 anúncio do nessa cor Tô de rolê na minha merota só pra aliviar o estresse Tô contando hoje e é só capa de reserva Chovei no grau, ela ficou impressionada Oculta minha hornete, só passar Vai que se bota, soca tudo nessa cor Soca na minha gente, mas vai que se bota Vai que se bota, soca tudo nessa cor Soca na minha gente, mas vai que se bota Viu, mas vai que se bota, soca tudo nessa cor Soca na minha gente, mas vai que se bota Viu, mas vai que se bota, soca tudo nessa cor Viu, mas vai que se bota, soca tudo nessa cor Ah, filha, filha! Toma, 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 toma Quem gostou, levanta a mão e dá gritinho Vocês são guerreiros, viu? Levanta a mãozinha pra chuva, pra chuva, velho, pra chuva Eita! Vou ficar com vocês até o fim aqui na chuva, viu? Não tem esse negócio não, minha equipe tá louca aqui Louca, calma Microfone, né? Difícil, né? Vou chamar já, já Pega o celular, dona, pega É, bate essa selfie Faça a pose Cadê as dançarinas? Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Eu vou rebolar, vou mexer Eu vou rebolar, vou mexer Vou instigar Eu vou rebolar, vou mexer Avinê Vini Essa menina puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta... Minha gostosa do beat in the club, eu nono picaneta Um, dois, três Eu disse doida pra sempre Eu vou rebolar, vou mexer, vou me xingar Eu vou rebolar, vou mexer, vou me xingar Vai, 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 vai Quem é bom de dança, levanta a mãozinha de dancinha aí Quem é bom de dancinha aí? Quem é bom? Quem é bom? Você tem que me ensinar Nesse São João eu tô aprendendo aos poucos Depois de 32 shows eu tô começando a aprender Eu já aprendi o jogo de ladinho Já aprendi aquela de se enrola, bate Essa eu já aprendi também Ensina essa aqui, vai Dá o tom, vai, dá o tom, vai Então viaja de avião com uma princesa Só vá pro novo, vá pro mal Ela joga beijo e faz cara Um de quatro, um de quatro, um de pressa Vai, vai, ei vocês, ei vocês, vai, vai Ensina aí, vai Entra a viagem de avião Só vá pro novo, vá pro mal Ela joga beijo e faz cara Nada a ninguém Solteiro sem medo de postar Que está no show Aquele jeitinho na pista Quem está escondido Disse pra namorada que ia dormir Levanta a mãozinha aí A mala Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende De tentar me pegar Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende Só quem tá solteiro essa noite Que curioso Tu quer saber Se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta Tu vai virar de coxa Pela valenha Tu quer saber se o papai Tem um macete Se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta Joga a mão pra cima Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende Depende Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende De tentar me pegar Quer saber se eu tô solteiro Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende A vida é vida Faz o coração, faz o coração Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Que curioso Tu quer saber Se o papai tem macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta Tu vai virar de coxa Pela valenha Tu quer saber se o papai Tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua Joga a mão pra cima E diz Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorado Depende, depende De tentar me pegar Contar Quer saber se eu tô solteiro Depende, depende Quem gostou da bota A mãe da vitinha Vai começar Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Amo uma porra nenhuma Só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Só fode comigo no pelo Quero te amar Tu só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Só tem fudo roda no pelo Amo uma porra nenhuma Só quer estorquer meu dinheiro Só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso Só tá doido Só tem fudo roda no pelo Vai fazer o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Joga de ladinho Aí Vai fazer o debate Vai fazer o debate Todo mundo, todo mundo Solta aquele beat gostosinho Três, 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 três Solta aquele beat gostosinho Três, três, três Três, três Três, dois, três Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando É só pra bater menos Vocês, vocês Um, dois, três Oh, diz Ah, vinha, vinha Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Do quê? Você na rua Eu em casa Naquela tarde O sol é nada Não é melhor Hoje a gente vai Vai começar 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 Ela me falou Que é rei de bebida Que é balada Fica na brisa Na brisa Eu falei Então toma uma balinha Que hoje tem 17 Dita Que é dita 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 TikTok Joga a mão pra cima 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 Ei, 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 ei Tira o pé no chão 1, 2, 3, 4 Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima 1, 2, 3 Vai, vai, chuca Vai, vai, chuca Henrique de Ferraz pela puta chuca Vai, chuca Vai, vai, chuca Vai, vai, chuca Ave, nevinha Eu não quero ver ninguém parar Ninguém, ninguém, ninguém Prepara, prepara, prepara Nada contra a certinha Pra jantar É só montada nas cachorras É só nas puta, nas puta, nas puta 1, 2, 3, 4 É só nas putas Eu quero ver daqui Até o finalzinho lá Por gentileza Jovem as duas bolsinhas pra cima As duas As duas Todo mundo Pro lado Pro outro Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Que é isso Um, dois, dois E aí meu povo Me bota de quatro Cadê elas? Cadê elas? Pro lado Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Senta dona Senta dona Senta dona Fala que é sem sentimento Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, caralho, 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 caralho Salve, salve o Trap Nacional Yeah, yo, yeah, yo Faz o que? Põe no ar Minha bitch é voar Botei os pós, pisca pra mente salar Quaroquei o coço, não pode tentar mais Levando gasolina Comer dois de prima Segue, sonho, canto, sorriso, me empina, desculpa, pisa Sempre quis subir a sua vez Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai virar Vai virar um body funk Vai virar um body funk Vai virar um body funk De segunda a sexta E a sexta Corro 리 Tras e fora Graba java de domiga Solta o pipi PUC PUC O segundo Carro Chega Corro Tras e fora Corro Cabra java de domiga Solta o pipi PUC Você que está comigo, quem está comigo é? Quem está comigo é? Quem está comigo é? Quem está comigo é? Prepara, prepara, prepara Um, dois, três, dois, dois Ah, piné, piné Ei, 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 ei Passarinho Que isso é esse É o barulho do DJ Tupo Quem gostou da batalha na vitrine Na vitrine, na vitrine Com vocês no baixo MPB Com vocês na matéria Fabuloso Com vocês na guitarra Matheus Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei, ei, ei Uh, 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 uh Uh, 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 uh Filho Palmas para os meus meninos Salvador Na sanfona temos Miqueias O teclado Dani Na percussão Leozinho Quem é forrozeiro Levanta a mão e no gritão São João, bebê São João, bebê Quem está tomando um Levanta o copo Levanta o copo Levanta o copo Quem está bebendo um Levanta, levanta Vai começar tudo de novo Puxa, fabuloso Eu vou joar e beber Colocar o avó E levar a mulherada lá pro meu Joga a mão pra cima E sai no chão E depois para cantar Hoje tem farra Eu vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Já me bom gostou Vai ter demais Já preparei Abasteci a geladeira Cada cara de cerveja O moído O prédio vai balançar E a cachaça subir Fazer zuzum Não tem hora pra acabar Quem está feliz Joga a mão pra cima Um, dois, três, três Que é pra gente beber E depois para agarrar E depois para agarrar E depois para agarrar E depois para agarrar A final Se gostou levanta a mão E bota a palma pra gente Bota a palma Vem cá Quem já está com saudade Do carnaval Levanta a mãozinha aí Quem está contando os dias Para o carnaval Levanta a mão aí Vocês têm noção O melhor e maior carnaval Do Brasil e do mundo É aqui em Salvador Vocês têm noção disso Do privilégio de vocês Vem Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Na palma Já, 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 já Todo mundo E dizem já Gamos a mãozinha lá cima Bate na palma Já, 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 já Lá ozinha Faz barulho Salvador, Salvador, Salvador Joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Energia, energia, energia Energia Todo mundo, todo mundo Energia, energia Um, dois Um, dois, três, vem Vamos embora Simbora 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 Tira o pé no chão E vem O sol já foi embora E o agito da rua chegou É mais uma noite de festa Numinosa como sempre Agito da Bahia Lembrando vagalumes lá no meio Cês tão demais hoje, hein? Galinho Nossa paixão é fogo Papai já te chamou Não sai de mini saia Que o bicho já pegou Tomar no galinho Não vai resolver Do jeito que ela Obre a clareira Que ela vai ser A vire, vire Aqui em Salvador Vou abrir a clareira Quem é vincaleteiro? Levo, Teu, mano Vem comigo Vamos embora Simbora 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 Vamos embora Simbora 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 Tira o pé no chão Joga a mãozinha pra cima Baste na palma, na mão Na palma, na mão Moro Em um país tropical Abençoado Bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem que estar feliz Na minha contagem é pra sair do chão Quero ver? Quero ver? Um, dois Sai do chão Moro Em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho frisco e arão Eu sou famégo E tenho uma negra chamada Teresa Sam, baby, Sam, baby Posso não ser um grande líder Pois é Mas lá em casa o papagaio Todo mundo me respeita Pois é Sam, baby, Sam, baby Joga a mão pra cima e vem Um, dois, três Moro Moro Abençoado Bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho frisco e arão Eu sou famégo E tem uma negra chamada Teresa Sou flá flá Ela é bebê Sou flá flá Ela é bebê Sou flá flá Bebeu água Tá com sede Olha, 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 olha Bebeu água Tá com sede Olha, olha, olha Energia, energia, energia Joga as músicas pra cima, você pra cima Você pra cima Energia, energia, energia Energia, energia, energia Eu sou praieiro Sou praieiro Eita, boa! Tchau! Eu sou praileiro, sou guerreiro Eu sou praileiro, quero mais guerreiro Sou praileiro Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais cerveiro Quero mais amor em todo o coração, quero mais dinheiro Quero mais sol, quero namorar, quero mais alegria Eu quero rir no jeito que ele faz Joga a mão de cima Um, dois, três Porque sou brasileiro Eu sou do limão Eu sou do mundo inteiro Eu sou do caravão Porque sou brasileiro Eu sou do limão Eu sou do mundo inteiro Eu sou do moto Levanta a mão e dá um gritinho! Levanta a mão e dá um gritinho! Quem curtiu o show do Ave Nivinho, levou a mão e dá um gritinho pra gente aí, ó. O nome do nosso show, como eu falei, é a Ave 220 volts. Aqui você teve várias experiências. Cantou, gritou, se apaixonou, cantou. Tá lindo? Quem curtiu, levanta a mão e dá um gritinho! Queria fazer um vídeo pra registrar esse momento maravilhoso. Amanhã eu vou postar na minha rede social lá. Tem que respeitar a Bahia! Levanta as duas mãos pra cima, as duas mãos. Vai ficar bonito, todo mundo, todo mundo. Joga a luz, joga a luz, joga a luz, joga a luz! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Canta bem alto assim, ó. Era você na outra mesa. Esse coração cachorro apaixonado por você. É de vocês. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Segura, 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 segura. Quem trouxe o celular, levanta a mãozinho. Quem trouxe o celular aí, ó. Liga a lanterna, liga a lanterna, liga a lanterna no celular, liga a lanterna. Liga a lanterna, isso, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Liga a lanterna, liga a lanterna no celular aí. Todo mundo, todo mundo. Ei! Ligou, ligou. Pro lado, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu quero ver o céu estrelado hoje Levanta a mão do celularzinho aí, ó Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Apaixonado por você Lindo! Um, dois, três Quem disse? Quem gostou levanta a mão e dá um gritinho Posso fazer mais uma? Posso fazer mais uma? Dá tempo? Mais uma, vai! Vai, vai! Aquela, aquela! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Vai, vai! Joga o chão! Joga o chão! Joga o chão! Viva a sua vida, eu vivo a minha E é só uma, e é pouco tempo O tempo é claro Bebendo, fumando, fudendo Às vezes vacilando Mas tô sofrendo, tô solteiro Joga a mão pra cima e canta Um, dois, três, três Ela ia lá pra você A Vila Vila Canta, canta! E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Muito obrigado, Salvador Faz o coração pra mim, faz o coração Lindo! E o tempo é caro Cês são demais Bebendo, fumando Às vezes vacilando Mas tô sofrendo, tô solteiro Quem curtiu o show do Abrevini Joga a mão pra cima Um, dois, três Ela ia lá pra você Ó, aqui mesmo Mais minha gente Parque de exposições Completamente lotado A Abrevini A Abrevini no palco Fez um bonito espetáculo Encerrando o show Fazendo sua última apresentação Sua última música Ele que chegou dizendo que realmente ia contagiar E contagiou geral O público coreografando Cantando junto Cantou vários hits Do funk ao axé Foi bonito, hein? Parabéns, Abrevini Bem legal Sua energia Realmente chegou prometendo Entregou tudo 220 volts Chegou até Num show de pirotecnia No início Comprometeu ali Um parte do Do palco A estrutura foi Paralisada Um bocadinho Mas o corpo de bombeiro Rapidamente resolveu E é isso aí, viu? Curto-circuito geral Choveu por aqui um pouquinho Mas agora O tempo já tá firme E mais de 30 mil pessoas Ficaram de fora, minha gente Porque Chegaram atrasados E aí a lotação Realmente superou a expectativa 100 mil pessoas 9h30 da noite Os portões aqui foram fechados Não adianta tentar O acesso Pela Orla Por Itapuã Porque o acesso É só pela Avenida Paralela Então quero lembrar Que amanhã 2h da tarde Os portões vão ser abertos Se organizem pra chegar cedo Porque promete também, hein? E agora Vamos fazer aquele giro Vamos lá pro sul do estado Vamos pra Ipiaú Região do Cacau Porque Mateus e Cauã Já tá por lá, viu? Acho que o show também promete Muita animação No São Pedro De lá da região sul do estado Sempre muita festa Baiano gosta de festa E sabe fazer festa, minha gente Então vamos pra lá? Meu São João Na TV Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Quem tá solteiro Joga a mãozinha na CMK Você pediu pra terminar Quase que eu falei até Quase que eu falei até Meti o dedo no olho pra chorar Mas por dentro querendo me Aí foi eu E eu sofri feito um maluco por você E na madrugada eu parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade Quem não quis A melhor sensação Foi ver que nem doeu Te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Cadê vocês? Cadê vocês? A melhor sensação Eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Foi Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Foi Foi ver que nem doeu Obrigado, gente Quem vai sentar na quarta cadeira Tá viciando outra boca Como faz pra mim Desculpa Eu só tô te amando Vem pra quarta cadeira, baby Mais o fim Mais o fim dessa história Ela vai dar sorrisos Durante o beijo Vai planejar uma vida Deitar em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que eu dou pra te ganhar Pra se despedir Joga a mão na cima Sou vocês Tô no ar Que cê vai levantar Fica tranquilo Explode, 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 explode Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem trans enganados Por lá Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levantar Fica tranquilo Que a quarta cadeira Vem pra cantar Ou não adianta Se eludir Aqui já tem trans enganado Chora, bebê Samponeiro Tava estirando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Porque ainda não te conheceu Mas o fim da sua história Ela vai dar sorrisos durante o beijo Deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Quis ouro pra te ganhar Pra se despedir Se despedir Tô numa mesa Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai Vem pra cantar Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem trans enganados Por lá Bebendo, esperando a rasteira Que cê vai levantar Fica tranquilo Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Oh não adianta ser Seu copo já tá cheio Aqui pra te acolher Oh não adianta ser Lodinho Seu copo já tá cheio Aqui pra te acolher E aí pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui pela primeira vez na cidade de vocês Obrigado pelo convite A gente tá muito feliz de estar aqui essa noite Rapaz, esse pessoal de Ipiaú tá de parabéns Todos os Ipiaúenses, é isso mesmo, não é? É isso mesmo Obrigado pelo carinho com o Matheus Calan Agradecer aqui a nossa prefeita Maria das Graças Por trazer a gente aqui hoje Pela presença de cada um de vocês Hoje lotando esse lugar maravilhoso A gente espera fazer história juntamente com todos vocês hoje E é o seguinte Eu quero saber de uma coisa Toda vez que a gente vai na cidade pela primeira vez A gente gosta de sentir a energia de vocês bem de pertinho assim, né? Vocês cantando todas as músicas com a gente Ser recebido com essa multidão aqui toda já é um bom trabalho E pra ficar bonito, eu quero que vocês joguem a mãozinha lá em cima Banda, aquele swing Solta a voz, vamos assim, ó Aquele swing que meu batera tem Lira Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha assim pro lado, pro outro Tô numa mesa com quatro cadeira Seu copo já tá cheio Seu copo já tá cheio Quando junta eu e o sanfoneiro é problema, puxando problema Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que apoia a minha cerveja E acendei Já tem o copo E o copo na minha mão E na minha mão não tem mais aliança, não O quê? Acabou e eu só fiquei Acabou e eu só fiquei E é problema É problema, puxando problema Seu copo já tá cheio Eu tô sentado no boteco No boteco tem No boteco tem E eu A cadeira tem a mesa E apoia a minha cerveja E a cerveja tem o copo E o copo na minha mão E na minha mão não tem mais aliança, não Que acabou Acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre E sofre tem sede E tem saudade, baby Mas quem baby, lembra o quê? Problema, puxando problema Leva! Tô de bola! Orra, brother! Tem muito tempo que eu não vejo você E você é gente da nossa categoria Tá aí, estamos de volta aqui ao São João da Bahia Diretamente do Parque de Exposições Aquele momento de expectativa grande Simone chegando aqui Daqui a pouco É expectativa enorme por essa artista Que já rodou aí muito interior da Bahia Já teve em Jiquié Em Senhor do Bom Fim Ela que teve aí uma intercorrência no voo Quase não chega Compartilhou disso com os fãs Mas tá aí firme e forte Promete E com certeza O público já tá cantando a música Antes mesmo dela chegar Ela já tá no camarim Chegou cedo Enfim, Simone que tá fazendo pela primeira vez Um São João sem a Simária Muitas repercussões disso Mas o público compreendendo também Uma situação de saúde da irmã Enfim, tiveram outras intercorrências Muitos boatos na internet Mas Simone tem encarado tudo muito Com muita leveza Tem feito o show sozinha Mas não tem deixado a peteca cair Tem garantido aí Os shows e o sucesso Dessa dupla Que com certeza Garante aí um lugar De importância Pras mulheres Chegando na cena sertaneja Elas que tem aí Um início no forró Depois caminham pro sertanejo E tem feito muito sucesso Aí nas redes sociais Viu? Basta dizer que Uma média de 5 milhões De ouvintes no Spotify É bastante gente Acompanhando aí O trabalho delas A gente tá na expectativa aqui Porque com certeza Vai ser showzaço Ela já prometeu Disse que tá preparada E aí ó Tão ouvindo lá O cerimonialista Edbala já fazendo Regressiva E a gente tá aqui Então acompanhando isso Meu São João na TVE Marca a gente Diz da onde você tá acompanhando Vamos junto Vamos juntas Ó a gente só termina Quando acaba hein Então vamos nessa Porque a gente tem um pacto aqui De manter a alegria A animação E o forró Quero lembrar Que a entrada Aqui no parque de exposições É totalmente gratuita Então amanhã Se organiza Que a partir das 2 da tarde Tem mais festa Simone chegando No nosso São João E se o Mário Toca a música doido O que é o Mário 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 Coleguinha! Porque a sorpresa é que é garantida! É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvi da tua boca me dizer adeus. Sem contar o medo que deu, que não arruma ninguém de ficar refém do que nem eu mais mesmo. Achei que ia morrer de amor, achei que meu mundo acabou, vem Salvador, esquecer. Foi um beijo na boca que acabou, foi papo, o jogo virou, o coração esperou, não tá mais aqui. Foi um beijo na boca que acabou, foi papo, o jogo virou, o coração esperou, não tá mais aqui. Só quem é uma dordinha mais amada do Brasil, choque a mãozinha pra cima! Vá lá, vá lá, vá! Deixa a sorpresa, Salvador! Sim! Sem contar o medo que deu, que não arruma ninguém, sei que tá refém do que nem eu mais mesmo. Achei que ia morrer de amor, não ia superar a certeza, achei que meu mundo acabou, vem comigo, vai! Esquecer! Foi um beijo na boca, eu quero ouvir! Foi papo, o jogo virou, o coração esperou, não tá mais aqui, quem sofreia de amor, quem esquecer é você, não te atrapalha nenhum. Foi um beijo na boca, eu tô mais tentado, acabou, foi papo, foi papo, o jogo virou, papo. Foi um beijo na boca, eu tô mais tentado, acabou, foi papo, o jogo virou, papo, foi papo, não tá mais aqui, quem sofreia de amor, Simone, coleguinha. Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu carro Não tem solução, roubar um coração É causa sério, sua sentença é viver Já que nós dois estamos sendo acusados Eu deixo o escar, cê larga essa mulher A gente vai viver a vida, Deus quiser Sem nossa satisfação Condenados a viver, compartilhando o prazer Eu quero ver a mão em cima, sai do chão, sai do chão, balança Nós somos bagunçados É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro Eu quero todo mundo com a mão pra cima É bandido esse meu coração, caro prisioneiro da paixão Quando o mel é bom, a velha sempre volta Olha você me ligando e passando mensagem Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez o jeito, meu cheiro ficou no meu corpo e minha boca O teu gosto, o gosto do mel e o cheiro da rosa Oi, o cheiro da rosa Doas mãos atacando meu corpo inteiro Teus dedos adentraram Joga pra cima, moçada Pensei que você fosse Mas quando o mel é bom, a velha Ai, ai, ai Que que é isso, menino? Você veio do céu O nosso romance Eu tava esperando um sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Joga a mão pra cima, eu quero ouvir Tchau! Vai, coleguinha! A velha sempre volta Sucesso! Vai, coleguinha! O fã clube tá todo aqui! Oh, paixão! As coleguinhas de Salvador Vai, coleguinha! Que que é isso, hein? É amor pra vida inteira essa nossa Não é amor que não me ama Vai, eu tô fora Não finge pra me ter na cama Comigo não rola Arrocha Arrocha! Na solidão só Só que agora Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Nada mais Eu te amava assim A mínima A mínima mãe Nunca dava tchau Um abraço pra você Olha, eu me toquei Olha, eu me toquei Quero nunca mais nós dois Ela só que eu mais devor Sentimento zero A bicha caiu Eu posso perder Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Que é da época do ruído Canta aí Acabou, acabou Diga! O violão Eu tô falando Não vai colher Tudo que plantou Porque a vida é assim A que a gente faz E a que a gente paga É ou não é ou não é É É louca, Diga! Acabou, acabou Só as loucas Dessa festa, vai Mário! Te amo! Te abençoe, meu irmão Acabou, tantas histórias Cadê você? Ninguém viu Desaparecer Tá por aí Tentando esquecer Cadê você? Que se escondeu Porque sofre se ele Não te mereceu E se enche ficar E se manter esse muro Espera uma mudança Ele não tem Deixa esse cara Digo Você apenas escolheu O cara errada Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta Chorar pelo leite derramado Não ponha aquela roupa Entra no carro Salvador Aumente o som Bota uma mão na boa Vamos lá na luz Mas venha na boca Tu bota uma mão na boa Vamos curtir a noite de patroa Sai a luz Mas venha na boca Aproveita a noite Te amou Esquece ele Fica louco Jora no carro da patroa Esquece ele Fica louco Jora no carro da patroa Fica louca Fica louca Cadê você? Ninguém viu Desapareceu Tá por aí Tendendo esquecer O cara safado É o cunho Cadê você? Não te se escondeu Porque só pensei Ele não te mereceu Se sempre cair Em cima desse muro Espera uma mudança Ele não tem futuro Deixa esse cara Digo Você apenas escolheu O cara errada Sofrer no presente Por causa do seu O que adianta Chora Põe aquela roupa Entra no carro Salvador Mediço Mata uma mão na boa Nossa luz Babeia na boca Tu pata uma mão na boa Com as mãos na meia na boca Esquece ele Eu tô muito sem vergonha Ai, esquece ele Louca 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 Chora no colo da patrô Chora no colo da patrô Simone Oi Semária Louca Louca Coleguinhas É o seguinte A gente vai começar essa noite Fazendo uma brincadeira saudável com vocês Ok? É o seguinte Só pra saber Qual dos dois lados tá mais animado nessa noite Meu lado direito Levanta a mão Quero ver vocês Boa Esquerda Agora é o seguinte O meio Deixa eu chupar nessa porra Antônio aí Vambora Vambora Bem-vindos Bem-vindos É o seguinte O meio é aqui, ok? O meio Eu vou começar Então Pelo lado direito, ok? O meio é aqui Atenção Atenção Meu lado direito O esquerdo Presta atenção, hein? Só o direito Por enquanto Atenção Atenção No três Todo mundo vai jogar as duas mãos pra cima E vai cantar, ok? Atenção Bonito No três Vamos lá Eu disse Um, dois Um, dois, três Joga a mão pra cima Pum Quero ver vocês E botar uma moda boa Passar a luz Vai beijando Ah, misera Coisa linda Gostei Gostei Agora eu quero o seguinte Agora é o meu lado esquerdo Um, três, ok? Um, três Atenção Um, dois Um, dois, três Joga a mão pra cima Empurra Vai, vai E botar uma moda boa Passar a luz Vai beijando Todo mundo Todo mundo Vai Quem gostou Joga a mão pra cima E faz barulho Oi, coleguinhas Ai, gente Que coisa linda Que coisa linda Que energia Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada por vocês terem vindo Mesmo embaixo de chuva Os portões fecharam Mais de cem mil pessoas aqui dentro Deus abençoe Muito obrigada Muito obrigada Bom Eu não tenho nem o que falar Só quero agradecer A todos que fazem esse evento lindo Obrigada Uma alegria estar aqui recebendo de novo Todo o amor E todo o carinho desse povo lindo de Salvador Só quem vem com a família Só quem vem com a família levanta a mão Essa é pra vocês Vai Esse teu beijo vagabundo Eu quero ouvir Vontade de morder Se teu beijo vagabundo Se teu beijo vagabundo Na vontade de morder A verdade é levar pra casa Chama minha banda Vai, gostosinha Vai, coleguinha Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas peça num rolê que beija bem Não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Esse teu beijo vagabundo Dá vontade de morder Vontade de morder Esse teu beijo vagabundo Marinha de quem não vale nada Dá vontade de morder 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 Ô, Zé Filet Coloca o capacete Que lá vem pedrada Viseiro Tom É viseiro com o reggaeton Vai, chama Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa A vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder A vontade de morder, apertar Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A vontade de morder, apertar, levar pra casa Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir O que a gente não é preciso dividir Fizemos tantos planos, mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final, espero que seja o final Solta a voz, canta pra mim Por você eu vivo, mas essa casa eu só vou levar E se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no sol Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão, joga as duas mãos pra cima Balança pra minha ex, abandão Vai É o violão e o nosso cachorro Chora não, coleguinha A sofrência aqui é garantida, hein? Assim, ó Contando São cento e vinte e seis capintos E num guarda-roupa um grande espaço seu Me deixando O que faço? Estou eu bem no meu ponto Futuro levado meu Rouba Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer A não digna E se vai Tô eu negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final E na estação Quem sabe aí Que eu nem quis viver de malas Prontas É quando que eu vi São as roupas de minha alegria Eu venho de ser mais fortes Nós dois a mais existe Só ficaram cento e vinte e seis capintos Capides Conta-nos Mais uma sofrência, vai Tô aqui bebendo em um botiquinho De esquina, cerveja e vinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais me cair Sei que agora perdeu dessa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Eu e Salvador mais uma vez É muita água misturada com despreza Valeu chorando e dando porrada Essa mesa Eu lembrei É muita raiva misturada com despreza Valeu chorando e dando porrada Essa mesa Derrama, derrama Cerveja Olha na cara dele e diz Se você não quer tem quem queira meu filho Ó papai Tchau Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais me cair Só que agora perdeu dessa indignidade Me bateu Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Quem tá apaixonado outra vez Eu lembrei É muita raiva misturada com despreza Eu lembrei Eu lembrei Eu lembrei É muita raiva misturada com despreza Valeu chorando e dando porrada Essa mesa Derrama, derrama Cerveja Tchau Mais uma Ah, hoje você tá incentivando a tomar uma No vídeo você não toma uma Bebê, né? Mas agora veja Diz que está mudado Aposentou o copo Não quer mais saber Diz que parou Parei, mas voltei Juro pela vida Pela mãe e pela avó Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Faz festas e baladas Pra curar a desilusão Vou por uma boa casa Toda o giro é feita Levanta o copo Levanta a mão Levanta a lata Canta pra mim Tudo é saudade Mal tratado Livrando a boca Que é a sua Quando a saudade Mal tratado Duvido você Não toma uma Bebê, né? Bebê, Zé Tchau A pessoa Aposto Diga E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Assim, né? Quero ver Um beijar Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Pode namorar E postar E postar pra tentar Muda telefone De cidade Mas esqueça-me Se for capaz Tchau 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 Eu já posso embora já? Marcelo Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Nem eu Também não vou não Vou ficar por aqui com vocês Atenção Só as mulheres Dessa festa Levantem as mãos Só as meninas Atenção meninas Olha a pergunta É séria Homem é tudo igual Sim ou não? Sim ou não? As que responderam sim É porque já levou chifre? Ó tem que rezar Pelos meninos Né? Tá um problema Ai meu Deus Homem não pode ver Um rabo de saia É problema Mas tem aqueles Que são bonzinhos Não tem? Tem gente Deixa eu acreditar Que meu marido é bacana Ela é bacana É um menino bom Cuida direitinho de mim Dos meninos lá em casa Organizado Vai pra igreja Bom Mas pensando naqueles homens Que não pode ver Um rabo de saia Que adora um cabaré A gente gravou Homem é tudo igual Eu vou cantar Pra aqueles Que são danados Vai E pra mim Você foi a própria Com a magia em pessoa Sumiu ontem Hoje apareceu Será que você é diferente? É Engraçado que você dizia Que era pra sempre E a besta que acreditou Sempre era Poder Não entender Por que Você se foi E maldade Me deixou sozinha Dependo por Deus Sofrido por Deus Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu já amo Vem pra mim Amar Pelo último mês É da volta Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim 2018 Pra me amar É a última vez Eu posso te dar Porque Eu vou me encontrar Oh, tem que entender Por que você se foi Que maldade me deixou sozinha Bebendo por Deus Bebendo por Deus Nem pra me ligar Pra dizer um tchau Nem pra me amar Toda a última vez Na ponte final Nem pra me ligar Pra dizer um tchau Pra me amar É a última vez Nem pra me ligar Pra dizer um tchau Pra dizer um tchau Pra me amar Amor, é cúmula Amor, é cúmula Amor, é cúmula Eu saio do boteco Amor, é cúmula Custelinha, que dorme de coxinha Se meu é pé, por Deus, amém, Maria É bar de noite, dia É muita covardia Eu te ligar, cê me atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco Se você voltar eu saio do poteco Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso Nossa Tô com saudade Oh, é o suí Nossa Eu não gostei Nossa Bola de fé Chama Essa sofrência é boa Obrigado, Guilherme Olha a gordinha mais gostosa do Brasil Cê sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai Tô vendo todo pra resto, querido Posso estar aqui pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Me vendo o futuro esperando voltar pra mim do passado Posso estar aqui pegando fogo e te amando Se ele ligar, eu não quero te ver Por isso não espere Salada, vai Você tá pegando fogo e te amando Quando eu sou daquele domingo Me ajuda Me segura na cama porque no coração não tem jeito Eu vou gerindo кровo e te amando Beleza Galetard no Brasil Largo tudo e vou voar Hoje como um solteiro Sentimento amarrado Vivendo com tudo Esperando o volta pra mim de passar Ou sair pegando o fogo Se ele ligar Quando vou voar Não quero te ver Dourar Por isso que eu não vou Diga! Você tá preparando Pra recortar o show Quando eu soube Aquele domingo Diga! Faz empeito Tirar aquele treinão Gostou do meu peito Você tá preparando Pra jogar meu show Me ajuda Faz empeito Tirar aquele treinão Gostou do meu peito Me segurar na cama Porque no coração Não tem jeito Me segurar na cama Porque no coração Não tem jeito Vai, coleguinha! Vai, coleguinha! Oh, fogo lindo! Salvador, eu te amo! Obrigado! Meu amor Vai, coleguinha! Poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade É que me vai É te ver voltar Me perdoa Não fui só Beijo Esse é meu último Perigo Loucamente assim Olha que corguinha simpática Ai, tô achando uma delícia É isso Vai! Volta, volta Vai Volta, vai Seu olhar tá me dizendo Volta 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 A nossa felicidade Eu te amo Te amo Te amo Te amo Ah, desgamada Boa, mas é bom Bola, tia Bola, tia Viver E swing é esse, hein? Oi, simponinha Ai, gostosinha Cadê esse homem? Cadê esse homem? Ah, ok Vamos ver se esse é abençoado Eita porra Alô? Alô, meu amor me atenda Você sabe que a gente briga Mas na cama a gente se ama Na cama a gente tem de tudo gostoso Ah, diacho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração desesperado Amor e raiva Andam lá no lado Porta, retrasa e quadra Tudo que é trás E é o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá E ela não tá jogando Vai Oh, baby Salvador A que vontade de tocar o celular Na parede Oh, baby Oh, baby Me atende A que vontade de tocar o celular Na parede Após o sinal É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal É o que eu escuto Quando eu ligo pra ele Simone, coleguinha A gastronzinha do Brasil Yeah Tchau! Olha, o menino ainda continua ligando Ai, gente Eu queria tirar esse sapato Tá escorregando Eu queria tirar o sapato É, tira o sapato Eu posso ficar à vontade aqui em Salvador, né? Aqui eu posso tudo Afinal de contas A mamãe aqui também é baiana Oxente, é uma música romântica Inclusivemente Obrigado, meu querido Paninho Deu certo Obrigado Deus abençoe Posso descer madeira? Continuar descendo madeira? Agora eu vou botar pra vocês dançar Até o Isso mesmo, meu amigo Vamos embora Chama Coloca o capacete Salva PORA PORA O PORA 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 Que hoje é dia Eu vou lançar a prova Vou chamar as amiguinhas Gostando até chorando Para, bora Que hoje é dia Vou lançar a prova Chama as amiguinhas Que gostar Tchê! Sequência de batadona Mara PORA Cidade não vai ser papada Ela só quer chocada É papada Ela só quer chocada Cidade não vai ser papada Cidade não vai ser papada Eu tô terrível Papada, papada Para essa mamada Simone A gordinha mais gostosa Bona, 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 cojadia Vou lançar a trava Com umas amiguinhas que gostaram e questionaram Bona, cojadia Eu vou lançar a trava Com umas amiguinhas Adeus, uau Conheci de papada Com umas amiguinhas que gostaram e questionaram Com umas amiguinhas que gostaram e questionaram Ela só quer chocada É papada É papada É papada É papada É papada Ela só quer chocada Ela só quer chocada Pã, 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 pã É papada É papada Chama Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Com saudade, bebê A essa hora É papada É papada E sabe que eu não resisto Pra ficar contigo O meu ponto pra que eu falo Eu quero ouvir você Vai, bebê Pede pra E pede pra Espanha Não tem dia, não tem hora e nenhum lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar É o seguinte, joga a mãozinha pra cima Atira a palma da mão Eu não me exijo, vou pra ficar contigo O meu povo traga sua vozinha Canta, Salvador! Vai beber, pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Quando quiser me usar Você vai beber, pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, meninas Vai, meninas Vai, meninas Chama! Quem gostou faz barulho Essa é boa, vai Eu vou mais atrás de você Eu sei de ficar atrás de você Diga pra ele assim, ó Eu sei de te procurar Eu sei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagens, te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar em mim Mandou-me embora Não Gira tempo a tempo o círculo Amo dando o coração da melhora Não basta de sofrer A saudade já não incomoda tanto Como incomoda a base O primeiro dia Vestido até tempo ao tempo o círculo Amo dando o coração da melhora Não basta de sofrer A saudade já não incomoda tanto O povo incomoda mais Joga a mão pra mim Não vou mais atrás Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na legada Quando eu de prao curei Me curei Me curei Agora eu de prao curei Agora eu de prao curei Vai aí, coleguinha Tchau! De laura! Quem sabe canta! Oi bebê, me diz onde você tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim Eu te liga, eu te liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe Quero ouvir? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu palmo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Do meu palmo devagar Sempre subindo depois tu galopa Sei que tu gosta Sei que tu gosta Joga a mão pra cima Sinta feliz Todo mundo Todo mundo Todo mundo pra cima Galopa 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 Vem ao chão Sai do chão Galopa 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 Ah Ah Quando eu vi aquela bunda Passou na minha frente Vejo um novo e meio Na hora minha mente Passou porra de a mente Mas tá tudo dentro Tudo dentro da loucura Que deve ser a pura Que meu velho se for ver E ele me escura Deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Com a princesa Com a pressão Sobaco O vado do malvadão Ela joga beijo Faz carão Quatro de quarto De tesão Vai com calma Meu coração Então viagem de avião Com a princesa Com a pressão Sobaco O vado do malvadão Ela joga beijo Faz carão Quatro de quarto De tesão Vai com calma Meu coração Chama Chama Deixa ela passar Câmera lenta Até maga Pro senhor E entra Puxa do calçadão Aí todo o povo Joga a mãozinha pra cima Palma da mão Palma da mão Palma da mão Chama Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Quem tá solteiro e solteira Daquele gritão que eu quero ver Ah, né? Já não vale se apaixonar, hein? Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me abusou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a conjeção E eu vou te dar os alvo que eu tô viciado Na tua quitada No teu camolado Que amorzinho safado Nem chá de cama Vem dalo E pra cá Na minha casa Eu vou te dar Um chá vendado Pra cá Na minha casa Eu vou te dar Um chá vendado Toma 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 знаю Pra cá Dar Eu vou te dar Um chá vendado E pra cá Eu vou te dar Um chá vendado Toma 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 Se liga Pepe Agora Toma 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 Com a mão pra cima e grita bom, 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 bom. Eu fui abrir o áudio dela no rolê, eu fui abrir o áudio dela no rolê, ela tava lá atrás, falou nada, me trouxe tudo, vagabundo, não vale nada, te ligando e só chamada, recusada. Você na rua, eu em casa, aquela merada, não há mais nada, hoje a gente larga. Que caraca não passa, noite acordada, na cama pelada, esperando pra estregar a rama. Que caraca não passa, noite acordada, na cama pelada, a noite que é barada, esperando pra esquentar a rama. E o tapinha, o tapinha, velho, tapa, 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 barada da rama, é assim, machuca. Acha, tapa, 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 samma, ba-chuga, calla, chama, chama, chama. Vem que vem, chama. Otevoo. 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela disse o quê? Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Porra nenhuma, tu tava na revoada Quem é a estrada que você quis querer comigo Vem pra sua casa e cadê você? Quem acha que eu sou trouxa? Porra nenhuma, tu tava na revoada 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 Chama, simoni! Dias, vem que vem! Música 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 Tem É um rebolado diferente, é um negócio, entendeu? Cintilante Gostoso, brilhoso, sei lá Envolvente Não é? Pra você que tá sofrendo de amor, vambora, mais uma Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Eu vim falar do meu amor Timidez, deixei pra trás Eu quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim? Sozinho sem você Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor Que sabe? Vai! Diga Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de sonho O amor que te proponho Pouco pra te convencer Tchau Sofrença é garantida Por que saiu assim A minha vida Sozinho sem você Eu te lembra Eu te lembro Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber Sim E o amor que te proponho É louco pra te convencer Hoje eu não sou bom pra beber Hoje eu tô Doente de amor Procurei remédio Procurei remédio na vida nocurna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona escurra Todo amor É com oito amor E a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Aqui em Salvador E quando a noite Se organizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a minha vida 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 Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo E tem que sair Quero ouvir você Sair de que? Se nem sair o rumo Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Vou beber assim Mas não consigo Eu era mulher Toda noite Na boate azul Hoje que eu bebo Até cair Se eu cair Eu continuo bebendo Deitado Essa é boa Chama na canhota Vai Como um anjo Você apareceu Na minha vida Como um anjo Deus abençoe, irmão Reflete de ternura E de paixão Oh, 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 oh Como um anjo Fica de sedução Você atendou Oh, oh, oh Que loucura Você desabrochando Meu coração Que loucura Que loucura Vou entrar em você De malícia Deseja Deseja Por favor Que loucura 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 Só você Tá me a ver feliz Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora e só te amando, por favor Não me deixe só Anjo Quero viver de vez do sonho Você e eu Agora escute o conselho da coleguinha, é o seguinte Se você terminou o seu namoro Você ainda tem um sentimento por ele ou por ela Pega seu celular Liga pra ele, liga pra ela, sem orgulho besta Quando ele ou ela atender, você vai só dizer isso aqui, ó Assim, ó Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que ela é mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afafo e me defendo de você Mas depois me entrego Eu faço o tipo Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá Eu preciso aceitar que não dá Chega de me afim Chega de mentiras Chega de mentiras Chega de mentiras Eu te quero mais que tudo É segundo o seu beijo Trago a minha vida Você fazer o que quiser de mim Quero ouvir você dizer sim Mas que é verdade, é saudade E ainda você pensa muito Mas que é verdade, é saudade E ainda você quer viver Pra Coleguinhas, é o seguinte Essa é do meu tempo Se você souber cantar Porque você já tem mais de 38 anos pra lá, ó Deu 38 Vamos lá Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de Se essa é do seu tempo Oh meu amado Não posso mais viver Não posso mais viver Pois eu te amo Pois eu te amo Tanto Tanto mais do seu tempo 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 Tanto mais deση Tanto mais do seu tempo E toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham e falham Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Só veio no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina velha do mundo é pequeno demais para nós dois Toda noite no meu quarto vem me entorpecer Entorpecer, entorpecer Simone e veneno Simone e veneno Simone e veneno Ai, cacau Simone e veneno Levanta a mão pra dar tchau pra minha senhora Tchau, coleguinhas! Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado, Salvador Deus abençoe vocês Pra terminar legal, canta pra mim É claro que pra mim doeu O lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus Adeus Sem contar o medo que deu Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E ficar refé e nem é mais ver Achei que ia morrer de amor E eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Joga a mão pra terminar Vai! Esquecer você Foi um beijo no amor Acabou Diga! Foi papo E o mirou O coração esperou Não tá mais aqui Vai! Esquecer você Foi um beijo no amor Uma massa O ventana acabou Foi papo Foi papo E o jogo esperou O coração esperou Não tá mais aqui Joga a mãozinha pra cima Manda tchau, coleguinhas! Tchau, Salvador Obrigado! Obrigado! Galera do fundão Galera do meu lado esquerdo Direito Galera aqui da frente Obrigado pelo carinho Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, coleguinhas Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Bonito show, viu? Muita chuva e chuva combina com sofrência, combina com São Pedro, então tá tudo certo. Parque de Exposições aqui há mil, cem mil pessoas coreografando, cantando junto, curtindo essa noite tão especial. E ainda tem mais, viu? Daqui a pouquinho, Raiz Sai Rodada e também Tiago Aquino, ele quer promessa aí nessa noite, encerrando os trabalhos musicais de hoje aqui no Parque de Exposições. Então, continua com a gente, porque tem muita música ainda pra acontecer. Daqui a pouquinho a gente volta lá em Piauú, tem Estaca Zero. Vamos acompanhar aí todo o forró de Léo Macedo e seu grupo. E é isso, minha gente. A gente vai agora pra aquele rapidíssimo intervalo, coisa muito breve, muito rápida, só pra você tomar uma água, levantar e chique as pernas. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu São João na TV. Chegou a sua vez de participar do 20º Festival de Música Educadora FM. E você não pode ficar de fora. Inscrições abertas até 12 de julho. Acesse www.festivaleducadora.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Já tá com saudade do São João, né? Nós sabemos disso. Então, preparamos um programa bem animado, pra você não parar de dançar. Melhores momentos do São João. Domingo, às 5 da tarde. Meu São João é na TVE. Nós estamos aqui, há milhares de anos. E apesar de tudo, continuamos firmes, fortes, em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê. Mas estamos aqui, lutando há muito tempo. E mais do que nunca, contra o tempo. Se ainda existe alguma biodiversidade, é por nossa causa. Se chove na cidade ou no campo, também é por nossa causa. Se a medicina tem onde pesquisar novas curas, é porque estamos aqui. Mas não dá mais pra sermos ignorados. Pra passar a vida com gente, tentando derrubar a gente. Até porque vamos seguir resistindo, firmes, em pé. Porque nós somos a floresta. E a floresta, somos nós. Informação, apuração e um olhar atento para o que acontece no dia a dia da Bahia. TVA Notícias, um jornal com foco no conteúdo e feito de forma leve pra deixar você muito bem informado, com flashes ao vivo de diferentes pontos da cidade. Este é o quarto aumento da gasolina e do diesel em menos de 12 meses. Cultura e esporte também fazem parte da nossa pauta. Querem informação de qualidade? Assistam TVA Notícias. De segunda a sexta, às seis e meia da noite. TVA é sua, é nossa, é da Bahia. A mamãe tá procurando a sua filha, Stephanie Lima. Estamos de volta ao vivo, diretamente aqui do Parque de Exposições. Daqui a pouquinho, Raíssa e a rodada. Tiago Aquino também. Enquanto a gente espera a atração, garantia aqui, as condições técnicas. Estão fazendo a passagem de som, acertando os ajustes finais. E a gente vai fazer aquele giro. Vamos lá em Piauú, a 360 quilômetros de Salvador. Região Cacaueira. A gente que começou mostrando aí o show de Tarcísio da Cordeon. Agora há pouco, Matheus e Cauã apresentaram aí o seu show, Se Melhorar Estraga. E agora, vem, estaca zero, 22 anos de carreira. Léo Macedo tem sempre uma carta na manga, tem sempre uma novidade. É forró, misturado com música pop. Ele sempre atualiza repertório. Tá aí com música de trabalho também, viu? Vai ter São João de novo. É isso mesmo, matando as saudades depois de dois anos. É isso aí, Léo. Vamos pra lá, gente? Vamos acompanhar? Vamos? Então tá certo. Vê o São João na TV. Convite a Bahia Tuz, governo da Bahia. Que festa enorme e gigante é essa, meu Deus do céu. Prazer enorme estar aqui, presente. Cante comigo assim, ó. Pode um ano passar e até mesmo. Pode. Vai. É. A sapatilha 37, eu vou lembrar. Vai. Olha a chuva. Olha o passo da menina, que leve, logo se percebe o seu caminha. O que ela quer é dançar. Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela. Só lembro o número da sapatilha dela. Que de dançar ficou tão velha. Vai. Pode um ano passar e até neva. Pode chover, ela beija. A sapatilha 37, eu vou lembrar. Vai. Pode um ano passar e até neva. Pode chover, ela beija. A sapatilha 37, eu vou lembrar. Puxa o fole, menino. Mas olha o passo da menina, que leve, logo se percebe no seu caminha. O que ela quer é dançar. Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela. Só lembro o número da sapatilha dela. Que de dançar ficou tão velha. Pode um ano passar e até neva. Pode chover, ela beija. A sapatilha 37, eu vou lembrar. Pode passar e até neva. Pode chover, ela beija. A sapatilha 37, eu vou lembrar. Vai. É com você, Claudinho. É com você, Claudinho. Oi, simbora. Quem sabe canta comigo assim, ó. Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. Caminho se conhece, andando, talvez enquanto é bom se perder. Perdido fica perguntando e sai procurando e acha sem saber. Deixa sem tecido, não olha, não vê. Vou mesmo é ter sexto sentido, sai, distraí, espalha bem, querido. Vai. Deixa o protejado e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. De vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando e sai procurando e acha sem saber. Perigo é sentido, não olha, não vê. Bom mesmo é ter sexto sentido, sai, distraí, espalha bem, querido. Vai. Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa, da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine-se ela e assim. Vai. E tome shot, Ipiaú. Vai. Que delícia. Vamos simbóis. Três, vamos lá. Vamos simbóis. Vamos simbóis. Não tem coisa melhor neste mundo do que ficar com você. Vai. Não posso ficar sempre junto, mas podia roteir. Seu carinho tem gosto, gostou, todinho pra mim. Como é que é? E pra fazer a cor da área, de novo, do nosso jeitinho. Vai. Ei, ei. Eu, tu, tu e eu. E você ainda vem me dizer Eu, eu não cuido de você Você pode esperar Eu vou dizer Seu ouvido Quero te amar Simbóis, Piaú Ah, é bom demais te amar Eu, tu, tu e eu Em frente do mar Eu, tu, tu e eu Vai. Chora, seu fã Oi. Eu tenho segredo, menina, cadê tudo bem? A noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando o amor diferente tava nos meus dados Depois passo, pilar no céu Mas tem lá cadê de se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto Me beijou como ninguém Que flutuam nos meus braços Todos os meus planos Nossos segredos Confidência O quê? Sem hesitar Mas é que eu fiz Segredo, menina, cadê tudo bem A noite passada quase que sem jeito Pela madrugada eu ia revelar Foi quando o amor diferente Estava nos meus braços O espaço, pula no céu Mas tem lá cadê de se mudar Eu lembrei das palavras doce Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto Me é bom e me beijou como ninguém Confido esse ano Sem hesitar Puxa o fone, vai, menina Puxa o fone, vai, menina Eu fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir O segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco E até de tanto amar Isso também é algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrendo Eu fui até Natal Eu fui até Natal, Salvador, Paraíba, pra cá Bem belingos, se quase passou mal Eu te fiz sorrir Eu te fiz sorrir Meu pai, meu pai, meu coração Arranca essa dor do meu peito Vai eu não chorar Meu pai, meu coração Arranca essa dor do meu peito Vai eu não chorar Vai! Quero ver quem vai cantar comigo Essa agora aqui, ó Lua minha Vai! Que ilumina Mãos em cima, quero ver, vai! Lua minha Serenigante Quando você Fim Coisa linda Aí, machuca o coração Cheguei Chovia Eu não sabia que alguém ia esperar Olhei Sorria Sorriso doce que faz apaixonar Cheguei Chovia Eu não sabia que alguém ia esperar Olhei Sorria Sorriso doce que faz apaixonar Em meio de um segundo O vida voltou Ah, eu sei que fui polêmico Sei Certo Tenho certeza Não vou mais alugar a um Vai, Té! O que é o que? Visto mais nada Vindo de um coelhado Um olhar que mata Mas se queira o que é A ver essa nada que transforma o pé Tem sujeito comum Canta aí, vai! Lua minha Lua minha Lua minha Lua minha Te ter todinha no eclipse E no portal Lua minha Te ver crescer de novo A chuva de amor Lua minha Serei miguante com a você Se foco Charalueira Cheguei Cheguei Chovia Chovia Eu não sabia Tinha a minha espera Olhei Olhei Sorria Sorriso doce que faz apaixonar Em meio de um segundo Minha vida voltou Ah, eu sei que fui polêmico Sei mais quem sou Se ela me quiser Tenho certeza Não vou mais alugar Misturar exato Tinha a sua mulher Olha que mata Quem não quer A beleza nada Que transforma o pé Sujeito comum Canta aí Lua minha Que ilumina a noite do litoral Lua minha Te ter todinha no eclipse E total Lua minha Te ver crescente nova Cheia de amor Lua minha Serei miguante Quando você Se for Charalueira Vai Cante comigo assim Deixa Eu ia te ver Em minha Quero ver alto Deixa Sempre assim que por último Rir melhor Deixa A vida em sumo Vai dar muitas voltas Talvez Em uma delas Você vai me encontrar Simba Aminagem do Osval Vai E aí Está Eu ia te ver você batendo em minha porta É sempre assim que por último Rir melhor E melhor E melhor De estar A vida em sumo Vai dar muitas voltas Talvez Em uma delas Você vai Encontrar Vai ter De estar Eu ia te ver você batendo em minha porta De estar De estar É sempre assim que por último Rir melhor De estar A vida E se o mundo Vai dar tantas voltas Talvez Em uma delas Você vai Me encontrar E eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não tava ligado Reagir sem perceber Tanto que já tô pensando Eu ia te ver você batendo em minha porta Eu ia te ver você batendo em minha porta Eu ia te ver você batendo em minha porta E essa você Vai cantar comigo Eu já tentei de tudo pra tirar Você que fez da minha vida E aí Faz tanta E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada Eu quero ouvir Desiludido O sol no talo Ouvindo Quando bate essa tarde Vejo a mensagem Da minha porta E a minha porta E a minha proteção de tela E tô ficando na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Eu já tentei de tudo pra tirar Eu já tentei de tudo pra tirar E da minha porta E toda vez que eu lembro de você Tomou outro gole da bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o narcismo Tudo pode assaltar Deixo a mensagem e a moto dela Na minha proteção de tela E tô ligando na minha guela Vontade de ligar Mas sou banqueado de tudo na vida dela Só resto a proteção de tela E tô ligando na minha guela Ouvindo o narcismo Deixo a mensagem e a moto dela Na minha proteção de tela E tô ligando na minha guela Vontade de ligar Mas sou banqueado de tudo na vida dela Só resto a proteção de tela E tô ligando na minha guela É diferente, danse igual Ei! Da caseta no piseiro E sim Esse é nosso, abril! Vai! Pra mim o mundo é cidade E o nordeste é aldeia Eu me apaixonei Pela dançada diva E mantei a sua história viva Um caso de amor Entre a aldeia e o sol Que machuca a terra Por não poder depilar Mas a aldeia já ama Manda caru Deus da chuva Que quando uma beija pode florescê-la Então diz aí, vai! Uma vez por ano Há uma festa especial Tem que a dança nativa Evade a cidade E se faz ter caruaru Muita estrela No céu azul É caro E a aldeia Centeia Na aldeia Corre o forró E a tristeza vai embora E comi uma morena Pra fazer valer a pena E hoje a festa não tem hora Pra acabar A aldeia A aldeia A aldeia Centeia Na aldeia Corre o forró E a tristeza vai embora E embora Uma loira E uma morena Pra fazer valer a pena Não tem hora Pra acabar A aldeia Não se admire Se um diabo Beija a flor E invadir A porta da tua casa Te der um beijo E partir Fui eu que mandei o beijo É pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que salário do céu E se você se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caia no churro Eu choro não pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina E eu gosto de ver É tudo sim E se você se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Quando eu ia viajar Você caia no churro Eu choro não pela estrada Mas o que eu posso fazer Mas o que eu posso fazer Da barata me assina Eu acho que eu me deduzi E se você se lembrar E se você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Eu quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade Sem fim Sem fim Vigar juntinho Dá um cheiro meu Serei sempre seu Vai, vai, vai Imagina a cena Coisa de cinema O raio do sol Nós dois do dilema Lá na beira do cais Sem chuvas Sem chuvas ou temporais Lembrou de mim Bateu vontade Você querendo Dá saudade Também tô a fim Tira essa roupa Azul de cedinho Tô querendo você Pra mim Vai Anjo meu Chega a justiça O cheiro meu Serei sempre seu Anjo meu Chega a justiça O cheiro meu Serei sempre seu Anjo meu Chega a justiça O cheiro meu A gente encaixa A gente completa Vamos fazer de novo Encostar e vamos nessa A gente encaixa A gente completa Vamos fazer de novo Encostar e vamos nessa A gente encaixa A gente completa De novo Encostar e vamos nessa A gente encaixa E aí Salvador Tá aí Estamos de volta Ao vivo aqui do Parque de Exposições Quem está no comando Raíça é rodada Viemos de Piau Que estava lá com o Estaca Zero No seu forrosaço Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais E aqui muito mais forró também Vamos pro palco Vamos de música Meu São João na TV Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Chegui nos passos Do meu pai Com ele eu aprendi A bota no cavalo E tem bom coração Correio atrás de gado Derruba a boi no chão Obrigado meu Deus Chegui nos passos Do meu pai Com ele eu aprendi A bota no cavalo E tem bom coração Correio atrás de gado Uh ooooh 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 Deixa o xarope na batera Bota pra cabeça o vaqueiro Humor Direto de Salvador Tá aí a turma Humor Música Correi atrás de gado, derrubo a mão do chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Peguei nos vasos, no meu bairro eu aprendi A botar do cavalo, beba o coração Correi atrás de gado, porque não safou no garoto Música Vamos! O cafézinho teto, cheiro no mar O sol iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade no coração Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Peguei nos vasos, no meu bairro eu aprendi A botar do cavalo, beba o coração Correi atrás de gado, derrubo a mão do chão Obrigado meu Deus, vou me deixar aqui Peguei nos vasos, no meu bairro eu aprendi A botar do cavalo, beba o coração Correi atrás de gado, derrubo a mão do chão Obrigado meu Deus, segue nos vasos, no meu bairro eu aprendi Quem gosta de vaquejada em Salvador, levante a mão aí Pensando bem, meu bem Sem nada a ver Trazada, beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção É tão escuta no que eu vou Quem gosta de vaquejada, levante a mão Levante a mão e canta Eu venho da roça O meu bairro é fraqueiro Minha mãos é grossa Eu não sou doutor Então tô de engenheiro Não tenho dinheiro Sou doutor comigo, meu cavaleiro Ela escurou o meu peito E nem sei vaqueiro O meu pai é doutor devagadeiro Ela é paz, é bem, eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Puxa, menino 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 Pensando bem, meu bem E a gente não Tem nada a ver Você é brincheza, entrasada, beleza, eu sei porquê Você me dá atenção, então escuta, Salvador Canta pra nós, canta pra nós, vai Eu sou vindo O meu pavor tá querendo, minha voz é grossa Eu não sou vindo todo, então eu fui guerreiro Não perdi, eu sou vindo comigo, eu tava guerreiro Ela escorou no meu peito, tem que ser raqueiro O meu pai é doutor, tem que ser raqueiro Ela é brasileiro, eu não quero, eu só quero é você Só quero você, eu só quero é você Ela escorou no meu peito, tem que ser raqueiro O meu pai é doutor, ela é picapé grosso Eu só quero é você, eu só quero é você E volta pra descer Eu só quero é você Joga mais um do meu repertório, meu querido Bora, bora, bora aí Eita, pô Eu tô em Salvador Puxa Vem, 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 vem Eu tô em Salvador Quando eu quero ser prioridade Era amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não decidir Vai entregar seu coração inteiro só pra mim Fala pra minha cara, que não gosta de uma massa Aquele negócio a gente faz se tudo calma Vem cá, pra gente se amar Toma lá, sou da rede, só Com o pé da parede, só pra dar Comigo, tu vier, com ele, cê perde bem Fazer amor é fácil, quero ver Toma lá, sou da rede, só pra dar Com o pé da parede, só pra dar Com o pé da parede, só pra dar Com o pé da parede, só pra dar Uhul Música 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 O que é que tá acontecendo aí perto dessa mesa aí, hein? Tá tendo confusão aqui do lado da House Milks. Atenção, Samuca, resolva aí, Samuca. Abriu um buraco ali, é nó. Fecha esse buraco aí, senão vou aí resolver. Ei, Marpa, aí eu vou só não. Ei, garoto. Posso seguir, posso seguir? Controla, garoto, vamos. Puxa. Vamos lá! Samuca! Aí! Tô me sentindo carente Ou nunca mais ligou Bateu, salta da gente No quarto, bota no teu Saltado, tá ficando a malvada Tá sentando a malvada Tô sozinha demais Saltado, tá sua voz saliente Falando e der certo Vota mais! Vota mais! Vota mais! Eu gosto quando você joga Com esse lado perigoso Que menino é bom demais Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvido você faz Eu gosto quando você joga Com esse lado perigoso Que menino é bom demais Alô, Bahia, tu já Serra e saia rodada Albino e Salvador É diferente de música Tô me sentindo carente Tô nunca mais Tô ligou Bateu, salta da gente Tocado, bota no teu Saltado, tá ficando a malvada Tá sentado, acham Estourado demais Saltado, tá sua voz saliente Falando e der certo Vota mais! Vota mais! Vota mais! Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Raízo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado perigoso Serra e saia rodada Meu xarope Fala mais um, ofício Qual você? Pra cima, Salvador Pra cima, Salvador Ai, sai a rodada Tira o pé do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Eu não esqueço O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou o chão E olho no olho Coração acelerar E beijar nossos filhos Você vai abandonar Só você, ai Amor, esse estou feliz Com você perto de mim Amor, esse estou... Vai lá, é Salvador Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai com palma e dê Palma e dê Palma e dê Palma e dê Serra e saia rodada, Salvador Eu não esqueço Eu não esqueço E você e o céu Você pensa que é fácil Dizer que acabou o chão E olho no olho E o céu vai acelerar Ação vai acelerar E veia nossos filhos Você vai abandonar Eu sou feliz com você perto de mim Eu sou feliz com você perto de mim Acosta, me acosta Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Ao vivo e salvador Tô aqui bebendo em ombro daquilo Esqueira cerveja e pinha Depois de um diário De novo trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu, o coração prometeu, nunca mais recaí Agora se perdeu nossa indignidade E bateu uma saudade Daquela que o coração arde Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Deixa eu dar um abraço aqui pra galera que vem de Goiânia A galera da Lazy Company Estourado Em Salvador você já pode encontrar a Lazy Company Você quer fazer harmonização? Procura Lazy Company Aí David, estourado Puxa mais um, filho, vai Pau na máquina, garoto Pau na máquina E aí Salvador Bora, 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 bora Canta aí, canta aí Meu coração Meu coração O meu que ele sabe eu sou E eu pensado que era amor Mas ela só queria curtir E volta, bolsão Eu tô viciado Do seu queimado E do seu remalado De amorzinho safado Tem um chá de cama Apeitado Chanta na minha casa E vou te dar um chá veitado Chanta na minha casa E vou te dar um chá veitado Toma, toma, vá-prum, bapu Dentro do seu quarto E toma, toma, vá-prum, bapu Dentro do meu quarto Toma, toma, vá-prum, bapu Toma, tô tomo Toma, toma, vá-prum, bapu Jaminado Toma, toma, vá-prum, bapu Toma o som Ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu pensado que era amor Mas ela só queria curtir, só vai E volta, mozão, eu tô viciado No seu tricado e no seu rebolado De amorzinho e safado Deu um chá de cama bem dado Tanta na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Tanta na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vai pro papo Essa aqui é a versão Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo E ligado e do nada Toma, toma, vai pro papo Toma, 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 toma Tanta na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Tanta na minha casa eu vou te dar o chá bem dado Cadê as meninas da Bahia? 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 Pela rada Esperando pra esfregar a raba Que caraca no mar Só nem dia goada Esperando pra esfregar a raba Que tapa, tapa, tapa Que tapa na raba Olha que tapa Isso é ra, isso é roda Irmã Que tapa, tapa, tapa Que tapa, tapa Olha que tapa Olha que tapa Olha que tapa Olha que tapa Joga Volta pra cima Se eu não me trocar amor por um instante Se pra você eu sou Significante Puxa meu garoto Puxa meu garoto Salvador, canta comigo também Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo que você tá distante Se arrumando de mais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se eu não me trocar amor por um instante Termina comigo assim Se pra você eu sou Significante Termina comigo assim Se eu não me trocar amor por um instante Termina comigo assim Se pra você eu sou Significante Termina comigo assim Isso é ra, isso é roda de Salvador Tô sentindo que você tá distante Se eu não me trocar amor por um instante Termina comigo assim Termina comigo assim Se pra você eu sou Significante Termina comigo assim Se eu não me trocar amor por um instante Se pra você eu sou Significante Termina comigo assim Como eu vou falar pro meu amor Salvador Se ela descobrir Se ela descobrir Puxa meu querido Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Outra que sabe tudo Escondendo lágrimas Chora e não me trocar Chora e não despeço Tô chovendo quente Tô que me derrubando Disfarçando a mente Mas não na frente de quem Pega a mãozinha pra cima Samandou Joga aí Vai, vai Fala pro meu amor Eu tô sobrando Todo mundo Se ela descobrir Eu perco ela É ela Também eu vou falar pro meu amor Eu tô sobrando por amor Porque esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela É ela Se ela descobrir Eu perco ela Chora na despreça Tô chovendo quente Tô que me derrubando Disfarçada a mente Mas não na frente de quem Não atraí ninguém Vocês vai, vai, vai Como eu vou falar Eu tô sobrando por amor E se ela descobrir Se ela descobrir Eu perco ela É ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sobrando por amor E se ela descobrir Eu perco ela É ela Se ela descobrir Tem amores pra vida Que não são pra vida E desse caso Eu e você Somos a prova Viva É com o mês Que o fim Passa na cabeça Aonde que é o belo dia É você escuta pra mim Vem, vem Chega chamando pelo nome Quem falou de amor A boca que falou Te amo Para que acabou Eu torço pra ser A mãozinha pra cima Salvador Canta aí, mano Mesmo que saiu da sua vida E apesar de não valer o ar Que eu tô bebendo Mesmo que você lhe foda-se Salvador A maior saudade De todos os céus Era a pegada do ar Tem amores pra vida Tem amores pra vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso Eu e você Somos a prova Viva Tem amores pra vida E passar na cabeça Até que é o belo dia Esse dia cheio Chega chamando pelo nome Quem falou de amor A boca que falou Te amo Não falar que acabou Eu torço pra sempre E felizmente És Salvador E apesar Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar Mesmo que você lhe foda-se Samadouca Até e vai 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 Amaya Zasté Amaya A saudade de todos os céus Quem é que tá bebendo aqui nessa noite maravilhosa, Salvador? Me diz o que era, significa pra mim Será o morango aqui do Nordeste Se sabe nós ir socar pra dar pé A saudade de todos os céus As batatas da terra Eu quero ouvir Salvador agora, eu quero ouvir Xelão com essa mulher Que é da Bahia que eu toquei E a mãozinha lá pro céu E clara Ai, 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 amor É amor Eu tava contra o sonho quando ela apareceu E os olhos que fascinam logo, estremeceu E meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E você só ganhou o que você plantou Por isso que ele fala que eu sou sonhador E diz o que era, significa pra mim Salão é o morango aqui do Nordeste Se sabe não existe Eu sou cabra da peste Apesar de unir as batatas da terra Com as meninas da Bahia Com as meninas da Bahia eu vou É doce escada pra mim, quero ouvir, vai Amor em Salvador É amor É amor É amor Ai, 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 amor É amor Cabeça que cai É um cidadão, gente O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco em alto bar A mulherada de copo na mão Bequina e fidencial Mostrando foto na sua rede social Cheia de poço, de patroela é das horas Quem sabe cantar o Salvador Canta aí que eu quero ouvir, vai, vai Mais um dono É um cabeça branca Porque novinha na hora da cena E junto com as amigas Coroaram o que aparece Mas o dono da lancha é o que aparece Novinha na hora da cena E junto com as amigas Quem gosta de vaquejada aqui na Bahia? Venha cá, como diz a Bahia, venha cá Puxa aí, vem Vai, uma moda de vaqueiro Pra nós, vai Aô, Salvador Quem sabe cantar comigo, né? A bacia ser feita é minha virtude E o mundo de vaqueiro E o mundo de cada caso Você morre É para o outro, o pastor coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum redor Não pude o corte, nem pide os cabelos Você faz moda, sem ser de poder Seu rosto é perfeito A dez porcentes e brincos Pra quê? Você usa a joia Se a joia é você Eu tenho medo de você E a outra pessoa A nossa apaixonada Pode ver E você Casalzinho apaixonada Alô, David, eu não me chamo, é que eu abro É, que eu venho E você moda E a outra pessoa Pode ver E você moda E a outra pessoa É aqui ou é lá? Oi, 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 oi Tu cortou aqui, né? Vamos fazer o seguinte Vamos animar, Salvador Vai Vamos fazer o seguinte Cadê a mozinha pra cima Batendo na palma da mão, quero ver Filma isso aí, filma isso pra nós Cadê o empresário? Eu vou fazer o seguinte Mozinha lá pra cima Comigo Simbora, Simbora E o gol Eu de Simbora Simbora Tira o pé do chão Salvador O sol já foi embora E o marido da rua chegou É mais uma noite E festa glamourosa Como sempre O marido da Bahia Cadê a galera de Salvador? Nossa paixão é fogo Não vai rádio que falou Não vai estar elétrico Que a canegão já chegou Tomar as contas Não vai resolver E aí que ela bebe A mozinha vai, vai Abrir a careira Que ela quer salvar É a chama da galó Campaia Abrir a careira Que ela quer salvar Chega lá pra cima Salvador Me diz o quê? Simbora Simbora E aí? Simbora 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 Chega pra cima e negar Vamos pra cima e negar Nossa paixão é fogo Não vai já te falou Não vai estar arrotada Que o legal já chegou Tomar os golinhos E resolver E aí que ela bebe A minha galéia Aquela que é sambar É a chama de galó Da Bahia A minha cadeira Aquela que é sambar Cadê a galera de Salvador Pra cima Simbora De novo Pra lá Simbora 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 Eu quero ver, mãozinha lá em cima Na palma, na palma, na palma, na palma Super fantástico amigo, tão bom estar contigo No nosso balão, vamos soar novamente Quem é de Salvador, tira o pé do chão Todas as carotas já sabem E todas as caras do nosso balão Até quem tem mais cidade Quem é que tá feliz, só tá mais difícil Por isso estou Eu também quero viajar Vai, 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 vai Super fantástico, tão malo mágico E o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, tão malo mágico E o mundo fica bem mais divertido Tô feliz, por isso estou Aqui, eu também quero viajar Meu amigo, tão bom estar contigo No nosso balão, vamos soar novamente Canta lá alegremente, mais uma canção Todas as carotas já sabem Meu irmão, tão malo mágico E o mundo fica bem mais divertido Palminha na mão Palminha na mão Palminha na mão Palminha na mão Eu vou já ir embora, viu, Salvador Eu vou embora Eu vou embora E puxa o passeio Aconte o menino Aconte o menino Cozada do terreno Cozada do terreno Cozada do terreno Cozada do terreno Eu vou embora Pro sertão Vou dançar pelo São João Parria com mais mil Vermelhote A tira de granadeiro Cozada do terreno 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 Aê, Salvador Puxa Oio Noce o menino A la ri Oce ao navio Morre pra um male O Rio Pagreú vai despejar o São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio Pagreú vai despejar o São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um beijo, ao contrário do Rio Nadava contra as aguas e desses anvinhos Saia direitinho pro reiás Joravi, laia, laia Eu ia direitinho pro reiás Tentavim, eu perdi o cantinho Valei minhas caçadas Reás que adora de boca, a naranja queijada Surmi ao som do chocalho e acorda com a passada Laia, laia Chega em Salvador, raiz, sai a rodada Serra de setor de espada, terra civilizada Serra de setor de espada, terra civilizada Serra de setor de espada, terra civilizada O candeeiro se apagou Obrigado, Salvador E o barra continuou E o candeeiro Valeu, Baia Tuzza E o barra Salvador Salvador já foi embora Não vou ficar meu pedacinho Tiago aqui não vem agora E vai tocar mais um tiquinho E quando eu é tomar parra Eu não quero sair mais não Quem gostou do sai a rodada Bate na palma da mão Quem gostou do sai a rodada Leva-te as mãos Leva-te as mãos E dá um grita Muito obrigado, Salvador A saideira Vem aí, Tiago Aquino Estourado Vambora Ei Quero ver todo mundo Com a mãozinha pra cima Do jeito que a gente começou Vou terminar Quem é da Bahia Por favor, levanta os braços Levanta os dois braços Os dois braços Os dois Os dois Pro lado Pro outro Pro lado Teu cheiro está grudado No meu cobertor Todo o nome sai Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer a luz Você é pra lá que eu sou Um mole abandido Dizendo Não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Como saudade de mim Deixa louca Tá aí Que lindo São João da Bahia Raíssa é rodada Se apresentando aqui no palco do Parque de Exposições estamos ao vivo meu São João da Bahia aqui na nossa TVE que delícia de show eles que vem aí espalhando o forró por todo o Brasil bacana, legal de ver mais de 10 anos aí de estrada uma média de 35 shows por mês é uma maratona e não deixaram cair o ritmo, realmente bonito show São Pedro deu uma trégua agora a chuva parou e daqui a pouquinho Tiago Aquino com o repertório mais gostoso do Brasil, é assim que ele se apresenta ele que é ferência e com orgulho já mostrou aí os bastidores veio de avião, já está em terra já está aqui do ladinho, já chegou no camarim também, a gente está na expectativa por Tiago Aquino, ele que está estouradíssimo inclusive muitos outros artistas aqui ao longo desses dias cantando hits de milhões que são os hits de Tiago Aquino tem muita música de sucesso a gente está aqui na expectativa de Chip Novo, que é uma música recém lançada ele que também soltou o disco recentemente, disse aos fãs olha, vou deixar isso de presente para vocês curtirem esse São João e no dia 23 de junho ele lançou aí disco novo, viu? a gente está nessa expectativa Casamento Conselado Me Bloqueia a Vida são os hits que certamente não podem faltar no repertório de Tiago Aquino daqui a pouquinho aqui no Parque de Exposições porque a gente só termina quando acaba, minha gente manda aí seu recado diz aonde você está acompanhando a gente a nossa hashtag você já sabe meu São João na TVE a gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo coisa muito breve e daqui a pouquinho a gente volta meu São João na TVE você sabe que ao meio dia você tem encontro comigo no TVE Revista o seu programa de cultura atualidades serviço e muita informação obrigado Raoni boa tarde para você que acabou de sintonizar na TVE e para ficar por dentro de tudo o que rola na capital no interior do estado TVE Revista de segunda a sexta-feira ao meio dia TVE é sua é nossa é da Bahia estou passando para convidar você para uma boa prosa o Bem Viver na TV está vindo aí com mais um episódio inédito olha só no momento agroecológico você vai ver a primeira parte de uma reportagem especial sobre o projeto que está combatendo impactos ambientais no litoral sul de Pernambuco por meio da produção de alimentos saudáveis a advogada e ambientalista Fábia Carvalho fala sobre o racismo ambiental também tem dica de saúde sobre a varíola do macaco então nos vemos em breve até logo um programa que debate temas urgentes e atuais diálogo troca reflexões giro nordeste terça às sete da noite salve salve o Bem Bahia desta semana celebra os 80 anos de Gilberto Passos Gil Moreira tem reportagem sobre a estreia do espetáculo Vira Mundo com o Baleta ECA e a Orquestra Afro-Sinfônica e ainda uma reportagem especial sobre o nosso imortal da Academia Brasileira de Letras o nosso compositor baiano espero por você o que você dá não paga nenhum lanche do seu filho você acha que eu quero boa vida? eu fiz esse filho sozinha? fiz? eu tô cansada, cara eu tô cansada de discutir eu tô cansada de brigar mas eu encontrei informação e defesa para uma pensão justa para os direitos da criança e do adolescente e de todos que precisam de apoio com a Defensoria Pública da Bahia ninguém está só informação, apuração e um olhar atento para o que acontece no dia a dia da Bahia assistam TV Notícias de segunda a sexta às seis e meia da noite a segunda a sexta Estamos de volta ao vivo, diretamente aqui do Parque de Exposições. Eu sou Vânia Dias, conectada a qualquer tempo com você. Está naquele breakzinho, coisa muito rápida. Tiago Aquino já está indo daqui a pouquinho para o palco. A gente está acompanhando aqui a Edbala, que é o nosso cerimonialista, animador de plateia. Ele muito bacana, perguntando aqui às pessoas quem é que torce para o Bahia, quem é que torce para o Vitória. Deixando a galera entusiasmada para não perder a animação, porque ainda tem Tiago Aquino. Ele que fez, só nesse mês de junho, minha gente, 42 shows. Foram 42 cidades, 42 emoções, 42 experiências, 42 engarrafamentos também, como ele próprio disse lá nas redes sociais. Ele que é muito brincalhão, compartilha dos bastidores da rotina dele. Enfim, está aí daqui a pouquinho, trazendo seu repertório de milhões e seus hits de sucesso. Ele que lançou, como eu disse há pouco, no último dia 23, o Pra Bebê Que Nem Opala, o novo disco de trabalho. Chip novo já na boca do povo. E a gente está aqui nessa expectativa, porque vai ter muita sofrência, muito arrocha, para combinar com o nosso cestor. Você que está aí do outro lado da telinha, diz de onde você está acompanhando essa festa de São João, que ainda não terminou, viu? Amanhã tem mais, a partir das 2 da tarde, quem está aqui em Salvador, ou quem está pela Bahia, pretende chegar. 2 da tarde, os portões se abrem, chegue cedo, porque hoje, como vocês também já foram informados, a gente superou a meta, 9h30 da noite, portões fechados, 100 mil pessoas aqui no Parque de Exposições, fazendo essa festa junto com a gente. Está bonita, viu? E eu quero agradecer pela presença, quero agradecer demais pelas TVs que estão retransmitindo com a gente, esse São João, essa festa. Tanto tempo de saudade, 2 anos nessa expectativa, para fazer o 2 pra lá, o 2 pra cá, para chamegar. É, que delícia! Já passaram muitas pessoas por aqui, eu quero relembrar que começamos, mostramos hoje, fomos lá para o sul do estado, mostramos o São João, o São Pedro, aliás, que já é uma tradição em Ipiaú, uma região muito conhecida por ser uma região cacaueira, Ipiaú, que é uma cidadezinha mais friozinha, mas que hoje não choveu, a praça estava lotada, a gente mostrou aí Tarcísio do Acordeon, puxando seu fole, iniciou a noite musical de lá, depois veio o sertanejo, Matheus e Cauã, eles que também já são estourados, são de Itapuranga, Goiás, vieram para cá, para a Bahia, para fazer esse show e Se Melhorar Estraga, que é o nome do álbum de trabalho, então eles fizeram também o repertório do álbum, bonito, show, a gente mostrou, e Estaca Zero fechou a noite por lá. Aqui ainda tem muita coisa para acontecer, muitos momentos especiais, Simone, que pela primeira vez se apresentou sozinha nesse São João, mas que não deixou também a animação cair, o público cantando junto, ela disse uma coisa interessante, viu, disse que baiano tem uma pegada... é alucinante, cintilante, foi cintilante a palavra que ela usou, não sou eu que estou dizendo, não, isso é Simone, que brincou, disse que pegada de baiano é diferente, quem concorda, manda aí, manda seu recado, a hashtag é meu São João na TVE, a gente está ao vivo e só termina quando acaba, daqui a pouquinho o Tiago Aquino no palco, viu, a expectativa é grande por aqui, que bom que a chuva deu uma pausa, até combina, até foi legal, refrescou, mas agora o tempo está firme e segue assim para daqui a pouco mais um showsaço, encerrando a noite de hoje, amanhã, como eu já disse, a gente volta com muitas atrações, muitas novidades, Jonathan Gabriel, Raoni Oliveira, Cris Cambuí estarão aqui mostrando todos os detalhes dessa festa que termina e encerra amanhã, são sete dias de transmissão, a gente prometeu aí e está cumprindo, viu, 50 horas ao vivo na TVE, TV Pública do Estado da Bahia entregando para vocês a maior transmissão dessa festa, que é a tradição no Nordeste, que é tão raiz, que é tão nossa e que faz tanta diferença, faz tanta falta, né, foram dois anos de espera e hoje valeu muito a pena esperar. Isso aí, realização do Governo do Estado da Bahia, através, por meio aí da Superintendência de Fomento ao Turismo, a Bahia Turça, tudo de graça, todos os dias, então amanhã aproveita que é mais um dia, mais uma oportunidade de você se divertir aqui. Bom, já estou ouvindo que os músicos estão posicionados, me parece que Tiago Aquino daqui a pouquinho vai estar no palco, queria que minha... não, chegou ainda, então vamos seguir aqui conversando, batendo papo, eu vou ler aqui as notícias, olha só, tem muita gente interagindo com a gente nas redes sociais, então no YouTube, quero mandar um beijo enorme para mais, assistindo de Valença, Alves Leão acompanhando de Recife, Pernambuco, Gabriel ligado na TVE, de Maceió, Lagoas, olha só, que bacana, minha gente, que bom que vocês estão aí. Bruno Gomes, do Rio de Janeiro, matando a saudade do São João. Robinho Silva, o melhor forró pé de serra é da Bahia. Olha, eu também vou concordar, viu, Robinho, não é por nada não, mas aqui tem um baragodó, tem um negócio diferente, tem dendê, tem muqueca, tem mandioca e tem muita rastapé dos melhores. É por isso que a gente está aqui mostrando a rocha, baião, xodó, tem, tem, olha, tem de tudo. Juliette, que inclusive esteve aqui ontem fazendo sua estreia presencial, o primeiro show de Juliette em Salvador, os cactos alvoraçados garantiram presença, ajudaram a gente aí nessa transmissão, interagiram, foi muito bacana, foi bonito, viu, ela que veio aí toda vestida de, sugerindo no figurino, uma maçã do amor, ela que ontem também liberou mais um single, xodó, música de trabalho nova, primeira vez nas redes, nas plataformas e primeira execução também presencial da música aqui no nosso São João, por isso que a gente está fazendo história. Muitos momentos especiais como o de ontem, como o de Juliette e hoje certamente Tiago Aquino promete brilhar. São quase 4 da manhã e o parque de exposições segue lotado na expectativa dele, viu? Ninguém vai embora, todo mundo querendo festa, ele é de Feira de Santana, tem alguém aí de Feira? Feira de Santana, manda um alô pra gente no nosso Arraiá do Zap, 719626-0307, vou repetir, 719626-0307, você que é de Feira de Santana? É, manda aí seu valor, é isso aí, daqui a pouquinho, Tiago Aquino aqui no palco, ele já chegou, está no camarim, a gente está esperando aí só aquele libera, vamos escutar um pouquinho de Juliette de ontem, enquanto a gente espera, porque foi especial, foi bonito e vale a pena rever. Meu São João, na TVE. É animado, vem, cochila, chega, faz fila, pra dançar e na entrada É proibido, cochila, é proibido, cochila, 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 é proibido, cochila, cochila, A poeira sobe, cochila, cochila, a poeira sobe, o seu adece, a gente vê o seu raiá, 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 mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro, e é bom dinheiro ganhar, e ele deu. É proibido, cochila, 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 é proibido, cochila, 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 O forró daqui é melhor do que o teu, o seu raiá, 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 A entrada tá escrita, é proibido, é proibido A poeira sobe o seu apés, a gente vê o seu arraia O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar Está ganhando o dinheiro Porque ele lembra a entrada que é proibido É proibido Quero teu coelhão, levantar, quero teu coelhão, levantar, quero teu coelhão. E aí, minha gente, muito bem, estamos de volta ao vivo, interrompemos os melhores momentos de Juliette ontem aqui no Parque de Exposições, porque agora ele, ele, Thiago Aquino, e o repertório mais gostoso do Brasil, todo mundo a postos, todo mundo com seu celular já querendo registrar. Esse momento especial, vamos de música, vamos pro palco, vamos lá, meu São João, na TV. Essa aliança não é pro meu dedo. Se eu aceito, se eu aceito, se eu aceito, se eu aceito. Esse cara se eu aceito, se eu aceito, se eu aceito. Gente! Agora eu tenho que sofrer. Tem muito, então, nas joelhas lindas e gostosas. É muito, então, nas joelhas lindas e gostos de mostrar. No野, como quem está? Tu é o que diz? Tão desdoutorando Se Tomás de calma Faz queira De errado Sábado, joga as duas Jogia lá em cima, Sábado Jogia lá em cima, Sábado Jogia lá em cima, Sábado Uhul Uhul Essa aliança não é pro momento Não vai ser pra mim Se eu aceito Esse cara já tem Tudo errado Joga, 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 joga Joga, 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 joga Uhul Esse cara já Já tem Só a minha Jogia lá em cima Jogia lá em cima Não vai ser pra mim Se eu aceito Esse carro já vem pra tudo olhando a luz Pra pra ser aí tudo sem lado Vão de que sobrecalado Felizes para sempre, pra sempre ser largado E aí, se avalece, se avalece Gente, obrigado pelo carinho, obrigado de verdade Mais de cem mil pessoas aqui, que é isso Obrigado pelo carinho imenso Avisa pra toda cidade que o rei do casamento chegou a ver Chegou a ver Bora virar Abandonado dentro de mim Oceano e novecentes 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 Tira mais um peito, fica até aí, velho É claro que pra mim é Nunca doeu te amo E da tua boca me dizendo adeus E se botar medo de eu De não arco pra ninguém Vem cá de refém do que não é mais ver Achei a morte de amor E não ia superar Achei que a morte de amor Joga Salvador Joga Salvador Joga Salvador Joga Salvador E esquecer Não deu pra dar no meio Foi um beijo na mão Pra se apertar Esquecer você Não deu pra dar no meio Foi um beijo na mão Pra se apertar Na mão Foi pago Foi pago, né? Foi pago E o jogo virou Para a cidade se perou Foi pago Foi pago Foi pago Foi pago Foi pago Foi pago Tira mais um beijo na mão Tira mais um beijo na mão Tira mais um beijo na mão Canta Foi pago 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 Quem quiser jogar E quem quiser parar Vai ganhar o clima E o meu coração Ofereça o sócio Pra nossa paixão Meu coração virou Pingo Quem vai ganhar o clima Não merece só pra nossa paixão 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 Canta aí, Salvador, canta Quando você me toca, eu me vejo a pena Suas palavras não me cortam, mas me vejo Eu tô em Salvador, meu Deus 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 Você vai precisar pra te tirar do mundo desse poço Eu vou sombrer, mas eu vou ver Cair, tirado do mundo desse poço Vocês conhecem essa música chamada Chip Novo? É uma das músicas mais linhas que eu já escutei Talvez, cadê? Pensa na preguiça de sair Se comportar como sangue Dá moral pra qualquer oito Pedir o quê? O que era pra achar de todos? E pensa na preguiça de sonhar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso o quê? Pra isso vai ter que passar um papo Com alguém que nem conhece E aí Salvador? Esse dedo na minha cara Salvador é fora, filha! Fora, viola! Fora a saudade Pra que a paz é me exigir E aí, você tem certeza? Quer brincar solteira até, mulher? Oh, vai pensar louco Simbibum, simbibum, simbibum Eu vou ouvir a canção, bora! Bebeza, a preguiça de sair Fala com ela, meu irmão Mal quero Pedir uma corda pra dez Primeira pra cá Já lindou Vem, vem, sai na preguiça de sol Vem, vem, vem Querer fumar seus carros Na hora de chão, calma Na hora de chão Aí você vai ter que pensar Fala com alguém que me reconhece Por isso, leva cinco, cinco, cinco Fazer esse dedo na minha cara Joga, Salvador Joga, Salvador Joga, Salvador E fora, Salvador Pra ter paz Já precisa de signo Vem, 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 sai na preguiça de som Agora a salarização da língua Vai bater na sua mão Pra ver mais a ver se já mexe de novo Cê acha que eu tô perto dobro Agora me engana pra você Perto do meu dobro E aí, cê tem certeza Cê tem certeza, cê tem certeza Cê tem certeza, cê tem certeza Ou tem pensado novo De novo, de novo É o nome da canção, bora! Agora Essa daqui vai pro casal apaixonado, bora! Cê tem certeza, cê tem certeza Cê tem certeza, cê tem certeza Cê tem certeza, cê tem certeza É, 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 é É, 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 é Escreve momentos Ou palavras de amor Já lhe as costas História com você Quando estou sentindo E se você me ouveu E falta a metade Tudo é nada sem você Joga, Salvador Joga, Salvador Joga, Salvador Joga, Salvador Será que o sorriso me abençoe Que eu quero gritar pra esquecer Dez minutos Longe de você É, 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 é Esses néxitos Incluí em você Obrigado Se tivesse pra voltar Há uma briga atrás Não faria nada de pene E a culpa que cê tem É bem pra você Não importa o que cê tem É, 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 é Se eu vou ver o meu segredo e a dor Eu sou uma outra paz, eu não deixo morar Eu quero ver o meu beijinho e chato com o raio E só câmbio, eu dou paz da voz Se eu vou ver o meu segredo e a dor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quanto tempo faz na última vez Quando eu acredito perdendo o casal em meu Deus Se eu vou ver o meu segredo e a dor Depois não dava mais a dor E na sua mão, ela entrou Você me chamou, mas eu sei Se eu vou ver o meu segredo e a dor Eu vou ver o meu segredo e a dor Eu vou ver o meu segredo e a dor Eu vou ver o meu segredo e a dor Hoje eu vou ver o meu segredo e a dor Hoje eu vou ver o meu segredo e a dor Eu vou ver o meu segredo e a dor Eu vou ver o meu segredo e a dor Ela saiu da frente Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor, o pote que matou No ar, no café, abri uma cerveja Pra ver se eu acredito em quem Esse é o pão da sala vazia Você que está sobrando, a briga de presente Vem segurando a chave Você cobra aqui, inscrito no canto da gente Pra mim, diz o casamento Se me explica agora, fez o quê? Fez a fechada em casa, não Não vai ter sentido Fazer sorriso em um cabelo Por eu tô feliz, por você tá feliz Não vai ter sentido, por você tá feliz Vem segurando a chave Se partilhar só de ficar feliz Vem segurando a chave Vem segurando a chave Fazer sorriso em casa, não vai ter sentido, por você tá feliz Vem segurando a chave Fazer sorriso em casa, não vai ter sentido, por você tá feliz Fazer sorriso em casa, não vai ter sentido, por você tá feliz Vem segurando a chave Pra provar a luz Que quem perdeu foi Faz o som Faz o som Faz o som Faz a natureza do volante Traz dois Seja a bola do volante Jora do bastante Não esquece Antes Localização Criota Descimações Que quer me dar Posso a outra De verdade Seja aprovado Que perdão foi Deixa, deixa Deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Obrigado, meu amor Já sai saudade Deixa do volante Traz, deixa Deixa do volante Traz, deixa do volante Deixa, deixa do volante Só o volante Não esquece Antes De ele Bora, dá, 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 dá Bora mais Hoje eu fui feliz, porque eu sou agora O amor mal acabar, já acaba com a gente A ausência é pior do que cerveja queijo Pode assassinar, mas ela não volta Vamos lá, porque mas eu errei Quando era pra amar, não amei Deixando ela sozinha A boca dela se acostumou em causa Joga, 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 joga É o teatro que há, o teatro que faz Eu acordar, o amor é grande E sobra a escravo da vida Sem a salva do ar e tudo É o teatro que há, o teatro que faz Eu acordar, o amor é grande E sobra a escravo da vida A saudade, joga, joga, joga É o teatro que há, o teatro que faz Eu acordar, o amor é grande E sobra a escravo da vida Essa é a saudade, crua e crua Para mais uma, para mais uma, para mais uma, para mais uma Quem nunca me lembrar Quando tocou aquela bola, deu três tapas de palco Quem nunca mudou essas dicas Quando turmin tava na porta de limar E já tinha salado Esse momento me arrou Hoje, só tinha uma mensagem dizendo Você tá louco? Tô louco Pra gente votar, você vai ter que dar seguidor Até a próxima vida Você pega com esse doido aí Você pensa que é Até a próxima vida Você pega com esse doido aí Você nem pensa em mim Até a próxima vida Você pega com esse doido aí Você nem pensa em mim Até a próxima vida Você pega com esse doido aí Você nem pensa em mim Viva, 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 v Bom dia, Marquinhos. O seu carinho teria fé bom. O que ela teria de deixar, Fazendo que se ela te ama, Não aproveita pela bênção do lugar, E eu não sei. Eu não sei, Marquinhos. Não me separa, Respeita a sua namorada, Agarra essa eternidade, Agarra essa eternidade, E eu não vou gostar de ser. Se enxergar que nem brilhos, E ela é rara, É hora de parar, Com a preservação, Agarra essa mulher, É hora de parar, E ela é rara, E ela é rara, E ela é rara, É hora de parar, Oh, oh, oh! Se enxergar que nem brilhos, E ela é rara, É hora de parar, É hora de parar, É hora de parar, É hora de parar, Talvez, Se eu não te amo mais, Ah, Mas só mesmo. Não sei, É que bloquei a saudade, Que eu tô sentindo da gente, Como eu queria, Com meu coração, Com seu celular, Sem rede, Pra quê? Pra eu me tocar, Te esquecer, Pra essa saudade da treva, Para me fazer, Elbamendo sermena, Pra eu me tocar, Com teu amor e você, Pra eu me tocar, E te esquecer, Pra essa saudade da treva, Muir te olhar, Sem ver te querem, Agora não chega, mas tem a nossa vida Rapaz, ó Eu sou muito de misturar as coisas Mas já vou tempo pra cá Porque fenômeno é isso aí, né? A gente tem um fenômeno agora Que é Nivaldo Martins Vocês já ouviram falar, né? Top de Martins A gente não gosta de misturar Rapaz, vou misturar Quando é bom a gente coloca no repertório Não é não, Paulinho O Nivaldo também O Nivaldo passou de um milhão aí É E aí Senhor do Dogão, rebeta Uhul Dançais não me aceitem pra casa Já que não posso se ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, vem pra já Você não deu valor, nunca se importou Mas se que hoje nós, amor acabou Já fui deu pra mim, eu vou meter um pouco Não importa o que diga, eu não vou voltar Não importa o que diga, eu não vou voltar Vem acabar essa noite, essa noite Vem acabar essa noite Vem, mulher Vem acabar essa noite Eu disse, vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Essa noite Sim, sim, sim Bora, né? Deus faz dormir, aceitando a casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou baixinho, segura a baixinha É só a polícia militar aqui na frente do palco Pra gente ler, gente Paz, que é isso Deixa eu abrir até resolver esse negócio aí Vou dar um beijo especial Parceiro Diogo Medrado, obrigado pelo carinho Mário Paim também tá aí, marcando a presença junto com a gente Toda a galera da Bahia Tuz Ah, tá confirmado o Tiago Aquino no Salvador Fest É 18 de setembro Eita Também que vai curtir aí o Tiago Aquino nas 10 horas de Arrocha não gritando Eu disse, tem cabaré essa noite Eita, eita Aí, Guarana Vem cabaré essa noite Aí, Jorge, agora Ele pega os lindos dele aí Aí tá todo ele Vem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Vem cabaré essa noite Aí, aí Aí Que lindeza Tiago Aquino arrasando E o público ali junto, viu Não tem cansaço certo E bora fechar aí esses sete dias de maior São João da Bahia com chave de ouro Bora Bora, porque daqui a pouquinho tem mais Duas da tarde os portões se abrem E a partir das seis da noite a gente volta ao vivo Mostrando as atrações de daqui a pouquinho de logo mais Pissirico, Flávio José, Luan Santana, Carlinhos Brau, Murilo Ruff, Daniela Mercury E muito mais Vem curtir meu São João na TVE Agora a gente vai dar aquela descansada Porque amanhã Amanhã não, né gente É daqui a pouco Eu tenho falado amanhã, amanhã Amanhã é hoje Hoje é sábado E a gente tem aí Chegou e fez a mãozinha assim Como é que a mãozinha Vai vir lá pra cá E o rapaz 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 E a gente tem aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto